Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui hoje, pessoal, pra começar uma série que vocês pediram muito depois que eu gravei o Bowser's Fury, né? Que é o Super Mario Odyssey. E eu tô aqui na tela de configuração, eu acredito, né? Pra gente configurar o jogo. Tem aqui o modo Start e o modo Start com o modo Assistente ali, né? Aliás, não é modo, né? Tem o Start e o Start com o modo Assistente. Neste modo, você será guiado em seu caminho... Alguma coisa ali sobre cair. Não, não vamos com Assistente. Vamos sem Assistente. Vamos na garra, tá? Vamos sem Assistente. Muito bem, vamos começar a série hoje. Nos céus, acima do castelo da Peach. Nossa, a bola de fogo dele virou um cometa ali, né? E tá lá novamente a disputa pelo castelo da Peach, pela Peach, pelo reinado aqui do reino cogumelo, né? Nossa! O Mario tomou uma cartolada ali, galera, e voou pra longe. Ficou ali só o... O chapéu dele ali, o boné, né? Nossa! Agora é minha hora de casar com a Peach. Por que ele quer casar com a Peach, cara? Ih! Não, aí eu fiquei triste. Rasgou a boininha do Mario. Tem uma cartola voadora ali, gente. Pegou ali o... O resto... Da boina do Mario. Essa cartola é a cartola que vai nos ajudar, né? Na verdade. Precisa me mexer? Não sei. Tô apertando aqui. Ah, preciso, preciso, preciso. Vamos lá. Aperto o B pra pular. Saiu correndo. Tá salvando, tá? Temos mais ou menos acesso já ao jogo, né? Antes de começar aqui, deixa eu ver uma coisa, galera. Opções. Idiomas aqui. Nunca tem português. Nunca tem português. Obrigado, Nintendo. Obrigado. Por pagar 300 reais no jogo e não ter português. Obrigado, Nintendo. Vamos lá. Enfim. Simbora. Ali falar com a cartolinha, minha gente. Vamos lá. Imagino que em todo... Como todo jogo Mario, você segura aqui o botão Y e ele sai correndo, né? Aliás, tem que controlar a câmera ao mesmo tempo aqui também, que a câmera não vai virando automaticamente. Não, ele não corre, não. Nesse Mario aqui eu tô segurando, mas ele não corre, não. Hum? 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 Ah, me desculpe. Sai correndo daquele jeito. Hum? Eu ainda não entendi muito bem, né? O que ele quis dizer depois. Nossa, eu acho que é você estar na ilha do chapéu. Ilha do chapéu. Reino do chapéu, aliás, né? Alguma coisa assim. Fomos atacados pelo mesmo monstro ali, o Bowser, né? Ele quer encontrar a irmã dele, a irmãzinha dele, a irmãzinha dele, que tá ali. Ah, era a coroazinha que tava ali, o... O negocinho que tava lá com a Peach. É realmente seu lugar que tá bem destruído, meu amigo. Tem vida preto e branco. Tem vida preto e branco, tudo ruim. Certo. Ah, entendi. É... O topo daquela... Daquele chapéu lá, gigante, tá sendo guardado pelo monstro, né? Que é o Bowser. Vai lá, ajuda a irmãzinha dele e a Peach, as duas ao mesmo tempo. O Mario não gostou. Não é seu estilo? Que tal isso? Virou o Borezinho do Mar ali com olhos agora. Cap, é... Agora está em sua companhia, né? Alguma coisa assim. Cara, olha que legal. Olha só. Tente... Tente me jogar com o Y. Dá pra gente jogar ele, ó. Calma aí. Dá pra fazer isso aqui também, galera, ó. Aí ele fica girando, ó. E não só isso. Se você segurar o botão, ele fica lá um tempinho. Dá pra usar ele pra pular, ó. Esse jogo aqui, ó. Eu já vi esse comecinho. Apenas esse comecinho aqui numa outra conta que eu tenho. Eu entrei só pra ver como é que tava o jogo aqui. O começo, sabe? Mais ou menos. Mas a partir daqui eu já não sei mais nada, galera. Vai ser tudo novidade. Eu sempre faço isso. Eu sempre vejo só o comecinho do jogo. Só pra ver se tá funcionando tudo direito. E depois eu gravo pra vocês diretamente, né? Certo. Muito bem. Tá falando pra jogar. Ah! Dá pra jogar aqui. Olha lá. Ele arranca ali os troncos. Muito bem. Vamos pegar tudo. Aliás, daria pra eu ter testado pra ver se ele pegava com o chapéuzinho, né? Parece que esse chapéu aí vai ser bem útil, hein? Muito bem. Vamos ver. O Mario tem aqui a famosa bundada, né? Tem aqui o pulo. O que mais que você faz, Mario? Deixa eu ver aqui. Aqui ajeita a câmera. Entendi. O que mais? O que mais? O que mais? Acho que é só. Aliás, se eu jogar o chapéuzinho nesse negocinho... Ah, ele acende, ó. Legal. Ele acende aqui, ó. O que se eu acender? Tudo. Não acontece nada. Meu belo airship seria... Airship seria navio voador? Sei lá. Está destruído. Está tudo destruído. Tem que consertar pra ele? Acho que não, né? Não tem nada a ver, galera. Bom, eu não sei bem pra onde tem que ir, porque eu não joguei o game. Além dessa parte aqui. Então vamos ver. Vamos descobrir. Subindo aqui. Pegou as moedinhas. Vambora, amigão. Ele quebra as caixas também. Bacana. Tem um pôster. Pôster do Bowser. Ah, é o casamento dele com a Peach, ó. Interessante. Vamos quebrar aqui. Não, tem que, na verdade, girar antes de jogar ele. Dá pra acender aqui também, né? Mas se acender tudo, vai ganhar alguma coisa? Sei lá. Ó, tem outras aqui pra acender. Enfim, esse negócio de acender. Se for alguma coisa extra, a gente vê depois. Não sei, meu parça. O que está acontecendo contigo? Apertar o A pra falar. Certo, ele falou que pode virar o monstro, a fera lá em cima, né? Que é o Bowser. Vambora. Puxou aqui. Criou-se uma ponte. Aliás, tem um negocinho aqui que eu fiz quando eu estava testando o jogo. A partir daqui... A partir daqui não. A partir lá de trás já eu não sei, né, galera? Já não sei o que vai acontecer. Mas eu tinha feito uns testes de comando, né? Por exemplo, eu vi que se eu me jogar aqui... Cadê? É assim? Eu sei que o Mario sai rolando, cara. Como é que faz? Ah, não. Agora eu vou querer fazer. Agora eu quero fazer. Espera aí. Não é assim. Calma aí, galera. Como é que é que você sai rolando, Mario? Eu já sei que é pra jogar o negócio. Fica tranquilo aí. Calma aí. Não. Eu acho que tem que apertar ao mesmo tempo que eu tô correndo. Será? Espera aí. Ah, galera. Eu não vou conseguir fazer agora. Assim. Aí. Consegui. É isso aí, ó. Ele sai rolando. Quase que eu caí. Sai. O que é isso? São goombas de ouro. Olha só. Pegamos um coração. Ah, ele tem corações. Tá marcando três ali. Primeiro jogo que o... Ah, menu. Mapa. Um mapa aqui também. Legal. Caraca, parece tipo um manual do jogo, né? Um manual. Um manual do jogo. Vamos lá. Dá pra entrar? Dá pra entrar. Certo. Ice Top Hat Tower. Não, Ice não. É Inside Top Hat Tower. Ok. Vamos lá. Parece que essa aqui... Seria a primeira fase? Talvez, né? Outra coisa. Pra que servem as moedinhas aqui nesse... Nesse Mario aqui? Ok. 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 O Mario vir... Vai virar um sapo? Acho que ele vai virar... Se bem... Eu acho que ele vai virar um sapo. Porque eu já vi lá alguns vídeos... Alguns vídeos não. Vi algumas cenas lá. De alguns vídeos, né? Que ele virava dinossauro no jogo, né? Então eu acho que ele vai virar um sapo. Ele virou um sapo, cara. Um sapo, Mario. Você que capturou... Um sapo. Não, nós não capturamos. Nós viramos um sapo. Nossa! Ele pula muito alto, galera. Dash. O que é esse dash aí? Ah, tá. Peraí. Tem que movimentar. E apertar o Y. O dash eu não entendi muito bem, não. Caraca, galera. Viramos um sapo. Mario sapo. Aliás, ele tem a bundada? Não tem a bundada. Lá em cima tem alguma coisa... Ó, tem coisa ali, ó. Como é que eu subo ali? Será que dá pra subir? Vamos voltar aqui com o sapinho. Ô, sabia que tinha alguma coisa aqui, ó. Então, parece ser só dinheiro. Moedas, aparentemente, né? De trás não tem nada. Tudo bem? Vambora. Vamos lá. Vamos subir. Subiu. Boa. Lá vem os Goombas. O que é esse dash aí? Ah, ele pula em cima dos Goombas. Quando tá perto. Legal, galera. Gostei. Botei outros sapos ali. Olha, o dinheiro... As moedinhas nesse jogo do Mario aqui... Parece ser importante. Porque a gente pega muito delas o tempo inteiro, né? Tudo bem que todo jogo do Mario tem muita moeda. Mas nesse aqui tá parecendo ser importante, porque ela parece ter uma contagem infinita ali. Vamos lá. Não vou ficar derrotando todos os Goombas, não. Coração. Será que é a moeda que vai curar a vida? Tô conseguindo quebrar aqui. Pronto. Bom, vamos subir. Vamos subir. Espera aí. Deixa eu pegar pelo menos esse aqui que tá no caminho, né? Pronto. Dash. Como é que é esse dash aí? Consigo quebrar a caixa? Não consigo quebrar a caixa. Apertar RL para retornar ao modo normal. Entendeu. Só que antes de retornar ao modo normal, amigão... Jogos do Mario sempre tem segredos. Deixa eu ver se tem algo escondido aqui pra gente pegar, né? Com um sapo. Parece que não. Vamos lá. Voltamos ao normal. O sapinho ficou ali sem entender nada. Coitado. O que é isso aqui? Baú do tesouro. Aumentou o nosso coração pra seis? Acho que aumentou pra seis, galera. Aqui acho que ele vai apagar o fogo. Quer ver? Não, Mario. Desculpa, Mario. Desculpa. Desculpa. Para de correr. Ele ficou todo queimado. Calma aí, Mario. Isso. Apaga o fogo, ó. Beleza. Vamos nessa. Conhecendo o jogo, galera. Conhecendo o jogo. Certo. E aqui... Top Hat Tower. Ah, lá era inside. E aqui é fora, né? Do Top Hat Tower. Esse monstro arruinou tudo. Esse monstro arruinou tudo. O reino do chapéu. Desgra... Desgra... Desgraçou o reino do chapéu. Deixa eu ver se tem alguma coisa pro lado de cá. Tipo de porta aqui que não dá pra acessar. Foi interrompida, né? Eu tô girando aqui só pra ver se tem alguma coisa, galera. Que eu gosto de investigar os lugares. Eu tenho... Eu tenho um pequeno problema que eu gosto de ficar jogando os jogos do Mario segurando o Y porque ele corre. Geralmente ele corre, né? Só que esse aqui eu tô vendo que ele não corre. Ele só serve pra jogar o chapéu. Aí eu fico segurando o Y e o chapéu fica lá esperando lá. Outra ação minha, né? Chegamos. Quem são esses? Quem são esses? Bru... 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 É, Bru... 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 Deus... Vamos enfrentar esses carinhas aí? Parece que sim. Parece que é a primeira batalha. Vai, vai, vai. Pula a cabeça dele. Pula a cabeça dele, Mario. Sai. Pô, ele tá ali. Vai, Mario Boa Vai, Mario, vai, Mario Vai, Mario Boa Ih, duas pancadinhas ele já Já pediu a Rego Aqui tem que jogar o chapéu Tem que jogar o chapéu Ah, pra se movimentar Fez uma ligação ali Como se fosse um pote de energia Nossa, o jogo começou agora, galera Isso aí foi tipo só a introdução Super Mario Odyssey Por enquanto tá legal, hein Cascade Kingdom Ósseos Fall O Mario ali O Mario estilo Eletricidade ali Correndo pelos fios ali Pelos postes de eletricidade Nosso primeiro poder da lua Nosso primeiro poder da lua Muito bem Aqui, galera Bom, a maioria dos Marios Geralmente é estrela Ou só esfelinos, né Aqui vamos ver o que é Ó, já tô vendo que tem uma Missão Aqui que a gente vai ter que capturar Esses Negocinhos ali De roxos, né Essas Moedinhas roxas ali, né Waterfall Basing O que é isso aqui? Vira uma nuvem Aqui dá pra destruir? Não Pera lá Dá pra usar pro Mario pular Calma aí Na verdade eu acho que eu entendi Teria que jogar aqui E pular em cima dele Exatamente Belezinha É aqui aquele cachorrinho Que tem em todos os jogos do Mario E eu virei ele Eu virei ele Ha, ha, ha Calma aí, calma aí, calma aí Ih, ele destruiu a coisa errada Pera aí, amigão Vamos lá Como é que eu faço? Como é que eu faço, galera? Ah, ele vai na direção Ah, entendi Ele vai na direção contrária Tô aqui Pera aí Ah, tem até Nossa, raposa Tinha até a setinha ali Prontinho E ali está uma banana Uma banana ou uma lua? Parece uma banana Vamos ver o que que é É uma banana ou é uma lua? Acho que é lua, né Isso Você pegou uma lua É uma lua Não é uma banana não, gente Parecia uma banana Multimun Atop The Falls Tem até um chefe lá em cima Certo, nós encontramos O Poder da Lua, né Tudo bem Tudo bem Aliás, deixa eu ver uma coisa O mapa Ele aponta onde é o nosso próximo objetivo Pelo que eu estou vendo Mas, obviamente Por ser um mundo aberto Nós não precisamos seguir o que ele está pedindo para fazer, tá Nós podemos fazer o que nós quisermos fazer no mundo aberto Aliás, o Mario pode escalar aqui esse negócio Eu não sei se tem alguma coisa aqui não Mas ele está escalando aí É um poste Bom, daqui pelo menos deu para ver que tem moedinhas roxas ali Do lado de cá se escondendo Então deixa eu Ir lá pegar Vamos lá Essas moedinhas Eu estou chamando de moeda, tá Eu não sei bem se é moeda não Mas essas moedinhas roxas aí devem ser tipo as moedas vermelhas do Mario 64, né Que a gente ganha uma estrela depois de coletar 8 Nesse caso aqui são Ué, saiu uma Saiu um negocinho aqui do Mario Gato Deve ser tipo as moedinhas vermelhas que depois completam 8 Nesse caso aqui acho que são 50, né A gente vai ganhar um poder da lua Aliás, aqui ó Tem um símbolo, ó De uma tartaruga Rumba Ah, é como se fosse algo histórico, né Aliás, será que dá para quebrar? Dá para quebrar Mas na verdade é com o bichão ali, ó O bichão ali consegue quebrar Sai bichão, fica na tua aí Aqui não tem nada Vamos explorar bem aqui, galera Quero explorar tudo Tudo, tudo, tudo O Mario pode entrar na água, deixa eu ver Vou me arriscar aqui Pode entrar na água Beleza, tranquilo Só para saber E aí, pássaro? Aliás, será que dá para virar um pássaro? Ei, perdi minha chance de tentar virar Deixa eu ver se ele volta Não, não volta, não Eu ia testar para ver se dava para virar um pássaro, né Não vai voltar, não Vamos continuar, vamos continuar Sai, bicho A tela fica molhada aqui Por conta da cachoeira aqui, ó Tô gostando, galera Mario Odyssey, tô gostando aqui Ali, aquilo que nós estávamos procurando Apenas um modelo velho Certo, tem um globo ali Ele falou para a gente interagir com o globo Amigão, pera aí que a gente já vai interagir com o globo Quero ver os segredos deste mundo Antes de fazer qualquer coisa Certo, não tem segredos Não por agora Vamos lá, vamos jogar aqui no globo de ouro Como está pedindo Hum, olha que interessante Eu acho que seria tipo Reunir Nada aconteceu? Aquele poder da lua Parece dar ao navio aqui Energia, né Não deu energia o bastante, na verdade Perdão Certo, temos que encontrar mais Por aqui, né Ao arredor Precisamos de mais quatro Que no caso ali já Cadê? Tinha um lugar aqui que estava marcando Que eram cinco Ah, é embaixo do dinheiro lá, galera Embaixo do dinheiro marca lá Que é para coletar cinco, né Muito bem Vamos continuar a exploração Que é o que eu quero fazer, na verdade Eu quero explorar tudo Passagens secretas Mundos secretos Coisas secretas Tudo secreto Pronto, coração Voltei para o seis Quebra Mario Quebra aí Tá difícil, hein Vamos ver se tem alguma coisa aqui do lado de cá Ah, peraí A câmera só poderia ser um pouquinho mais rápida, né Ó, tem mais moeda roxa aqui Na verdade eu estou achando que esses postes aqui Espalhados Esses É parecer um poste, né É para ver onde está as moedas roxas Justamente Justamente para isso, né Tem uma visão aqui geral da área, ó Dá para ver onde tem mais moedas roxas Por exemplo, ali em cima Tem uma bandeira ali em cima também Tá Já tem um plano traçado aqui Para a gente conseguir chegar ali do outro lado Vem, é chapéu da sorte Esse aqui é o chapéu da sorte, né Jogou Oh, era para ter Pular Apertei para pular, gente Aliás, os frames estão caindo bastante Está com um delay gigantesco, galera Calma aí Peraí Ih, não chega Não vai ser o suficiente Não vai ser o suficiente Mesmo com o meu plano aí Não vai dar certo Como é que eu vou chegar ali? Só se tiver outro cachorrão aqui, né É, tem outro cachorrão ali mesmo Mário Sobe aí, amigo Obrigado Ah lá, são 50 Ahn Será que vai ter um jeito de trazer o cachorrão até ali? Estou chamando de cachorrão o bichão aqui, né Parece um cachorro Em cima não tem nada Não, não, não Peguei ele Ih, o que eu fiz? Achei que eu tinha batido no maior ali Vamos lá Será que eu tenho que bater no maior, galera? Vou bater no maior, hein Eu bati no maior Sai da frente dele Sai da frente dele Já vi que esse aqui dá pra pegar outra coisa ali atrás, ó Opa Mais uma bananinha da lua É a banana da lua Poder da lua, galera Jump through the rocks Vou bater no grandão ali de novo Grandão Vou ter que bater em tu Pera aí Fazer meio que um Bola de bilhar aqui Toma Grandão, agora é contigo Vem, grandão Vem, grandão Virei o grandão Ê Ha, 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 garoto Virei o grandão Pera aí que eu vou quebrar é tudo Só que agora Eu não entendi Como é que eu vou chegar ali do outro lado, galera Agora a minha chance de tentar virar um pássaro Ai, eu não viro pássaro Ih, eu não viro pássaro Não, pera aí Eu tenho que virar pássaro sim Como é que eu vou chegar ali do outro lado? Só se eu virar um pássaro Faz sentido Eu preciso virar um pássaro Eu quero virar um pássaro Vamos lá, vamos ver Ó, tem mais pássaros aqui Mais chances de eu tentar virar um pássaro Não sei se é possível, galera Não, não é possível Nós vamos virar um tiranossauro rex, na verdade Bichão tá dormindo Mario, cuidado Isso aí é um tiranossauro Cuidado, Mario Viramos um tiranossauro Mario, o tiranomário O que ele faz? O que ele faz? O que ele faz? Ele só anda e destrói coisas, galera É isso que ele... Esse é o poder dele Andar e destruir coisas É isso que... É, se bem que ele faz isso nos filmes, né? Então Vamos lá Vamos quebrar... Tchudo Aliás, só não vamos quebrar a escadinha Senão eu não consigo voltar Caso eu precise, né? Isso aqui pode quebrar Porque a gente não vai usar de novo Já peguei as moedas ali E agora você vai ir até ali Para eu pegar as moedas Ele não pula, né? Tchê, será que era assim que era para pegar as moedas? Tchê Será que era assim que era para pegar as moedas, raposa? Ele não pula Peraí, peraí, peraí Dá para escalar ele? Dá para escalar ele? Não dá Ih, galera Como é que eu vou subir aqui agora? Eu destruí a... Eu acho que não era para ter destruído Ainda bem que eu não destruí a escadinha, né? Porque senão como é que eu subi aqui? Bom, daria para subir com o chapéuzinho Ô, tirando o Rex Aí, corda, amigo Não é hora de dormir, não Ele pode enfrentar as bolinhas aqui? Pode enfrentar as bolinhas, ó Tirando o Rex Tá, para alguma coisa você vai servir Né? Eu só ainda não sei o para quê Destruiu ali todos os inimigos Será que ele pega as moedas? Ele pega as moedas Então torna tudo mais fácil aqui, ó Não precisamos mais disso Aquela ali eu vou ter que pegar sozinho E eu acho que ele Pode servir para quebrar isso aqui também Exatamente Passagem secreta Tirando o Rex E aqui em cima dá para cair lá embaixo, ó Toma, bolinha Ah, tem tempo O tempo com ele está acabando Bom, eu acho que Não tem nada especial aqui Para fazer com o Tirar o Nossauro Rex, né? Aparentemente, né? Não é bem isso que eu estou tentando fazer, não Ok Ainda não vou colocar o poder da lua ali, galera Porque eu quero pegar mais dos poderes da lua Aliás, será que tem alguma Bloquinha aqui para subir? Aqueles bloquinhos invisíveis Escondidos? Não Como é que será que eu vou subir ali? Daqui para lá não dá para pular, né? Mesmo que eu jogo chapéu Bom, de algum jeito a gente vai dar para fazer isso aí Pode não ser agora Mas em algum momento isso vai acontecer Aliás, eu estou vendo Ah, aqui tem alguma coisa, ó Tem alguma coisa aqui embaixo Tem alguma coisa aqui embaixo O que é isso? Uma mola? Uma mola Espera aí, galera Ô, Rexauro Vem aqui, amigo Vem aqui, vem aqui Vamos quebrar, vamos quebrar isso aqui Eu falei que não ia quebrar, mas vamos quebrar Tem alguma mola aqui embaixo Ô, Rexauro Olha lá, Rexauro Eu até achei mais coisas novas Tirando o Mario Rexauro Tirando o Rex Vários apelidos ele tem Maneiros até Sobe, tirando o Max Pronto, fica aí Mais moedinhas Bom Vai ter muito o que fazer com ele Na verdade, eu estava vindo para cá, ó, galera Para ver se tem alguma coisa aqui no canto, ó Observei que tem uma Tem alguma passagem aqui, ó Passagem segura Passagem não segura Não dá para quebrar Na verdade, não fez muito sentido isso aqui Pegou Obrigado Ah, saímos do outro lado em cima Obrigadinho Stone Bridge Ponte de pedra Ponte de pedra Ponte de pedra Peraí Ui Ainda bem que você não caiu Deixa eu ver ali embaixo se tem alguma coisa Parece que não, galera Então vamos embora Certo Aqui no meio também não parece não ter nada Além de moedas invisíveis Tem moedinhas ali do lado, ó Que era bem lá no começo Eu não vou voltar a pegar agora não, galera Vai dar trabalho Eu pego depois, tá? Vamos lá Vamos continuar Entrou no canto Ah Já entendi A gente vai jogar o Mario 2D agora Ok, já entendi Tem granas Isso aqui é para dar uma nostalgia, né? Na galera que está jogando o game Beleza Opa Está com cara de Tem alguma coisa, hein? Ou não? O raposo é muito esperto Se bem que estava bem na cara, né? Mais uma Mais uma lua, né? Behind the waterfall Atrás da cachoeira Atrás da cachoeira Ok, chegamos no topo Saiu ali Muito bem Deixa eu jogar ali o chapéu Fossils fall Hades Hades Hides Sei lá Tem um coração aqui Sobe, Mario Coração rei Aqui, ó É o rei dos corações Pega o bichão Senão ele vai Pegar a gente E olha lá Se ele Se ele Atacar a gente Na forma Também Também nos ataca, né? Tira a nossa forma Toma aí, amiguinho Pra ver se tem alguma coisa Aqui na cabeça do fóssil É um fóssil de dinossauro gigante Sai daqui, monstrão Olha os pássaros Vira o pássaro Vira o pássaro Vira Não dá pra virar o pássaro, galera Certo Chegamos no topo Eita 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 O que é isso? Você disse que precisava de um reparo Não sei o que Blá, blá Navio? Vira o pássaro Vira o pássaro Vira o pássaro Sai daí Já entendi Vou ter que virar ele E jogar contra ela Toma Vai jogar de novo Sai, Mario Pronto Mais uma vez Não, mais uma vez Não Boleza Boleza, né Consegui Aliás, ele pula também Toma na cara Tá ficando brabíssimo ali Primeiro tem que tirar o chapéu Pra depois transformar nele Só não pode deixar ela pegar a gente Cansou Conseguimos Conseguimos Ih, olha lá Esse aí é diferente Três poderes da lua Não entendi Vamos pegar aqui Ah, Multimoon Multimoon São várias luas Aliás, são três, né? Pelo menos tem três ali Ok, Mario Conseguiu Conseguiu, amigo Você conseguiu Agora coloque Multimoon ali Vamos lá Vamos embora Agora tem muitos, hein? Ah, garoto Completou a vela Dezesseis Bora ver o que vai acontecer aí Ahn The Odyssey Está restaurada, né? A Odisseia está restaurada Acho que é isso Muito bem Este ali Este Ah, no caso Aquele ali É o próximo mundo, né? Certo Esse aqui É o reino Cascade Que é o da cascata E o próximo É o Sand Kingdom Reino da areia E tem tipo Um mundinho aqui Muito legal Outra coisa Ah não Aqui é a lista A lista do Os mundinhos Beleza, beleza, beleza Certo Vamos lá então Aliás, dá para voltar Para o primeiro reino Que é o reino do chapéu Vamos então Para o reino da areia Sand Kingdom Simbora Aliás Se vocês escutarem Deixa eu ver Vocês escutarem batucos aí Porque aqui em casa A reforma nunca acaba Meu amigo Reforma aqui é difícil É, tá saindo barulho É, tá saindo barulho O que eu tô vendo ali No microfone Saindo barulho Desculpa aí, galera Vamos lá Parece que o chapéu Virou ali um disco voador O chapéu mecânico ali A gente tá indo Para outro reino A cara do Mario E o chapéu tá ali Legal, hein Capitão Mario Chapéu de capitão, hein, galera Capitão Mario E aí vamos nós Né Partiu Vamos lá Ele fica marcando o tempo todo, né O tanto de Luas Que eu já coletei, né E o gráfico desse jogo Tá muito bonitinho, galera Tá muito bem feito Certo Os controles aí Basicamente é sobre Os movimentos aqui Do Mario, né Ok, obrigado 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 É, a última parte ali Eu não entendi muito bem Mas enfim Sand Kingdom Tem alguma coisa Tostarena Esse chapéu de capitão ali Ficou muito bom Certo Tô no topo Da torre mais alta Ok, o deserto tá congelado, galera Coisa estranha, hein Deserto congelado Vamos lá O primeiro que apareceu ali Pra gente Aquele no topo Depois eu vou pegar Esse troço aí Aquele no topo Da torre Eu acredito que eu tenho que Chegar primeiro nele, né Eu acho Aqui é o Os habitantes Aqui no deserto Cada um tem uma Alguma coisa pra falar Vamos direto lá, né Olha os bumbas aí Toma Pegou todo mundo Pronto Pronto Mais uma Sai Sai Pronto Pegou todo mundo Pronto Ok Aqui do lado Tem uns negócios Eu vou pegar esses Eu vou deixar pra pegar Esses negocinhos, galera Depois, tá Esse negócio roxo ali Espera aqui Foi demais Sai da areia Sai da areia Parece ser areia Movediça, né Aqui Sobe mais Aqui eu já sei até Mais ou menos O que vai precisar fazer Quebrar essas Rochas aqui Com as bombinhas A lei tem um Boa Obrigado Mais uma bandeira Tá Vai ter que pular, né Espera aí Pulei Nossa, ele sobe Ainda bem Nossa Ainda bem que ele sobe Galera Eu tinha dado ruim ali É pra entrar no cano Oh Vamos aí Opa Peraí Oh Eita Pronto Peguei tudo aqui E saiu Olha Ih, olá Eu virei a bomba Olha que loucura Galera Eu virei a bomba Ih, vai explodir Voltei Caraca Que legal Dá pra virar a bombinha ali O torpedo, né Uma bomba, né Um torpedo Achei legal esse negócio aí Bom Eu só não quero virar o torpedo agora Tá Ih Achei uma escondida aqui Só que ela voltou Agora virei outra coisa O que é isso? O que é isso, amigo? Tá Isso aí eu já vi Ah É tipo um observador Eu acho Eu já vi que Vou ter que vir por aqui, ó Vamos lá A bombinha vai ficar me perseguindo aqui Certeza Opa Agora não Pronto Pronto Eu quero pegar primeiro aquele lá em cima Que mostrou, né Depois eu pego os outros Vamos lá Já entendi que eu vou ter que passar por aqui também Ah, aqui tem uns negocinhos escondidos Aqui é 100, galera 7 de 100 Deu errado o meu plano E eu nem sei qual que era o meu plano Vamos lá, amigão Pronto Chegamos E pegamos aí o primeiro Primeiro poder da lua aqui No topo, né E a imagem é bem bonitinha, né Moonshards in the sand Ok, no caso é pra eu chegar até lá Existe uma grande chance, né Vamos lá Vamos por esse caminho aqui Que abriu aqui, né O que é isso aqui, ó Não Ele vai mais longe Não deu Aqui não quebra Opa, Mario Mario Pegou ali É um impacto pra poder Quebrar tudo, ó Obrigado Vai cair Caraca, isso aqui é meio estranho, hein Galera Não estranho, né Mas... Ai Tem um certo nível de dificuldade aqui, hein Não sei se era pra jogar ali Acho que não Ali é só dinheiro Mas acho que aqui em frente Talvez seja pra jogar Pronto Chegamos em algum lugar Peguei aqui uma... Um pedaço Ah, um pedaço Tipo um fragmento, né Ih, eu virei Eu virei essa... Eu virei essa estatuazinha Que parece o... As estátuas lá da ilha de Páscoa, né Parece, né Um monumento gigante E ele tem um óculosinho, galera Olha lá Que ele consegue ver coisas ali, ó Será que ele... Ah, ele destrói aqui também Peraí Só que quando ele tá vendo, ó Ele anda devagar Então quando ele tá com... Com óculos Tem que ter paciência, ó Pegou Tem que ter paciência Eu não posso apertar nada Porque ele não pula Ele não faz nada Ele só controla o óculos Quer ver? Olha lá O botão de pular Ele coloca o óculos Tá, vou ter que testar isso aqui Em vários lugares Pra ver Onde que tá as coisas aqui Tem que ter um botão dentro Tem aquela passagem ali Que é pra pegar outras coisas Tá, parece que é só aqui Mas tem um pequeno problema Como é que eu vou... Acho que eu já entendi Peraí Ou não 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 dá Ah, dá pro Mario passar aqui, ó Ele só tá invisível no caso, galera Menos mal Menos mal Deixa eu só voltar aqui Beleza Posso virar um pássaro? Eu nunca vou virar um pássaro, cara Eu queria muito virar um pássaro Mas eu nunca vou virar um Quebra aqui Nossa, tá difícil de acertar, hein Ele não quebra Esse aqui não vai quebrar Vamos lá Olha só Achei aqui uma... Um tipo de elevador Vamos ver Subiu Mais uma passagem invisível Aqui, galera Opa Eu não sei se tem que pular ou não Por isso que eu tô fazendo Esse Wii Hill aqui, ó Ali Ali deve ter alguma coisa Eu vou ter que pegar ele Pra ver de novo o caminho Só que eu vi que tem um outro Por aqui Cadê? Tá ali, ó Tá, só tá faltando um aí Desse fragmento Rapaz, peraí Volta aqui Pronto Deixa eu ver o caminho ali em cima Ah, entendi Não tem buracos, ó Eu achei que tinha buracos Por isso que eu tava pulando Então, no caso O caminho é Vou subir lá no elevador Quando chegar naquela lá Eu venho pra cá E depois pra lá Beleza, galera Já entendi Obrigado aí pela sua ajuda, amigo Vamos lá De novo Pra frente, amigão Vamos lá Já entendi Já entendi Já captei a mensagem Vamos lá Pelo que eu vi O caminho aqui é bem Grande, né Não é tão fácil assim De cair Eu acho, né Mas não vamos testar A minha habilidade de Cair, não Prontinho Último fragmento Virou ali Um Poder da lua, né Uma luazinha Bora cair Pronto Vamos rolando Vamos aí Bateu a cabeça ali, Mario Pronto Mais um Poder da lua E esse chapéu De capitão dele Tá bem legal, hein Beleza Mais um Segundo, hein Abri uma passagem Numa pirâmide invertida Showdown on Inverted É Pirâmide invertida Não é pirâmide invertida Certo E parece que o Bowser Tá lá Dessa vez parece que o Bowser Está ali, galera Como é que eu vou chegar lá Eu acho que é por aqui, né Por aqui Me espera Pronto Vamos lá Esse negocinho aqui é pra gente Ter uma visão da área, né É o zoom O Bowser está lá Vou ter que chegar ali Beleza, obrigado Vamos ver Não sei se tem alguma coisa por aqui Vamos direto no objetivo Que o jogo está mostrando pra gente Depois eu faço as outras coisas, né Olha lá Tem um cara aqui com um carro Tem um cara com um carro aqui, galera Por que tem um cara com um carro aqui? Um táxi Oxe Ih Aqui vai ser o chefe, hein Esse aqui de gelo vai ser o chefe Tem alguma coisa Vamos lá Como eu falei Se eu for ficar explorando tudo, né Já sabe Vamos direto no objetivo Vou subir no Bowser Inside The inverted Acho que é inverted Inverted, sei lá Pirâmide Pirâmide Invertida Eu acho que vou ter que virar a bombinha pra atravessar, né Aparentemente Acelera Acelera Pronto Boa Vamos lá Entrou Pegou o dinheiro Opa Calma aí Será que aqui tem alguma coisa? Tá com cara de que tem coisa aqui Ah Inverteu Inverteu Entendi Vai, Mario Rápido Vai, Mario Ah, falei Vai, Mario Você não foi Ih Peraí Vai dar ruim Pronto Ali eu nem quero saber o que tem ali Porque vai dar trabalho pra pegar Vambora Pois eu vejo Belezinha E estamos invertidos ainda Eita nóis E por estar invertido Acabei perdendo aqui A noção A noção Fica meio Fica muito esquisito Jogar invertido Olha lá Tá vindo o Goomba de novo, né Pronto Acho que eu tô começando a me adaptar já Acho Não, ó 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 Se for até o final É, tem alguma coisa aqui, ó Poderazinho Poderazinho da lua Escondido Pronto Vem dando segredos, galera Inclusive tem que desvendar o segredo Como é que chega ali embaixo, ó Porque ali com certeza deve dar pra entrar Mas enfim Vamos por aqui por enquanto Ota, nós Quase saiu na minha cabeça Cara, eu sou muito bom, né Eu sempre acabo descobrindo essas coisas Ih, virou uma bala Não Nossa, só tô com dois corações Quebrou aqui Quebrou, quebrou, quebrou Pera aqui Ah, vem de novo Ota, quebrou de novo Vambora Ih, eu preciso que quebre aqui, ó Será que tá vindo? Parece que não Agora tá vindo Pera aí Vem Vem, 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 vem Aqui, 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 aqui Aqui Nossa, bem a tempo Mas não era bem isso, não O que eu faço aqui agora Ah, já entendi Pera aí Vai, Mario Vai, corre, 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 corre Tem que chegar do outro lado Pronto, obrigado Calma aí Calma aí Girou Não, girou, girou Girou Girou, Mario Gira, Mario Tô girando aqui no controle Amigão, para de correr Aí, é isso que eu quero que você faça Pra acertar tudo de uma vez Mas tá difícil, né Mais fácil jogar um em cada um Pronto Vamos lá Eu quero saber o que o Bouncer quer aqui Bom, não sei se tem Não vamos investigar, não Vamos deixar pra depois Investigar depois Vamos pegar só o coraçãozinho aqui Vamos ver Bouncer foi embora E deixou aí seus capangas de novo Binding band Ih, ela vai ser a chefona aqui então Ela é a chefona da área, galera Vamos ver o que é necessário ser feito, né Será que eu tenho que pegar aquela bombinha ali Que ela joga Ou essa bombona aí Essa aqui, essa aqui Quer dizer, não tem que pegar, não Ah, tem que pular na cabeça Já entendi Nossa Virou um chapéu Do Kung Lao Do Mortal Kombat Deixou aí sua lava espalhada Pode tentar me acertar Mas você não vai conseguir, tá Olha lá A grandona agora Agora a grandona Aí, agora a grandona E tome Agora tá mais aleatório O caminho que ela tá jogando As bombas Vamos lá Vamos lá, amiguinha Vamos lá Vai, manda a grandona agora Vai mandar a grandona Mandou a grandona E agora Provavelmente acho que é o último golpe Exatamente Vencemos Super tranquilo Isso que é o triple, né Muito bem É o multi Que é o triple, né São três É o multimon A torre invertida vai embora Mas e se eu não peguei tudo? Ih, tem um buraco ali Um buraco no deserto O que é isso? Enfim, né Aliás, eu já achei ali uma flutuando Deixa eu ver o mapa Ah, legal Ah, legal Isso é uma coisa que eu não tinha notado Então dá pra eu usar qualquer checkpoint Pra eu voltar pra lá mais rapidamente, né Isso aí eu não tinha notado no primeiro mapa, galera Não tinha notado que tinha essa opção Muito bom saber disso aí Muito bom Muito obrigado pela dica, Chapeuzinho Ah, por exemplo Tinha um cara aqui com um carro Vamos ver o que esse cara com um carro ali quer Um carro no deserto, né Que aliás estava congelado, né Tá tudo congelando aqui Vamos lá Esse deserto é grande, galera Parece que tem muita coisa aqui pra fazer Eita São múmias Ih, não dá pra vencer Não dá pra vencer Sai Estamos sendo perseguidos aqui, Mario Tem uma casa ali, ó Uma casa não, né Tem uma estrutura ali Não Nossa, bem de frente, cara Como é que derrota esses negócios? Eu acho que não dá pra derrotar, né Aparentemente Eu acho que não dá pra derrotar, não, galera E são infinitos, ó São infinitos Eles não param de vir Aí, ó Tem alguma coisa nova aqui Checkpoint Ok, isso aqui tem Farol aqui Uma casa Uma entrada Peraí que eu já vou entrar Ai Tá nóis Obrigado, Mario Me salvou Esse aqui são 100 Desse negocinho roxo, né Essas moedinhas roxas Eu tô chamando de moeda, né No caso é pirâmide invertida Cada mapa vai ter o seu Calma aí que eu já vou lá, galera É que esse mapa é muito grande E me parece guardar muitos segredos Não 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 Logo de frente Pronto, tá bom Chegamos Pronto Chega de múmias Não quero saber de múmias Aqui é pra atravessar com a bala de canhão, né Ops Foi mal, Mario Diminuiu a nossa grana O que é ruim Porque a grana aqui serve pra cobrar coisas Pelo que vocês disseram E pelo que eu vi no jogo também, né Tá bom Obrigado, Mario Pronto Recuperamos a grana que a gente perdeu Aqui é tipo um labirinto Com essas Balas aqui, né Peguei de volta Peguei de volta Aliás, se eu for no caminho contrário Consigo pegar tudo aqui de volta, né Sai Tchau Pronto, vambora Não Desculpa, Mario Nem valeu a pena pegar as moedas ali Porque eu perdi já E voltou tudo, galera Que beleza, hein Vou passar aqui pelo meio Só de teimosia Pronto Vem Vem em mim Eu não sei se já fica coletado ali O que a gente já pegou aqui dentro Já Já fica coletado Então Vou deixar esse negócio se autodestruir aí E agora Eu pego pra voltar Só que tem que tomar muito cuidado Acelera Que eu acho que não vai dar tempo aí De fazer tudo isso aí, não Calma aí, balinha Primeiro deixa eu ver aqui pra onde eu vou Uh Sai daqui Tá, vou ter que passar por aqui Já entendi Vai Joga aí Joga, joga, joga Joga Vai Segura não Mario Desculpa, Mario Fui muito apressado Ai, volta tudo, galera É isso não Passar por aqui mesmo Pronto Vem em mim Vem em mim Pronto Vem em mim Opa Pronto Conseguimos Conseguimos Toma essa Certo Conseguimos passar pelo labirinto da lua Aqui Labirinto da lua Labirinto das balas Não é da lua não, gente A gente pegou a lua Mas é o labirinto das balas Saímos no topo No topo Aliás, isso aqui Ah Entendi Entendi Meus amigos Isso aqui É para Colocar para baixo Pode dar moedas Ou quem sabe Até uma lua Certo Aqui em cima Teria Este Queridíssimo Espantálico Que está aqui Mas eu não tenho ainda Como derretê-lo Não tenho como fazer isso Vamos lá Naquele buraco do deserto Que se abriu No vídeo anterior E descobrir O que pode ser Isso aí Sai Sai Não, Mario Não Sai daí Vai, Mario Confio em você Vai Chegando Tem alguma coisa brilhante aqui Vamos ver Não, é isso mesmo Que eu vou fazer Calma aí Que é isso mesmo Que eu vou fazer Pronto, obrigado É uma luazinha Mais uma luazinha Mais uma, galera E tem aqui um poste Isso aqui seria pra quê Exatamente Não acho que pra nada E tem um veículo aqui O senhor com o seu veículo Meu pobre táxi Alguma coisa está arruinada Eu acho que na verdade Isso aqui só vai ser Quando eu tiver Como descongelá-lo Vamos não ter como descongelá-lo Então não vai ter muito o que fazer E eu tenho certeza Que este aqui Do Multimun Que é um chefe Vai ter a ver com esse descongelamento do deserto Tenho quase certeza, galera Pneu do táxi aqui Pneu do táxi Muito bem Vamos lá pro buraco da lua Da lua O buraco do deserto Não tem buraco da lua não Nem tudo é lua, raposa Eu vou entrar nele, galera Já era Não sei o que é isso Mas a gente entrou E lá parece ser tipo um minigame Underground Temple Se eu entrar aqui O que acontece? Deixa eu ver Peraí Eu acho que vou sair, né Calma aí Eu vou sair, obrigado Era só pra saber Só pra ter certeza Vamos lá Entrando novamente No templo No templo Underground Aqui, né Vambora Vamos lá, Mario Bom Aqui, obviamente Ele vai ficar escorregando Então eu tenho que tomar muito cuidado Com meus passos aqui Cuidado Quebrou ali Passou Cuidado 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 Devagarzinho Devagarinho 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 Pronto Cuidado Amiguinho Deixa eu ver Deixa eu fazer cálculos Ihhh Viramos um Goomba Pra que que você serve, Goomba? Ele pode pular E ele consegue quebrar Alguns gelos pequenos, né Além disso Ah não Aqui eu saí do Goomba, né Peraí Peraí Tem uma torre de Goomba ali, galera Por que que eu tô com a sensação Que eu vou ter que me infiltrar Na torre de Goomba? Ihhh Eu sou inimigo dos Goombas Eu não posso Ah, agora sim, ó Agora controla a torre Agora controla a torre de Goomba, galera Olha que troço maluco, velho Será que Goomba? Ai Aí Ficou maior Ihhh Já entendi Vamos ter que reunir os Goombas, ó Talvez até aqueles ali Pra eu pegar essa lua aqui, ó Acho que nesse tamanho não vai dar ainda É, nem se o Mario pular ali não vai dar Eu vou ter que reunir os Goombas, ó Vou ter que pegar aqueles ali em cima também De alguma forma Ah, e eu já sei como É com esses aqui, né Vamos lá, amiguinhos Esse negócio dos Goombas aqui tá engraçado Pronto Calma aí Vem, vem Só mais um coração Sai Pronto, peguei Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Que eu já tenho um plano mais ou menos aqui Pronto Aqui eles não sobem, né Aí eu viro o gigante E pulo em cima dos menores aqui Ai Ihhh Perdi aqui todos os corações, galera Ih, voltou tudo Pra piorar, voltou tudo, galera Ai, Mario Desculpa Alô, obrigado Ali eu não preciso mais ir, né Ali eu já peguei os negocinho Vamos lá Vou ter que virar o Senhor Goomba aqui, né Mestre dos Goombas Masters Até lá na frente Pronto Pronto Dessa vez eu tô mais esperto Vamos lá Pula em cima dele Pronto Virou maior Virou maior ainda Ok Cara, muito engraçado isso aqui, galera Vem Ui Ah, jogo Isso tá de brincadeira, né Vou pular em cima dele Na verdade Eu pulei no abismo Galera Eu tô ruim demais aqui Tá doido, hein Segura Pronto Foi Ah Jogou Que isso, cara Acho que eu tô ruim demais mesmo, hein Nossa, o Goomba veio parar aqui Ué, um Goomba extra aqui O que que aconteceu Tem mais um Goomba aqui, ó Ih, galera Esse aqui é extra Esse aqui não tinha não, hein Esse aqui não tinha não, hein Nossa, quase não deu tempo Pronto Agora vocês ficam aí Que eu vou buscar o outro lá Oh, só não cai Eu apertei o botão, cara Que isso Ah, tô chegando Goombas Goomba dos Goombas Pronto Aqui ele não consegue subir o grandão Jogar aqui no grandão Joga no grandão Aí, obrigado Pula no menor Pronto Ai, nossa Quase não deu tempo, galera Peraí Aqui tem coração Quero pegar o coração que tá aqui Pra poder Tentar sobreviver aqui E eu acho que agora Dá pra pegar aqui o A luazinha, hein Vamos ver Pronto Consegui Assim eu não preciso ficar sofrendo aqui Ai, ai Ai, ai Corre, corre, corre Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ih, eles não caem Eles não caem Mas eu caio Ui, sai Não Pronto Parou 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 com esse negócio aí Lá em cima Teria só mais aqueles três E moedinhas Não, sai daqui, Goomba Parou, parou, parou Parou, parou, parou Ai Eu nem sei pra onde eu tô indo aqui, galera Vou ter que É Galera Vou ter que voltar aqui com os Goombas A torre de Goombas, né Acionou ali Acionou ali Vou ter que fazer Não acionar Vamos que vamos Parou Parou Tchau Se exploda aí Vamos que vamos Parou Parou Beleza Calma aí Antes de eu sair Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Ó, tem umas coisas ali nos lados, ó Mas eu vou ter que ver como é que sobe nisso depois Vamos sair daqui Não sei se é bem pra sair Mas vamos por aqui Vamos ver o que vai acontecer, né Na verdade tá aparecendo o seu chefe Aquele chefe que tá lá em cima, ó Tem um rosto ali pra baixo Seria isso Quase certeza que é o chefe ali, ó É, tem uma arena ali na frente e tudo mais Vamos lá Ah, o chefe que tava lá em cima Ups Eu só não sei o que ele vai fazer aqui Acho que eu já sei o que tem que fazer Calma aí Pronto Essa foi boa Eu virei a mão dele E tive que golpear a cara dele Ih, acho que o bichão ficou bravo, galera Uh, me acertou ainda Nossa, agora vem a cara dele Será que... Não dá pra virar a mão ainda Vou ter que esperar os golpes aqui Até conseguir virar a mão de novo Tomara que seja logo Porque... Eu tô achando que vai me dar mal aqui Virei a mão Toma Só mais uma Eu só vou ter que sobreviver E esse ataque aqui dele Que parece ser bem complicado de sobreviver, ó Não, na verdade não é bem complicado Eu que na verdade fiz bobagem, né Para aqui Sai Sai Começar a jogar aqui Diamantes De gelo caindo Esse aqui é mais tranquilo Ih, olha lá As duas agora estão disponíveis Ih, essa aqui vai ficar defendendo dos dois lados, galera Isso vai ser ruim Ih, perdi E para mim, felicidades Ai, eu preciso desse coração Será que... Cheguei Calma aí Eu acho que eu já entendi Toma É só dar a volta Ele não vai conseguir jogar em você Toma essa, gostei Mais um Multimun, né Onde é que tá? Bem aqui Multimun Mais um Multimun, galera Eu acho que agora Tirando esse cara do gelo daqui Vai voltar a esquentar no deserto, galera Eu acho É verdade, ó Agora tá quente E galera Deixa eu ver uma coisa aqui Com vocês Que eu ainda não vi Vou ver aqui com vocês Este, olha Não são 25 luas por reino Eu achei que era 25 por reino Esse reino aqui Esse reino, galera Tem 69 Olha o tanto Olha o tanto Minha gente 69, minha gente Isso mesmo 69 Ah, garoto E aí, Toads Tudo bem? Se eu quero encontrar aí Tudo bem Por 50 mangos Tudo bem Só não vai dar pra ficar pagando toda vez, né O Toads Obrigado pela dica Vamos lá Vamos até onde você falou Deixa eu até ver se tem teletransporte pra lá Tem um ali que tá um pouquinho mais perto Vamos lá, galera Vamos lá atrás das luas Poder da lua, né Tá, este aí que o Toads falou Tá mais ou menos por aqui Na verdade, acho que deve estar ali em cima O que é isso? O que é isso? Ah, o Y Pra pegar Mas Pra que eu usaria isso aí? Oh Subiu E tá aqui Nossa, Toad Eu paguei 50 conto 50 mangos Aqui pra você falar Onde tava uma estrela Meio óbvia aqui, né Que uma hora eu ia acabar Subindo aqui Acabei descobrindo um cano Vamos ver o que tem nesse cano aqui O que que seria isso aqui, amigo? Vamos falar com ele Ah Certo Tem alguma coisa aqui nesse quarto Ah, eu tô sentindo a vibração no controle, galera Ah, garoto Pronto Mais uma Ficou todo feliz ali Será que tem mais? Eu tô sentindo o controle vibrar aqui ainda Eu ainda tô sentindo o controle vibrar Agora parou Acho que é por causa dele ali Acho que é por causa dele Ó Eu me afasto Aí eu controlo Quer dizer, vocês não tão sentindo, né Mas eu me afasto O controle para de vibrar Então Já achamos aqui mais uma Tem aqui esse pássaro Que esse pássaro aqui Acho que dá umas dicas também, né Jaxi Driver Jaxi Driver Que é o carinha lá do deserto O piloto do deserto, né Tem essas caixas aqui Loucas aqui Que eu ainda não sei pra que elas servem O carinha do táxi Ele tá onde mesmo? E por que que o checkpoint Não tá dando mais pra... Ah, porque eu ainda não tô em terra, né O carinha do táxi Ele tava onde? Vem pra cá Será que é aqui? Deixa eu ver Peraí, galera Vamos ver O carinha lá do táxi Não Ele não tava aqui, não Faz o seguinte Calma aí, calma aí Calma aí Vamos voltar pro começo Vamos voltar pro começo Calma aí que eu já vou explicar O porquê que a gente... Por que que você tá voltando pro começo, rapaz? Você acabou de ir lá pra frente Calma aí, galera Já vou explicar o motivo Bom Qual que é o motivo? Bom Pegar, obviamente Tudo que tem aqui, né Principalmente os negocinhos roxos lá Que dão um trabalhão pra pegar Aqui na borda do mundo Parece não ter nada escondido Mas ali, ó Tem um local que eu ainda não fui Que tá até com símbolo de música ali, ó Boa Ok Mais um checkpoint E aqui tem um cameraman pescando, cara Cameraman, tudo bem? Ih, dá pra virar ele, ó Tá pescando aqui Os negocinhos roxos Mas será que é só isso? Não tá parecendo que é só isso Ih, tem uma águia aqui Eu acho que eu posso virar essa águia Essa águia tá com cara Acho que eu posso virar ela, hein Mario, você consegue subir no coqueiro? Tem ali um símbolo de música Eu acho que eu posso virar essa águia aí, gente Eita, nós Coisas com tempo Coisas com tempo Coisas com tempo Já era Não Já era Tá, pula Mas fica aí Peraí Vou ter que aprender a andar em cima dessa árvore aqui Peraí Dá pra pular normal? Ok Já entendi Não Ai Já era Não vai dar mais Não vai dar mais Não vai dar mais Peraí, galera De novo Ai Não, não enrosca aí de novo, não Por favor Não, não, não Peguei Pula, pula, pula 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 Aí, obrigado Conseguimos Conseguimos Galera Conseguimos Obrigado Certo Cadê a águia Que eu quero virar a águia Tenho quase certeza Que a gente pode virar essa águia aí Cadê ela? Foi embora, hein Nos abandonou, hein, águia Obrigado Mais uma enterrada Caraca, tem muita Lua enterrada Galera Muita luazinha enterrada Cada montinho desse tem alguma coisa A missão aqui que o jogo está nos propondo É ir para o próximo reino Vamos lá para o próximo reino Até porque Senão eu fico aqui no mesmo Reino, né No mesmo mundinho Coletando tudo que eu vi pela frente Simbora Vamos lá Vamos encher mais uma vela, né Isso é tipo uma vela de um barco Para poder navegar pelo Pelo cosmos? Não, é pela terra mesmo Beleza Mais uma vela Certo The Odyssey has powered up Alguma coisa assim Vamos ver qual é o próximo caminho Parece que é em algo no gelo, né Ou será que é... Não, na verdade É o meu pesadelo, galera Eita Ah não, mas dá para escolher Ó, temos aqui o Lake Kingdom Né Kaidon, sei lá como é que fala É... O reino do lago E esse Wood Kingdom, né Que seria o reino da... Da madeira, da selva Sei lá, eu Ahn... A água é o meu pesadelo, galera Mas vamos primeiro para a água, vai Depois eu coloco aqui no Wood Kingdom, né Simbora Vamos lá Eu não sou muito bom em... É... Mundos de água Mas eu vou dar o meu melhor Aliás, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume Que está meio baixo, né Eu não estou escutando direito o jogo Vamos nessa, amiguinho Engraçada a cara do Mario ali Na janela Certo Dú, dú, dú Ok Ok Falou alguma coisa ali sobre balançar o controle Para ter algum efeito ali do... Chapéu Ok Eles foram para esse reino para pegar O vestido, pelo que eu entendi, né O vestido de casamento, aparentemente Reino do lago Brudel Over the lake Certo Ah, balançar o controle Na verdade, galera Só faz ele jogar o chapéuzinho ali, aparentemente Ah, dá para jogar para vários lugares, ó Olha lá, estou girando Gira, gira Gira Tem que girar o controle Já entendi, já entendi Tá bom, obrigado Obrigado pela informação Vamos lá Parece que tem alguém ali que quer falar com a gente, né Não sei Uma seria Meu senhor, aquele monstro Ah, o quê? Ah, o quê? Cara, eu não consigo ler Eu consigo ler para vocês, galera Sinto muito Desculpa aí Eu tento, mas eu não consigo Enfim Vamos embora Fazer o que tem que ser feito Aliás A música está desligada, galera Porque eu não estou escutando nenhuma música aqui Cadê as músicas? Liga as músicas aí Aqui é o modo Data Controles Cadê as músicas? Cadê as músicas? Não tem músicas, cara Pelo menos eu não estou escutando nada, né Tem uma nota musical aqui Consegui subir Beleza Obrigado E olha lá Fez um caminho O que é isso? Nossa, eu me transform... Eu me transformei num zíper Essa foi boa A gente se transformou num zíper, galera Aqui não dá para passar para lá Beleza Isso aqui seria para voltar Mas eu acho que não seja para voltar, né Aparentemente Tem bolhas de ar aqui Vamos, Mario Vamos, Mario Mario Bolha de ar aqui Eu estou me arriscando, hein, Mario Porque eu não conheço o caminho ainda Então meio que estou me arriscando aqui Para frente Tem um coração ali Será que é só o coração? Tem um checkpoint também, galera Os peixinhos Ih, olha lá Agora eu virei um peixe Agora eu posso ficar aqui na água o quanto eu quiser E ainda pula, hein Gostei, galera Aliás, ele tem um ataque Só que eu tenho que atacar com controle Ele não ataca Ah, mas eu posso girar também o analógico Então ele faz a mesma coisa Vamos descer Tem mais um... Opa, é para descer Tem mais um checkpoint aqui Os checkpoints são importantes para a gente Depois viajar com o teletransporte Um pássaro aqui, né Tem mais um lago Acho que eu teria que pegar o peixe Acho que eu teria que pegar o peixe para ir por aqui Certo Eu tenho quase certeza que aqui deve ter alguma coisa lá para cima Não, não tem, não Mas algum desses deve ter Porque está muito estranho isso aqui Aqui tem até uma passagem Ei, moça Você me encontrou? E olha lá Já pegamos aqui Um poder da lua aqui Porque encontramos uma personagem Que estava escondida ali, né Esse aqui Será que tem coisas lá em cima? Opa Dinheiro E muito dinheiro Poxa Só porque eu ia pular aqui direto Certo Tem ali o pássaro E o... E o... E o... Eu sei que o nosso objetivo Na verdade não é bem aqui não O objetivo principal Eita, nossa Tem uma... Uma baleia Não, não é uma baleia não Na verdade é o... Aqueles parentes do Yoshi, né Eu sei que a gente tem que chegar lá em cima O objetivo principal O primeiro de todos, né A gente já pegou ali Um poder da lua Que não era bem para pegar agora Mas a gente pegou É chegar lá em cima Só que para chegar lá em cima Como é que eu vou fazer? Aparentemente dá para ir Nadando por ali, galera Vamos ver Subiu Paredinha, paredinha Ih O que é isso? Ih, rapaz Já era Já era Já era Ainda tem passagem aqui, ó E tem aqueles negocinhos roxos Onde que eu saí aqui? Galera, eu estou... Eu estou perdido Porque é o mundo novo, tá Eu estou tentando na verdade Fazer o... O que o jogo pediu primeiro Que é chegar ali em cima, né O jogo sempre pede Para a gente chegar no vilão primeiro ali Aí depois eu faço as outras coisas Não sei bem se vai ser por aqui Que vai chegar lá Tem um zíper ali Eu não consigo chegar até ali, ó Bom, já estou aqui Já vou pegar esse troço Espera aí Ali eu não sei como é que eu vou subir Teria que ser por ali, ó E daria para ir pulando tudo isso aqui E aí, moça Tudo bem? Mas você não me deu dica nenhuma Como é que eu chego lá Ih, eu estou parado aqui Mario Ué? Ah, é só um laguinho aqui, ó Nossa, deu até um engasgo Beleza, Mario Vamos ir em algum lugar aqui Esse aí é o das moedinhas azuis, né Ou não? Aparentemente não Ah, garotinho Achei por onde subir, galera Eu gostei Eu gostei, foi muito E olha só que coisa boa Dá para pegar aqui Não só isso Também dá para girar e ir para o outro lado E achamos mais um poder da lua Que eu vou ter que pegar no caminho de volta, né Décima Décima Décima, Mario Ah, garoto Boa, consegui Para onde eu tenho que ir? Para cá E mais quatro aqui escondidos São cinquenta nesse planeta Esse mundo aqui Oh, conseguiu Eu achei que não ia conseguir Conseguiu, galera Beleza Mais um poder da lua Já estamos com dois aqui neste mundo E ali Opa, quase que eu caí Ali eu acho que é para girar Para ir para lá E aí de fato Chegar até ali Mas deixa eu primeiro fazer isso aqui Que dá para ir e voltar Pelo que eu estou vendo Pela minha análise, né Beleza Agora dá para voltar Sem nenhum problema E aqui tem uma portinha Vamos aqui na portinha Aproveitar que eu já estou aqui mesmo, né Então vamos fazer o que tem aqui para ser feito Em cima aqui das entradas Sempre tem só moeda, galera Sempre só moeda Aliás, ele está criando um efeito aqui Enquanto eu estou Eu estou andando Enganchou aqui Espera aí que vai ter que esperar E outra parte Vamos no sentido contrário Achamos coisas Vamos, Mario Vai, Mario Vai, 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 vai Eita, Mario Agora está apertado, hein Agora está apertada a passagem Foi, foi Foi, segue o baile Segue o baile Como é que eu solto aqui? Ah, colocando para baixo Espera aí que eu preciso planejar isso aqui Foi, foi Eu sou muito bom Vamos lá, Mario O que está acontecendo? Está subindo Calma aí Que eu sou bom Mas eu não sou bom Nas surpresas, não Consegui Eu acho que deve ter coisa mais Adiante ali, hein Se esse negócio descer Ah, sabia, ó Tem sim, galera Só esperar subir, ó Sabia O que eu falei? Mais um poder da lua Vamos ver se não tem mais coisas escondidas aqui, né Tem muitas coisas escondidas Os jogos do Mario Uma das coisas que eu gosto É esses escondimentos de coisas, né Coisas escondidas Eu gosto de ficar procurando e achando, né Vamos embora Deixa eu tentar cair bem no meio aqui, ó Da grana As moedas É, consegui Esse aqui seria pra... Acho que é só pra descer, né Evidentemente É, só pra descer aí Pra pegar o... O dinheirinho Enquanto você desce, né Belezinha Mais um poder da lua Já pegamos já Quatro Aqui embaixo tem alguma coisa Calma aí Gosto de verificar tudo Beleza Parece que não tem nada Sim, bora E agora sim Vamos voltar E ir até os... Chefes que tem ali, né Ai, Gumba Não Espera aqui Não Vocês vão derrubar Espera aqui Pronto Chegamos Provavelmente vai enfrentar algum chefe aí, né Vamos ver quem de vocês é Eu acho que vai ser o verdinho Ou o verdinho a gente já... Não, acho que vai ser o verdinho Será que é o verdinho? Se bem que ele tá na frente, né Não, não é o verdinho, não Era o... De calça laranja aí, ó Vamos ver qual que é o plano dele aqui Que eu preciso fazer Já entendi Toma na cabeça Já entendi Como é que eu te derrota É o coelho Saltitante, né Lança aí Lança seu chapéu Lança Lança Ih, calma aí Ele lançou Mas ele lançou em círculos Eu também faço em círculos, ó Toma Toma Eu não falei que eu faço em círculos? Eita, nós Sem querer... Sai, Mario Levanta, Mario Foi Beleza Último ataque Não, não Eu errei Fica aí Pronto Último ataque É, senhor Rabbit Não conseguiu Esse é o Multimoon, né Engraçado que as luas aqui são rosas, né A cor rosa Multimoon Pronto Fizemos agora o objetivo principal Que o jogo tinha pedido Pra gente fazer Que é derrotar o chefão Conseguiu, Mario Boa Ok Ok Certo Eu estou preocupado com as duas Não sei o que Blá, 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 etc Esse aqui precisa de quantos? Não tá falando quantos precisa, né Pra ir pra outro mundo Colete mais poderes da lua Simbora então coletar mais poderes da lua, galera Agora a gente vai por conta própria Fazer o que a gente quiser Pronto Eu já fiz o que o jogo pediu Vamos ver o que é esse negócio da música ali Ah, negócio do tempo Ah, esse aqui a gente já fez Vai, 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 vai Acho que não vai dar tempo Calma aí Acho que vai dar Beleza Esses jogos do Mario Que a Nintendo desenvolve A única coisa que eles fazem Com muita exatidão Geralmente com muita exatidão Do que eu tenho o costume de jogar É coisas com tempo Eles fazem basicamente com o tempo certinho Pra você conseguir fazer E vamos para o próximo mundo Como vocês pediram Pra que eu Estivesse trocando de mundo Mais rapidamente, né Eu achei que vocês estavam gostando De eu pegando as Os poderes da lua Aqui nos mundos Mas, né Vocês pediram pra eu ser mais rápido Aqui na troca dos mundos Então vamos lá Vamos pra outro mundo Eu prefiro explorar Mas eu exploro depois Simbora Estamos com um total De 55 poderes da lua Mais uma vela aí Pra nossa nave Odyssey Vamos lá Nós já tínhamos um outro Mundinho liberado Né Mas liberamos o outro Novo, né Aliás Nós tínhamos Não, né Tava liberado Mas ao mesmo tempo Também não tava Não entendi agora Mas a gente vai lá Pro mundo Woody Woody Sei lá Como é que fala isso aí Segura aí, Mario Segura firme, amigo Eu acho legal Essa cena dele passando Olhando a janela ali Vamos ver Vamos ver do que é Esse mundo aí, né Galera, eu nem vou tentar Mais ler isso aí Nem entender Vou passar, tá Só vou aceitar a derrota E vamos embora É um mundo de floresta Um mundo da madeira, né Road to Sky Garden Estrada para o jardim no céu Alguma coisa assim Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá, vamos lá Chegamos aqui em outro mundo Parece ter muita coisa Para explorar Mas vamos direto No que o jogo sempre pede, tá Um robô maluco Um robô esquisito Aqui onde vende as coisas A vendazinha ali Certo Vamos ter que falar com a Sfinge Para conseguir passar Pelo que eu estou entendendo O que ele quer? Ele quer madeira Errado Ok, me pergunta de novo O que ele quer? O que ele quer? Soio Que eu não sei o que é soio Também errei O que ele quer aqui, então? Flores? Ele quer flores Obrigado, viu? Obrigado Você ajuda muito Você ajuda bastante, viu? Calma aí Na verdade tem que jogar Segurar e depois eu pulo Beleza Aqui são 100, galera Por isso que eu fui pegar ali Para ver quantos que era Aqui são 100 Pelo que eu estou notando Checkpoint Nem vou ver ali No observatório Eu não sei se eu Ih, ela pegou Ah, ela tinha pegado Meu chapéuzinho E a gente também consegue Limpar a área Com um chapéuzinho, ó Bacana, galera Dá para limpar a área, ó Tem ali embaixo Tem um espantalho Que é um desafio, aliás, né? Vai Ah, não Toma Pronto E a lua daqui é roxa Pronto Fire in the cave Fogo na caverna Pode voltar já, tá? Obrigado Não Ah, ela prejudica sim, galera O negocinho nem prejudica Ainda caí no negocinho Esse mundo vai me dar trabalho, hein? Pegou ali Vamos Toma Levou Vamos lá Eu não posso encostar nessa gosma roxa aí, não Coração Vou pegar, peraí Estou precisando Quase encostei ali Já dá para subir Mario Você não consegue subir aí? Está de brincadeira, né? Ih, o que é isso? O que é isso? Ah, eu virei ele Ele virou um negócio gigantão, cara Olha que loucura Ele virou um negócio gigantesco Gostei desse carinha, galera Ele virou uma perna, uma gigante, ó Toma Cara Muito legal esse carinha aqui Eu gostei do poder dele Eu nem sei se era para descer Mas acabei descendo aqui Não Não Sai daqui Vai, vamos logo Sai, sobe Ah, não Vou ter que empurrar para cima Já entendi Toma Pronto Já entendi Vou ter que empurrar Travou Subiu Subiu Coração que eu estou precisando E checkpoint Toma, planta Pegamos Mais um poder da lua Que era exatamente o que o jogo tinha pedido para nós Liberou um botãozinho Flower Tives of Sky Garden É, criou uma passagem aqui, ó Ok Oh, calma aí, Mario Não se emociona demais, não, Mario Ih, ele vai desfazendo o caminho, galera Ele vai desfazendo o caminho, hein Entramos ali na torre Sai Beleza Virei o carinha aqui, ó Coração Para a gente ter mais corações, ó Vamos ficar com seis agora Vamos lá Vamos lá Eu nem vou desviar do caminho Eu só vou seguindo aqui e pronto, galera Só vou aceitar e E é isso mesmo E eu voltei para o meu lugar Nossa E agora? Ah, ele fica dando voltas Entendi, vamos embora Olha só Achei o poder da lua do nada aqui, galera Estava numa Castanha Num negócio aqui Sei lá Então era aqui que era para eu ter ficado Aqui tem alguma coisa Haha, garoto Mais um poderzinho da lua Vamos embora Fui transformado Transformado ali Só que o jogo não aceita, né Já transformou a gente em Mario de novo Vamos lá Vamos enfrentar algum chefe aqui Agora vai ser o verde, né O único que está faltando aí Não Já que não Esse é o roxo É o roxo Vamos ver o que você vai fazer Sujeira Acho que vou ter que chegar até ele Para limpar a sujeira dele Ah, está achando que me pega Já era Toma Acho que você vai ser mais fácil Do que eu estou pensando Já era Peraí, já era não Vai Mario Pronto Agora já era Beleza Vamos pegar o nosso Multimun São as Multiluas, né Muito bem Mais um chefe derrotado, né Voltando para o secretário de flor Seria tipo um caminho, passagem, sei lá Para um campo secreto ali Ih, olha lá Ih, o que é isso? Eu ganho tipo um turbo ali Com aquelas flores E as máquinas, na verdade São os habitantes deste mundo, né Foi o que eu entendi agora Bom, nem todas Algumas são os X Vamos lá Atirem em mim Atirem Na verdade Eu vou ter que usar aqui o Canhão para atirar ali Não tem nada Pronto Pronto Uma semente Formou um pé de feijão gigantesco Aqui Ok Subimos Tudo Subimos tudo Vou pegar aqui o checkpoint, né Também é Uma passagem Uma passagem Não Perdão, galera Um meio de viagem rápida Isso aqui é tipo um bônus, né Opa Tudo escuro Cai não Existe Embaixo tem moedas Vamos inverter a gravidade aqui Não, era para descer Desce, desce Na verdade vamos poder voar Com o Goomba voador Muito bacana E agora para onde eu vou Tem um caminho aqui, galera Mais um E aqui está o último Prontinho Desvendado o mistério Não vamos inverter gravidade de nada Na verdade era só Pegar um Goomba voador Ok Mais um Poder da Lua Embora para casa Deve ter mais alguma coisa aqui Eu acho, tá? Só que eu vou explorar depois Espera aí, Mario Ok E aqui pelo que eu estou vendo Eu vou precisar Precisa aqui para quebrar tudo aqui, né? Vou fazer um caminho, né? Coisa que eu não estou fazendo Cadê o outro? Deixa eu quebrar o outro lá Ainda vai ficar Me ameaçando aqui Opa Já achei ali o Poder da Lua Obrigado aí, amiguinho Pode cair Muito bem Mais um Poder da Lua Behind the Rock Wall Mais um Checkpoint ali Que eu já vou pegar Tem que ser destruído É que tem o Turbo A Flor de Turbo, né? Muito bom Esse negócio da Flor de Turbo Aí, galera É a Flor Turbinha, né? Eita Quase que ele subiu tudo Vamos lá Tá bom aqui já Depois eu vou lá Depois eu vou lá Na portinha E ali está o objetivo Principal que o jogo Havia pedido, né? Eu só não sei o que seja necessário Fazer aqui, galera Será que eu tenho que virar uma Bola dessa Que ele joga? Não Na verdade Acho que talvez tem a ver com Os tanques de guerra Aqui, né? Pronto Detonei os que poderiam Me atrapalhar Um coração Hum Já entendi, ó E quebrar os negocinhos Com o símbolo do Bouncer Ih, só que ele está vindo Ao meu encontro Pronto Acabou Pronto Conseguimos Ok Conseguimos Defend The Secret Flower Ok Ok Vamos pra Um túnel aqui Acho que é mais um chefe Será que não? Tem espinhos aqui Tem espinhos aqui Não entendi O que tem que ser feito aqui Ah Tinha que entupir A máquina Que estava sugando As flores É A máquina ficou braba Brabíssima Aliás Falta só mais um Ah, embaixo 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 Pode mandar E manda Manda mais Tá achando que eu não dou conta, né? Manda mais Que ainda está pouco Calma aí Embaixo 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 Engraçado, cara Vamos lá Anda mais Que tá pouco Já era Agora vamos ficar em movimento E golpe final Imagino Mais um Multimun, galera É tipo um chefe Também, né? Ok Defendendo o campo Das flores Ali, né? O lugar das flores Ainda falta mais Três Pra gente conseguir Ir pro próximo mundo Eu acho Deixa eu ver aqui Coletar mais É Tem que preencher Pelo menos O que tá mandando ali Vamos pegar Essas três aí Que tá faltando Não deve ser difícil Por exemplo Uma delas Pode ser pegar Esse coelhinho Aqui Exatamente Ó Uma aqui Facinho, né? Só mais duas Esquilhinhos 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 Esquilhinho E o esquilhinho Foi embora Uma Cachofal Aqui Opa Coisas aqui Ó Foi mal, Mario Bom, galera Só precisamos Achar duas Dois poderes Da lua Só isso Vai ficar Tudo bem Vamos lá Pode ser que tenha Algum aqui Exatamente Raposo é bom demais Obrigado, raposa Falta só um É, ele não pode entrar na água Entramos no cano Embaixo da água E vamos ver onde eu saí Num lugar que tem água Aqui Pra tudo que é lado, galera Ó Foi mal Desce logo Não Já foi Já foi Já foi Já foi Já foi Já foi Aqui tá a última Ui A última que a gente precisa Pro outro mundo, né? Pronto Conseguimos E galera Vamos para um novo mundo Aqui Como vocês pediram Pra eu avançar Mais rapidamente Pelos mundos, né? Apesar de eu gostar De ficar explorando tudo Mas Depois eu volto E faço tudo, né? Se embora lá Pra outro mundo Carregando ali As velas Nossa nave Odyssey, né? Acho que é uma nave Nave chapéu Sei lá Muito bem A Odyssey está Energizada Foi energizada, né? Certo Qual será O próximo mundo? Uma cidade Uma cidade Metro Kingdom Vamos lá Para Metro Kingdom Metro Kingdom Seria Metro Kingdom, né? Vamos lá E vai passar Aquela ceninha Que eu adoro Do Mario Ali na janela Observando ali, né? Quer ver? Acho muito legal Essa cena Olha lá Ele olhando ali Tipo, admirando O mundo, né, cara? Aliás, o mundo É muito bonito, né, galera? Então, né? Certo O buquê Basicamente Os itens Do casamento Do Bowser, né? O que ele foi buscar Nessa cidade Vamos ver Geralmente Ele fala O que ele foi buscar Dessa vez Teve uma cena A mais, galera Peraí Ele já conseguiu Os buquês Vestido Muito bem Uma aproximação Ali na O barco Barco de Bowser Esse aí O Bowser É Com roupa De Como é que fala? É De rico, né, cara? É tipo Não é bem rico, né? Mas É de ostentação Roupa de ostentação Do Bowser Cloud Kingdom A gente foi interceptado No meio Estamos agora No reino das nuvens A gente iria Nós iríamos, né Para Metro Kingdom Mas Estamos interceptados Aqui pela Pelo Bouncer, né? Vamos lá Ah, então vamos ter Um desafio Agora Bouncer Mario Eu não tenho Tempo Para você Eu estou planejando O meu casamento Você não sabe Como isso é Estressante Alguma coisa assim O buquê dela É daquelas Plantas piranhas Né, galera? Ah, a cartola dele É a cartola mecânica É muito estranha Essa cartola Com as luvas de box Saiu aí, Mario Vamos ver O que eu preciso fazer Provavelmente eu devo Ter que interagir Com essa cartola dele Eu acho Talvez Vamos ver Calma aí Ainda não consegui Atirar nela, galera Isso Peguei a cartola dele Peguei a cartola dele Ele está mandando Fogarels aqui Para a gente Vamos chegar até ele Toma Toma, Bowser Toma, Bowser Gostou? Gostou, Bowser? Ih, espera aí Espera aí A fera está vindo Ih, agora ele vai mandar Três É uma Duas fantasmas E a verdadeira Pronto Vamos lá, Bowser Manda aí Que eu sobrevivo, garoto Ih Sobrevivi não Tomei a Uma boca Boca na cabeça Quase que ele me pegou De novo Pronto É agora Toma, toma Toma, toma Toma, toma Olha, Bowser Eu só tenho Elogio para te fazer Você está com um topetinho Bacana, hein, galera Ô, Bowser E galera também, né Tá com um topetinho bacana ali O cabelo de lado, né Ó A verdadeira é esta aqui Sai Ui Ui Não, não consegui pegar a verdadeira Peraí, vai voltar tudo de novo Vamos lá Preciso pegar a verdadeira Sai Ah, não Essas ali atrapalham Vai Não As outras atrapalham, galera Vou ter que atirar nas outras Peraí Agora Ui Ui Na hora que eu ia apertar o botão Não estou acreditando nisso Na hora que eu ia apertar o botão, galera Vai, vai, vai Agora, 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 agora Agora eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Galera, eu não vou conseguir Só temos um coração Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu não estou vendo Não Ai Voltou Agora Isso Consegui Agora é só sobreviver aos ataques dele Que vai ser tão difícil quanto Ui 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 Eu só tenho um coração Eu estou com medo Eu estou com medo, galera Porque eu só tenho um coração É agora É agora Vai, vai, vai Se eu chegar lá a tempo Ih, não cheguei a tempo Não cheguei a tempo, galera Eu tenho que chegar a me aproximar dele Rapaz, isso aqui é difícil, hein Agora, 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 agora Cheguei Toma, bom Só porque eu elogiei o seu topete Que legal, hein Me pegou de surpresa ali Que legal, hein Me pegou de surpresa ali Que legal, hein, Bowser Obrigado, hein Um ataque surpresa no final Eu aqui todo feliz Ih Eu não vou mais elogiar o topete De ninguém Fui elogiar o topete do Bowser Me dei mal Poxa, galera Eu estava indo tão bem Então, passa a ceninha pra frente Porque a gente já viu Vamos lá, Bowser Eu não tenho medo de você Manda aí a sua cartola Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Toma, toma, toma Pronto Eu tô é bravo com você Vamos lá Pra onde você vai? Pra onde você vai Que eu vou junto Ah, não, cara Que que é isso? Eu aperto o botão Mas parece que o jogo Não corresponde ao que Eu estou apertando, cara Me deixa bravo Me deixa extremamente bravo Agora ele vai começar Os pulos dele ali E jogar As terras aqui em mim, né Chegamos, Bowser Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 surra Gostou da surra, né Vamos ver pra onde você vai Tá, essas aqui Eu percebi que eu ficando perto É pior Eu tenho que ficar longe Pra poder dar tempo De eu calcular Onde eu vou jogar aqui, ó E agora é a pior parte Que é sobreviver aqui Aos pulos dele Depois ele jogando Aqueles pedaços de planeta Aqui Umas terras aqui Sei lá Parece um planetinha Que ele tá jogando, né Pronto Se não me engano Ele joga duas vezes Não, são três vezes Mas eu cheguei Pula, Mario Pulei, mas não deu muito certo Galera Acho que ele vai jogar Mais uma vez, né Pronto Nossa, sobrevivi Consegui, meus amigos Toma essa, Bowser Ficou nocauteado ali Ficou feio pro casamento Só que esse casamento Não vai acontecer, meu amigão Fogo Atirar Ó, Rimário Despencaro das nuvens É, galera Essa pequena batalha com o Bowser Não foi fácil não Mas conseguimos Ele está indo pra lua Ele está indo rumo a lua, cara Agora que eu Reparei que ele está indo rumo a lua Lost Kingdom A gente nem conseguiu chegar no Metro Kingdom A gente parou aqui no meio Em um Lost Kingdom Forgot Isley Isley Vamos lá, Mario Levanta Ah, certo Onde estamos agora? Não sei Está destruída Alguma coisa assim Precisamos de Poderes da Lua Para consertá-la Não me diga, né Vamos lá Estamos num Lost Kingdom Ou Kaidon, né Eu não sei se é Kingdom Ou é Kaidon Ok Vamos ver o que tem por aqui, galera Reino Novo Lagos Tóxicos E Pássaros Ficamos sem o nosso amigo Chapéu Companheiro E o poder também Que nós tínhamos aqui De auxílio, né Vou ter que pegar ele de volta Mario Agora estamos sem poderes, Mario Agora é tudo por conta Vai ter que usar suas velhas habilidades Calma aí que eu vou te salvar, amigo Fica tranquilo Espera aí Será que é por ali? Não é por ali, não E na verdade eu acho que é Sai daqui Aqui é só dinheiro Sai daqui Eu não quero dinheiro, não Não agora Não dá pra chegar ali Calma aí, Mario Ah, tá Como é que eu vou chegar ali? Oh Eu nem tinha visto ali o símbolo É pra inverter Ah, agora entendi Checkpoint Peraí que tem uma centopeia no caminho E Deu errado aí o planejamento Não, não vai inverter Sabia que ele ia embora Eu já sabia que você ia fazer isso, tá Ah não Acho que eu já entendi Peraí Não, tá errado Eu achei que era pra pular na cabeça dele É, só que eu caí lá embaixo, galera E agora eu vou ter que passar pelas centopeias malditas aqui de novo Não 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 passei pela centopeia, não Ainda bem que eu peguei o checkpoint, né Passei Pronto O que eu vou ter que fazer aqui? Tinha que abaixar a árvore ali, ó A árvore aqui tinha que abaixar Beleza Eu acho, né Não sei Certo Resgatamos você, amigo Vamos lá Juntos agora vamos pegar Poderes da Lua Posso me transformar na centopeia Que eu posso ir para qualquer lugar Muito maneiro Já gostei desse poder Já gostei muito, galera Aqui são 50 Ah, só que ele não pula Não dá pra ir além, galera Mas eu gostei bastante, hein Ih, ele me pegou Ele vai explodir Ah, ele vira tipo um míssel Entendi, galera Ele pega e vira tipo um míssel Coraçãozinho Obrigado Ai Podia ter pego o coração depois, né Já que deu ruim aqui pra mim Não Ah, não é que não, amigão Tu tá cego lá na frente Não Ah, galera Esse tempo aí tá ruim O meu cálculo de tempo ali Do ataque do bicho, né Vamos lá Voltou daqui de novo Vamos lá, bichona Oh Se eu passar por meio de uma Ela me afeta Galera Como é que eu faço pra calcular o tempo desse cara aqui Pronto, consegui Tá difícil de calcular o tempo aqui Pronto Obrigado pelo coração Porque eu tô precisando, viu Vem pra cá Vem Vem Deixa eu pegar aqui as moedas que ficaram Pronto Pronto Consegui calcular o tempo Vamos ver se eu consigo calcular de novo Obrigado Pronto Passei Consegui Aprendi, galera Obrigado Vamos lá Aqui tem um poder da lua E os daqui são dourados Corzinha padrão Das estrelas do Mario de outros jogos, né Estrelas e Sols e Gatos e um monte de coisa Opa Tempinho aqui pra subir Conseguimos subir Belezinha Capitão Toad E aqui tem a vendinha, né A vendinha a gente não vai usar agora, não Estamos no topo da ilha, é isso mesmo? Opa Haha Mais um aqui, ó Aproveite a vista da ilha, né A vista aqui do topo da ilha Certo Com esse aqui a gente pode voar E podemos chegar onde quisermos, né Tem um que ficar lá no infinito e além ali, ó Alguma coisa aqui embaixo Tem um negócio lá no infinito e além lá embaixo também Acho que eu vou nesse aqui no infinito e além aqui, galera Beleza Opa E tem um Stilling aqui Pra mandar a gente de volta Obrigado Tá Nessa ilha o jogo não indicou nada Porque provavelmente não tem um chefe Pelo que eu tô notando Então basicamente a gente vai ter que fazer tudo por conta própria Então vamos lá Sem problema nenhum Como eu entendi também que esses bichos aqui explodem Ó, eu tô vendo que aqui tem uma Um poder da lua, ó Vou fazer ele explodir aqui, ó Mais um Peraí Preciso de mais um Não, cara Você tá explodindo no lugar errado É aqui, ó Pronto Tava explodindo no lugar errado Certo Conseguimos Aqui tem... Ah, tá Já entendi Nossa Tem uma escondida Escondida aqui Bem... Escondida bem na cara, né Desce Pronto Super secreta essa aqui Ah, tem aqui bloquinhos pra voltar Eu ia tentar fazer o pulo, né Ó, esse aqui eu já entendi como é que pega Eu ia ter que descer aqui escorregando pela... Pela parede E subindo e pegando Só que eu fui pro lado errado Pronto Consegui Embaixo tem aquelas pedras esquisitas Ali não tem nada aparentemente Ali também não Embaixo tem mais dessas moedas Eu chamo de moeda, né Eu não sei se é moeda, não Mas tem esses negocinhos roxos aqui pra pegar Que são... Nesse caso aqui são... É... Folhas Ó, aqui também dá pra trocar o lado, galera Que no caso era pra ter feito já No começo, né Pra subir Só que eu não subi dessa maneira Aqui tem um que tá ali dentro Que tem uma passagem Lá de cima... Ah, é lá de cima pra cá, ó Já entendi esse aqui Calma aí, quando a gente subir eu já vejo lá Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa Tem um que tá na jaula Tem outro ali Aqui no canto tem as moedinhas roxas Se eu tirar esse negocinho Eu ganho alguma coisa? Deixa eu ver Não ganho nada Moedinha roxa Onde que tá? Acho que é nessa árvore aqui, né Não Na verdade é a do lado Ops Sem querer Então, na verdade é pra cá Beleza Obrigado Deixa eu ver aqui em cima das árvores Se tem mais alguma coisa Aparentemente Aqui no começo Não tem mais nada Aparentemente, galera Opa Tem sim Falei cedo demais Calma aí que tem coisas aqui, ó Tem um negocinho Tem um símbolo de uma chave Vou ter que achar essa chave aí Pra trazer pra cá Que está ali Que... Como é que eu vou pegar? Como é que eu vou pegar essa chave ali? Pergunta Tem um lá no infinito ali Além também Olha, talvez seja algum poder Que a gente vai pegar Que vai dar pra... De repente Sei lá É... Consegui... Consegui... Opa Consegui passar por essa lama roxa aí O negócio tóxico aí Sei lá, galera Vai ver depois Deixa eu continuar pegando Os poderes da lua aqui Aqui embaixo Tem uma passagem Que eu tenho certeza Que tem coisa Se tiver coisa É porque a gente vai pegar Algum poder Se tiver coisa Aqui embaixo Porque não dá pra ver Só se eu colocar no modo foto Cadê? Não, nem no modo foto Não dá pra... Não dá pra fazer isso Tá E aqui tem outras coisas Vamos ver o que tem aqui E eu que o meu... O meu costume de fazer aquele impulso pra frente Acaba me prejudicando Vou fazer o impulso pra frente E me prejudico Certo Já que estamos aqui Que é esse impulso aqui Que eu costumo fazer, né Já que estamos aqui Tem aquele outro negócio Que é pra descer aqui Que ele tá bem ali Esse aqui só desce até aqui Esse aqui desce mais Prontinho Acesso aqui A mais um Poder da lua Eu costumo usar esse impulso aqui, ó Esse aqui às vezes me prejudica Eu tenho certeza Que eu vou precisar de você, tá Obrigado Ah, dá pra escolher o tamanho Que eu quero ficar, ó Entendi Bacana Ô Ô Obrigado Vou passar aqui Que o outro vai vir pra cá, ó E eu não posso interromper o caminho dele Tem uma portinha ali com o checkpoint E aqui tem coisas pra pegar, galera Pera aí Esse aqui Acho que vai ter que tomar bastante cuidado Vai ter que fazer ele Certinho aqui Senão vai dar errado Aí Ali tem um Ali tem um Já peguei Então volta O Mario fica muito engraçado com isso aí Esse aqui eu vou ter que ser ligeiro, hein Pronto Espera aí Vai, 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 vai Só pra sair daqui Ali atrás pode ser que tenha algum escondido, hein Não Aqui a grana Tem bastante grana E falar com o Toad Você quer aqueles Toad secretos dos mapas? Seria isso? Capitão Toad Exatamente, ó Ele vai dar pra gente um poder da lua Então em todo o mapa deve ter um Toad secreto Provavelmente Eu acho Esse cabana aqui dá pra usar? Não Bom, e esse aqui vai ser a nossa saída daqui Já que só ficou um Aliás, eu queria muito testar Se esse bichinho ele sobrevive nessa lava aqui Nesse negócio Mas só pelo fato dele não poder cair Eu acho que não Não é lava, né Nesse negócio tóxico aí E prontidão Amigão, você tá atrapalhando Não, oita Fiz errado Sai do caminho dele Sai do caminho dele Agora Obrigado Pronto Peguei todos Tô segurando o botão aqui Que eu não sei se ele vai encolher Espero que não Ok Vamos voltar pelo caminho seguro Pronto Pronto Mais um Esse aqui a gente vai usar pra chegar ali, né Por favor Mais um checkpoint E aqui algo me diz também Que dá pra pegar mais um aqui, ó Ah, já entendi Pronto Pronto Pronto, mais um Agora eu tenho que voltar Obviamente Não vai dar Não vai dar Peraí Pronto Tá em terra firme Ok Aqui dentro da portinha Tem outro Que a gente vai sair ali no cano Quase que eu caí, galera Com desatenção, né Ih, eles ficam Olha só que interessante Eles também entram na parede ali Então vou ter que dar um jeito de passar por cima, eu acho Ou agora Pronto, foi Vou pegar aqui Pronto Mais um Só tá faltando um Poder da lua Pra restaurar A nossa Odyssey A nossa Navezinha lá, né Um, dois, três E Ah, garoto Arrisquei mesmo Arrisquei mesmo E a que tá faltando Não a que tá faltando Não sei se tem mais Além das Que a gente observou Mas tem uma Vou usar o pulinho aqui Tem uma que a gente Pode pegar Eu acho que eu usei o pulinho na hora errada É Que tá lá na Na jaula, galera Pra pegar aquele da jaula Vou até usar o mapa aqui Pra gente voltar mais rápido Voltar pra cá Ah, tem uma na jaula Tem uma Lá no lugar bem longe Também Aquela ali Olha, aquela ali Eu não tinha visto Por exemplo Ah, não Acho que eu tinha visto sim Só que Como é que eu vou chegar ali? Acho que eu vou ter que pegar Um poder Poder de vocês E dar a volta aqui Pelo que eu tô vendo Peraí Eu acho que eu vou ter que dar a volta Vai lá Lost Kingdom Ou Kairom Sei lá Bom Aqui eu vou ter que Destransformar aqui o bicho Aliás Deixa você aí Porque na verdade Eu vou precisar pular aqui Pronto O bichinho foi embora Só que eu acho Que não era pra ele ir embora Já entendi Não era pra ele ir embora, galera Tem que usar ele Pra dar a volta aqui Tá Já entendi Vamos lá de novo Bichinho Preciso de você de novo Desculpa aí Só não cai Vamos lá Já entendi o que tem que ser feito Pronto Você fica aí Enquanto eu piso aqui Rapidinho E uso o poder em você de novo Pronto Agora sim Fica aqui bem na beirinha Prontinho, galera Pegamos todos os poderes Necessários Ah Quando não tem onde ir Ele volta Entendi Pronto Pegamos todos os poderes Necessários para Consertar A Odyssey Vamos para o próximo Mundo Vamos lá A gente já coletou aqui No Lost Kingdom No mundinho perdido O reino perdido Os poderes da lua Os poderes da lua Necessários para consertar Aqui a nossa nave Ela foi quebrada Que caiu lá do céu Numa batalha Contra o Bouncer Pronto Está reparada Muito bem Vamos embora Para o próximo Mundo Será que agora A gente vai lá Para o mundo Metro Kingdom Ou Metro Kingdom É o mundo É o mundo da cidade É o mundo da cidade Olha Visão diferente Eita Uma visão diferente Mas assustadora O mundo está vermelho A cena que eu gosto Do Mario Na janelinha Será que é o entardecer? Seria o entardecer Do mundo Muito bem Noite É Pode ser que era o entardecer Agora ficou noite É Está até chovendo E tem cartazes Do casamento do Bowser Espalhado pela cidade inteira Metro Kingdom Ai não Sei lá Eita nossa Está Nossa Garoto Está ali um monte de robô Na torre Bom O objetivo é chegar lá Até a torre Ali do prédio Está chovendo Cara Muito legal Ver o O Mario No mundo real Entre aspas Vambora Eu tenho as moedinhas Aqui Nesse aqui São 100 Nesse reino São 100 Um cone Que não tinha nada E aqui A energia elétrica Para a gente passar De um lugar para o outro Espera aqui Nossa Tem um bocado de bicho Aqui Tem um bocadinho De bicho Um hidrante Não acontece nada Do hidrante Para cá Aparentemente Opa Tem uma moto Será que a gente vai virar a moto Não Mas acho que deve Dá para usar a moto Dá para usar a moto Galera Calma aí Opa Para acelerar o Y Rapaz Dá para acelerar a moto Opa Só não dá para Só não dá para Passar as coisas aqui Batendo na moto Aliás Está pego ali Galera Oh Parou Parou Mário Peraí Ela pula também Peraí Ela pula também Ela pula também Mas ela não sobrevive na queda Raposa Está doido Tem um poder da lua Que está marcando Que está pego ali Galera Mas foi naquela passagem secreta Lá do mundo do deserto Que a gente passou para cá Aqui não é coração extra Se fosse seria bom Mas não é Aliás Esses lugares aqui Ah Dá para entrar É a lojinha Já entendi Eu não quero ir na lojinha agora Eita Nois Eu parei aqui Só para ver ali Oh Isso aqui é perigoso Isso aqui é perigoso Olha o Goomba Para eu virar um Goomba aqui Ah Tá Eu já entendi Vai ter que fazer uma reunião de Goombas Para subir aqui nesse negócio Mas eu não vou fazer isso agora não Espera aqui Goomba Espera aqui amigão Deixa eu só passar aqui Nocauteado Vamos aqui Sai Virei o tanque Vamos lá Não sei se eu preciso Do tanque para alguma coisa É O tanque quebra aqui as coisas Né galera Toma Destruímos o outro tanque Passou Aliás o tanque quebra esses blocos de metal Na verdade tem muito tanque aqui Tem muitos tanques aqui Isso é sinal de que vai ter poderes da lua escondidos aí Nesses blocos Quebrei tudo aqui Não achei nada Ali formou uma passagem ali para algum outro lugar Mas eu vou seguir O caminho que a gente já estava Vambora Eu quero fazer o que o jogo está pedindo primeiro Que é chegar lá no topo da torre Aqui Goomba Eu pulei O jogo O que é isso cara Claro que a culpa não é do jogo Né galera Eu tenho que me antecipar melhor Eu acho que é para subir por aqui né Aparentemente É Eu acho que era para subir por aqui Mais um checkpoint Um L ponto Temos duas Ah ali tem o poder da lua Ah esse aqui está fácil demais né Eu vou pegar ele ali galera Esse aqui está muito fácil Quer dizer não muito fácil Mas também não está difícil Pronto peguei Obrigado Só não cai lá embaixo tá Era exatamente o que eu não estava querendo que acontecesse Mas aconteceu Vai acontecer de novo Pra onde que eu vou aqui? Pra onde que eu vou? Ah tem um caminho aqui do lado Olha só Aqui tem um negócio de energia Eu não tinha visto Pra subir direto Eu não tinha visto aquilo ali não galera Acho que deu pra notar né Tá Nós temos aqui duas passagens Aparentemente Na verdade só uma passagem Que é para entrar aqui ó Vamos lá New Donk City Hall Interior Saiam 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 Coração Mas eu queria corações extras Saiam 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 Nossa Quase Como eu não estou muito afim De voltar aqui de novo Eu vou tentar pegar aqui essas Moedinhas roxas Aqui Tudo bem que pode ser que eu precise voltar De qualquer jeito né Cara aí Rapidinho Pronto Conseguiu Vai Eu não sei agora se eu pego ou se eu não pego Vou pegar Vou pegar vai Não vou ficar tranquilo se eu não pegar Pronto Subi aqui pela barra Então Mario Eu estou tentando ficar Eu estou tentando ficar do lado de cá Pronto Pronto Calma aí galera Aqui eu estou vendo que tem duas moedas aqui Roxas Do lado de cá Bora Bora Sai Pronto Calma aí Calma aí Deixa eu vir aqui Vamos ver o que tem aqui Dinheiro né Coma Peguei todo mundo Ae Corações extras Boa Corações extras Pronto Subimos aqui a torre Checkpoint E cabo de energia Só que antes de eu ir no cabo de energia Vamos dar uma voltinha aqui no prédio Rapidinho Não tem nada Chegamos 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 É uma centopeia Mecânica, né? Robótica Tá nóis, tá nóis Mário, sobrevive aí, amigo E agora? Acho que vou ter que virar um tanque, né? Aparentemente Beleza Faz teletransportar ali, ó Aonde? Aonde? Subiu Pronto, vai voltar ao padrão ali Agora que eu vi Tá lançando bolas de energia ali, galera Ela ficou maior Eita nóis, a bichona ficou maior Lá em cima Ah não, ficou faltando um Onde que ela vai? Pra cá Vai voltar pro estágio normal, mas Vai lançar aquelas bolas de energia Ah não Ah não, mas ela Não se recupera Já derrotamos? Ah, não foi tão difícil, não Multimoon Não foi tão difícil não, galera Achei que ia ser mais difícil New Donken City's best problem Pronto Pronto Pronto, agora porque a gente derrotou a centopeia do mal Ficou dia É, ficou dia Agora temos que chegar até essa moça aí Aparentemente Vamos lá Ah, o que parece Temos que chegar até a moça lá Do hall Do Donkey City Agora sim dá pra ver o brilho A magia da cidade, né Se eu atirar isso aqui num táxi Não acontece nada Opa Faltou aqui o checkpoint Peraí Aliás, eu não posso virar um Uma pessoa, né Vamos lá Vamos falar com a moça Certo Ela quer Quatro músicos De backup Para o evento A gente vai ter que encontrar Quatro músicos Pela cidade Um a gente já encontrou Não eram quatro músicos Olha lá Mais três Tá vendo Só porque você me trouxe aqui dentro Podia ter me deixado lá fora Para ir buscar os outros, né Vamos lá, galera Mais três músicos Vamos tentar nos concentrar Nessa atividade aí Que eu acho que talvez Não seja tão difícil Acho que talvez Não seja tão difícil Até porque o jogo Pediu essa atividade Eu não vi que tinha um banco Aqui na minha frente Aliás, calma aí, Mario Você senta no banco? Será que ele senta no banco, galera? Não Não senta no banco Tudo bem Vamos lá Não sei se vai ter mais músicos Aqui pelo lado de fora Agora você vai ter que entrar Em algum lugar Para tentar achar E tudo mais Tem um Capitão Toad Perdido ali Bom, como eu já vi ele aqui Vamos lá Falar com ele Capitão Toad Tudo bem? Está perdido aqui O que você está fazendo Capitão Toad Era o nome da missão Certo, galera Beleza Mais um Capitão Toad Encontrado Aliás, o Capitão Toad Ele tem um jogo próprio dele, né Se não me engano Acho que é até do Wii U Só que é um joguinho Mais de Estratégia, eu diria Não sei se é bem o gosto De vocês, não Vamos ver Eu vou subir aqui Vamos ver se a gente Ache algum músico Por aqui Mas eu acho que não Calma aí que tem alguma coisa No meu zóio Não Músico por aqui, não Aqui também não Ué, então para que eu subo aqui? Não tem nada aqui Ah, já entendi Calma aí Faltando só um agora Calma aí Já que eu estou aqui, né Vamos pegar Pronto, pegou Desculpa aí, gente Atrapalhando o café de vocês, né E nesse aqui Não tem nada E neste aqui Vamos ver Neste aqui Também nada Salta Saltei aqui Mas não tem nada, galera Vambora Vamos investigar a cidade Eu preciso de mais três músicos Isso aqui Vai lá Opa Quando tem esse brilhinho aqui É quando o jogo está Ah, tem mais um músico ali, ó Mais um checkpoint Mas eu devo falar com você, amigo? Deixa eu pegar aqui as coisas Porque eu não sei se você vai me levar De volta para lá Tá, agora eu posso falar com você Depois eu vejo a máquina ali Tomara que ele deixe eu aqui mesmo, né Um baixista, galera Um baixista É, voltou para lá Ainda bem que eu peguei lá as moedinhas Para não ter que voltar e depois de novo lá Mas deve ter mais coisa para fazer lá Naquela ilhazinha, né Ok, amiguinho Bom Aqui seria para subir Eu não sei se vai ter alguma coisa lá em cima Oh, aqui ficou maior, hein Ficou bem maior aqui O outro está em cima do outro prédio ali, galera Nossa Como é que eu vou chegar ali? Tem um negócio de salto ali, ó Tá, já entendi Tá, e aqui no topo O que que tem? Deve ter alguma coisa no topo, hein Ele está conseguindo subir Haha Sabia que ia ter alguma coisa aqui no topo Ok, o ponto mais alto de todos Olha, dependendo Dá para me... Ó, tem um ali naquela piscina Uma Poder da Lua Dependendo, galera Dá para eu me jogar daqui E tentar chegar naquele prédio lá, hein Pela altura dele Eu acho que é possível Eu acho que talvez seja possível, hein Com aquele salto maluco Que eu fico fazendo o tempo todo Vamos tentar Nossa, garoto Será que não foi possível não, hein Haha Já subi Amigão Eu trabalho para você Esse aqui é o Trompetista Sei lá Tocador de trompete Olha lá Trompeter A bordo Certo Está faltando Eles estão tocando a música do Mario Está faltando só mais um, galera Para o festival acontecer aqui Eu vou supor que talvez ele esteja por essas ruas aqui Aliás, será que o próprio jogo indica onde que está as coisas? Cadê a gente? O próprio jogo indica, galera Não precisa eu ficar procurando, ó Ele está ali, ó Então eu vou voltar aqui no início Início não Main Street ali Ele está mais próximo de lá Eu tinha esquecido de usar o mapa, né Para ver as coisas Por exemplo, já está indicando que ele está ali, ó É um guitarrista É, ela quer você no festival É, exatamente Guitarrista a bordo E agora? Eu devo participar do festival? Calma aí Tá, pelo que eu entendi Ela quer que a gente dê um jeito aqui, ó Uma estação subterrânea ali Que está causando problemas de energia aqui no festival Eu acho que a gente vai ganhar um multimundo depois disso aí, galera E como é que eu vou para o underground aqui? Você quer alguma coisa? Está chacoalhando aí Ali, ó O próprio jogo já está indicando Pronto, já descobri como eu vou para o underground aqui, ó Subterrâneo Mario nos esgotos Nossa, tem umas plantas gigantescas ali Tindê É para girar, ó Nem pense em cuspir nada aí Não Não pense em cuspir nada A outra está tentando cuspir ali Pronto Deixa eu limpar aqui Para eu não cair nesses negócios aqui, né Tá Aqui eu poderia fazer logo tudo de uma vez Já pegar aqui Mas eu acho que vai acabar demorando um pouquinho Porque eu vou ter que voltar aqui E ver se eu peguei tudo, tudo, tudo mesmo E pode ser que eu não tenha pego tudo Ali parece que eu peguei tudo Porque esses lugares aqui Geralmente a gente não costuma voltar de novo, né A não ser que tenha algum segredo escondido, sei lá Obrigado Eu tenho um pequeno problema Como é que eu vou fazer isso aqui girar? Oh Ao custo da minha vida, né Ao custo da minha vida Ah Eu acho que esse primeiro já dá a dica, ó É só jogar o chapéuzinho Pra ele fazer girar, galera Então eu que estou fazendo besteira Olha lá Eu que estou fazendo besteira, meus amigos Pera aí Eu vou ficar limpando isso aí, não Já peguei ali, né Já validou Obrigado Agora as duas estão girando Em tempos diferentes Toma aí Eu vou ter que ir pra Pra outra aqui de cima, né Ih, parou de girar Bom, pelo menos ficou reto, né Ah, nóis Fiquei com medo agora Tá, só tem um pequeno problema Eu acho que ali tem alguma coisa Opa Ali tem alguma coisa assim Calma aí, galera Vou ter que me preparar pra pular ali, ó Vou ter que ficar mais próximo da parede aqui Vamos lá, Mario Vai Ah Ai, não deu certo Acho que ele vai parar de tirar Parou Vamos lá, Mario Já fica aqui perto da parede, amigo Ui Ui Tô nois Ui Pronto Pelo menos não morreu Não deu tempo Foi mal, Mario Não deu tempo Galera Vai voltar tudo de novo Tá bom Não, pode cuspir aí Não tô nem aí Ui Ai Nossa Achei que ele tinha caído E eu fiz besteira de novo Não, não fiz não Peraí Toma Explode aí Bom Pelo menos ele ficou reto, né Eita, nós Aqui parece que tem alguma coisa, né Todo esse caminho vazio aqui Vamos lá Eu vou pegar isso aqui, galera Falei que eu ia pegar Consegui Vamos lá Que ele não vai durar muito ali, não Pronto 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 Podemos ir Certo Chegou a hora de enfrentar Para as plantas As plantas gigantes Vai, Mario Anda Pronto Pegou ela Já era Prontinho Mais uma Será que agora eu vou ganhar um Multimun? Seria bom, né Vamos dar energia à cidade agora Nossa Tá vindo um monte de poder da lua ali Você gostaria de participar do festival? Vamos lá, então Vamos ver o que vai acontecer aí Na participação do festival Um festival tradicional Um festival tradicional Ah, interessante É tipo, vai ser um desafio pra mim Na verdade, né Ao que parece Essa aí Essa aí deve ser a cantora Dararara E agora Olha só Tem ali o Referências ao Donkey Kong Ali Vamos lá, galera Vamos lá A gente já fez aqui o festival Vou continuar Até a gente conseguir aqui Os poderes Para o próximo mundo Transportou ali A luz me mata Não Só as referências aqui Opa Quase o barril me pega Vamos lá Beleza Eita Eita Sem querer, amigo Aqui não tem corações, hein Aqui não tem corações Tem corações Mint Tem corações, galera Caraca Ficou até de cabeça Para baixo Ih Ficou invertido Agora Vamos aí Vamos aí Ficou invertido Cara Tá maluco Olha Eu tô achando Que a gente vai ganhar Um Ultimum Aqui Depois disso aqui Eita Era pra ter pego Aqui Ligue, galera Não consegui pegar Desculpa aí Ficou bastante dinheiro Vamos lá Agora parece que é Pra enfrentar o Donkey Kong Opa Erro meu Ainda bem que deu um coração aqui DK Tá ali, ó Escrito com moedas DK de Donkey Kong Toma aí Que eu quero ver O que tem aqui embaixo O último não vai dar ali A não ser que eu acompanhe O barril, né Mas deve ser só dinheiro Vamos lá O único jeito de fazer isso aqui Toma aí Certinho, ó Só vim acompanhando aqui Aí dá tempo Aí eu perdi o coração Pra pegar o coração Não tem problema não Toma DK Toma DK Toma DK Já era DK Pronto Voltamos para o mundo normal Ah, e sabia, galera Eu sabia que a gente ia pegar Um Multimum aqui Tinha certeza absoluta Um festival tradicional Acabou o festival Ok Tá faltando apenas Quatro poderes Da lua Pra gente conseguir Pra gente conseguir O próximo mundo, né Deixa eu ver É isso mesmo Bom Tem um Que eu vi lá Que dá pra gente pegar Não era bem isso aqui não Mas Já que a gente subiu aqui Pera aí Deixa eu ver Se tem alguma coisa aqui Tem que dar pra pegar Lá de cima Do prédio mais alto Pulando lá na piscina Igual eu fiz Com outro prédio, né Latas de tinta Tem moedas As moedas roxas, né Deusa Aqui tem um negocinho Para descer E para subir Ah, já estivemos aqui Eu acho Estivemos? Não, não estivemos Eita, Mario Segura aí Não, não estivemos Não Ali Nós já fomos Ah Para ele saltar Entendi, galera Ó, aqui tem uma Boa Agora só fica faltando três Esse aqui é pra gente saltar Lá pro outro lado Legal, galera Legal Esse aqui dá pra pegar, ó Que ali dá pra voltar Gostei desse negocinho aí De levar a gente Pros lugares, né Mais um checkpoint aqui Aqui em cima parece Não ter mais nada Além da bola de futebol, né E aqui dá pra saltar Ah, ali tem um, ó Aquele coelho tem um Com certeza Cadê o coelho? Cadê o coelho? Ele voltou lá pro outro lado Eita, nós Eu acho que vai ter que ficar Buscando o coelho aqui Ih, aí Galera Deu ruim Deu ruim Calma aí Mas tem o teletransporte aqui, né Ok O coelho aqui vai ser difícil Esse coelhinho aqui vai ser difícil Esse coelhinho aqui vai ser difícil É, fica correndo aí Voltou Desculpa aí, galera Deu crise de tosse aqui Esse coelhinho vai ser difícil, hein Mas vou pegar ele agora Questão de honra Voltou lá pro outro lado Calma aí Cadê você? Tá ali É, coelho Voltou de novo O coelho Eita, coelhinho Tá chatão, hein, amigo Já era Já era Ô, galera Deixa o coelho pra lá Após deixar esse coelho pra lá Que esse coelho aí vai dar muito trabalho E aqui leva pra onde? Aliás Pra mais moedas roxas É um negócio de energia Que seria pra subir ou descer Ou não Vamos ver outras coisas, galera Porque, sai daí Aquele coelhinho ali Vai dar muito trabalho É melhor fazer o do coelho depois Aqui tem um, hein Tô escutando Ah, garoto Mais um Quase que eu caí lá embaixo Quase que eu caí Tá faltando só dois Agora, galera Ainda é pra partir Para outro mundo Vamos lá Vamos subir Subir de novo Obrigado Nossa, tem uma moto aqui agora Pode descer Pode descer Isso aqui seria o que? Eu acho que é um desafio com a moto, né? É um desafio com a moto Calma aí Vou esperar acabar o tempo aí Porque não vai dar certo Vai, Mario Ai, não peguei Mas não vai dar tempo, galera Vou ter que dar a volta aqui de novo Peguei E já saiu lá Vamos lá Que eu acho que o tempo continua Peguei Obrigado Só tá faltando um Consegui Ó, e daqui de cima Eu acho que dá pra pular na da piscina Que eu falei pra vocês, ó Que é ali do lado Eu adoro esses saltos, cara Na verdade, não é pra ir, não Vamos pegar o dinheirinho aqui Já descemos mesmo Ui Ah, quase Pronto Conseguimos todos os poderes da lua Pra ir para outro mundo, galera Já estamos preparados E vamos para o próximo mundo aqui Porque eu já coletei todos Os poderes da lua Da lua Necessário aqui Pra gente ir para o próximo mundo Simbora Vamos lá Estávamos aqui no Metro Kingdom Vamos para o próximo Certo Está energizada O próximo é Temos duas escolhas agora Temos aqui O Seaside Kingdom Que seria tipo um Reino de praias Eu acho Praiano Ou Snow Kingdom Reino do gelo Eu acho Que vou preferir Aqui O O gelo Depois O de praia Vamos lá Para o gelo Vamos lá Partiu São muitos mundinhos aqui Eu quero ver o total De poder da lua Que vai dar no final do jogo Galera Lembrando que também Geralmente quando você completa tudo Geralmente nos jogos do Mario Lá vem a cena que eu adoro Que é dele na janela Eu adoro essa cena Geralmente quando você completa Nos jogos do Mario Por exemplo Todas as estrelas No caso aqui são poderes da lua Desbloqueia um mundo novo Fases novas E um final diferente Geralmente tem essas coisas Então assim Depois que a gente Completar tudo Eles vieram pegar aqui Um bolo Bolo do casamento Então depois que a gente Completar tudo Galera Eu acho que Vai dar mais de 200 a 300 Poderes da lua Né? Luazinhas aí Já tem um objetivo Para a gente ali E aqui está uma nevasca Total hein? Tá doido? A gente tem que chegar até ali E o Mario como sempre No gelo É legal que ele fica Até com efeito de gelo Cara Muito legal isso aí Vamos lá Vamos ver o que a gente Precisa fazer aqui Aparentemente acho que Tem que descer Tem checkpoint aqui Mas tem um tronco aqui Ah é para subir de volta Beleza Vamos lá Vamos chegar até onde O jogo pediu Aqui é um checkpoint E está aqui ó Eita Era um buraco ali Era um buraco galera Que isso? Shiveria Town E aqui é os habitantes De Shiveria Isso aqui é para sair Provavelmente Umas caixas aqui Derrubei as caixas Mas eu acho que não era Para derrubar essas caixas não Ah Sabia que não era Para derrubar essas caixas Calma aí Eu vou sair Está muito fácil ali galera De pegar né? Aparentemente pelo menos né? Eu vou sair porque Geralmente sai perto De onde a gente estava né? Pronto Aí vamos jogar aqui de novo Pronto Vamos lá E aqui Vai ser gelinhos roxos Para a gente pegar Tem um símbolo ali em cima Que eu já estou vendo Vamos lá Deixa eu ver se eu consigo pegar Olha lá Ah e tem um gelinho roxo aqui ó Que eu falei ó Beleza Nesse mundo São 50 Vamos lá Eu não posso destruir Eu vou ter que dar um jeito De pegar você aí O que eu posso fazer aqui É fazer o seguinte ó Jogar Ai não era para destruir tudo Aí isso É mais ou menos isso Entendeu? Jogar ele ali E aí usar daqui Para tentar subir Toma aí Eu vou conseguir A não ser Que dê para pular Nessas caixas De um lado para o outro aqui Não Ele destrói Ele destrói Mas já abriu Um certo caminho aqui Eu acho que dá para fazer Subiu Pronto Conseguimos E o daqui É dourado Acho que é dourado né Entrada de Shiveria Shiveria é bom E aí povo de Shiveria Tudo bem? Aqui a lojinha Da Shiveria Ok Bastante coisa aqui Aqui é o negócio da fera Eles estão assistindo ali Na TV Cada um tem um caminho aqui Olha que doideira Dá para pular dentro do quadro? Será? Não, não dá Tipo um Mario 64 Vamos lá Vou pegar qualquer caminho aqui Que eu estou vendo Que aqui não tem mais nada Além do caminho Aparentemente Rola alguma coisa aqui Tem tipo uns monstros aqui Só não fica parado Ah, se ele me pegar Não tem tanto problema Eu só não posso ficar na boca dele Oh, espera aí Faltando um só Está ali Ah, meus pulos são úteis Agora está lá em cima Vai Mario Espera aí que eu vi uma coisa aqui Galera Ali, ó Tem que pegar aqueles negocinhos roxos ali Vem até aqui Ai Fica aí Vai, pega Pronto, pegou Eu só não sei se tem mais aqui, né Quero ver você me pegar Com meus pulos especiais Agora aqui eu vou precisar dele para subir Ou talvez não É, eu vou precisar Pula Pula Bora cabeça Rapaz, vem aqui Vem aqui Tem que tipo esperando, né É que tem alguma coisa, galera Mais um ali para a gente pegar Mais um poderzinho da lua Certo Tesouro na parede de gelo Se eu descer aqui devagarzinho Eu acho que ele pega na beirada, né Só para a gente não ter que descer de novo Deixa eu ver Pega Beleza Foi Ok Deu certo Hum Removeu uma das camadas ali, ó Então cada uma daquelas portas vai ser uma atividade para a gente fazer Para remover aquelas camadas ali Do bouncer, né Vambora Exatamente, ó Voltamos aqui de novo Olha lá, parece que o poder da lua vai abrindo as barreiras A gente fez a primeira portinha Que seria essa aqui Vamos aqui para outra Portinha Tá, e esse aqui Esse aqui escorrega Ah, e vocês me deram uma dica bem útil, galera Que eu não sabia, tá Muito obrigado aí pela dica Vocês falaram que Os Goombas não escorregam Viram Goomba? Eles não escorregam no gelo E é verdade, ó E é verdade Obrigado, galera Obrigado aí mesmo, né Vai me ajudar bastante Vai cair aqui o negócio Pronto Obrigado Esse aqui é só chegar até o final Mas geralmente Todos esses aqui Têm algum segredo No meio do caminho Para você pegar Vamos fazer a nossa torre Goomba, hein Torre Goomba Deixa eu cair aqui Ai, precisava de quatro mesmo Ainda bem que eu Fiz a torre Goomba, hein Ainda bem que eu fiz a nossa torre Goomba Beleza Conseguimos mais um Aqui eu acho que Não precisa aqui do negocinho Para pular Foi, beleza Passou Tem um grandão ali no caminho Que eu acho que eu vou precisar Oi Ai, eu esqueci De ver a sombra ali Que burro Tem um grandão ali Que eu acho que a gente vai ter que derrubar ele Para conseguir passar Olha a sombra aí Olha a sombra Passou Olha a sombra Olha a sombra, raposa A torre Goomba Vamos aumentar a torre Goomba Pronto Muito engraçado isso aqui Vamos lá Vai dar para pegar aqui Essa torre Goomba é engraçado, galera Vai cair um aqui Mas antes de eu detonar tudo Eu preciso, na verdade Pegar o restinho das coisas aqui Calma aí Dá para pegar Ah, não Vai ser com o Mario Esse aqui vai ser com o Mario E agora aqui Para derrubar Pronto Vai derrubar o grandão Sabia Ok Aqui parece que eu peguei Praticamente tudo Que era possível com os Goombas Agora vou ter que abandonar eles Para eu subir ali em cima E pegar ali pulando Nas paredes Só que eu esqueci Que o Mario escorrega E lá vem os Goombas Atrás de mim Mario Calma Vamos lá Pronto Pegou tudo, galera Não escorrega, Mario Não escorrega Pronto Pegamos Mais dois Poderes da Lua The Icicle Barrier Muito bem Mais um Se eu pegar tudo certinho Vai dar o As luas necessárias Para sair deste mundo Já fizemos aqui deste lado Agora temos que fazer Do lado de cá Vamos lá Ioste aqui Ali em cima Opa Aqui já tem um escondido Ah, mas é dinheiro Pronto Pegou tudo E Tem a nuvenzinha Soprando ali Dá para eu virar a nuvem? Não Só dá para eu atrapalhar Ela ali Oh, ai Sai Beleza Sobe Pronto Acho que aqui Eu vou ter que Empurrar, né Não Não O que eu tenho que fazer aqui O cara Eu acho que eu transformo Sim Ah Sabia que eu ia transformar nele Espera aí Tem alguma coisa aqui em cima Não Não Nossa Tem maior cara de que tem alguma coisa aqui em cima Ok Eu acho que tem alguma coisa aqui em cima Sim, galera Só que eu acho que eu vou ter que empurrar do outro lado Calma aí que já já a gente vai Vai resolver esse enigma aí Ai Nossa Ainda bem que chegou a tempo Vai, cai lá embaixo Cai, 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 cai Caiu Pronto Se ele não caiu antes Agora ele caiu Tá, esse aqui eu vou ter que ser ligeiro Vamos Vamos Pronto Virei ele Acho que agora eu posso flutuar aqui Agora eu empurro lá de volta E ali vai ter um negocinho ali Que eu vi que tem uma rachadura Antes de eu devolver ele aqui Bom Uma que eu vou ter que limpar essa área aqui Empurrando esses bichos aqui pra fora Pronto Derrotei todos Tinha que na verdade derrotar todos Mas Lembra que sempre tem Duas Sempre tem duas É Dois poderes da lua aqui A gente só pegou um Então ou seja Ainda tem mais um Que eu tenho quase certeza Que é aquele ali Tá ali em cima A gente vai testar isso aí Agora Ó Porque isso aqui é uma escada Tem um formato de uma escada Então ele tem que ter um propósito Ó lá Tá rachado aqui Ah garoto Eu sou muito esperto né Obrigado galera Obrigado Obrigado pelos elogios Eu sou muito inteligente Nem tanto Às vezes eu sou burro Tá Por exemplo Agora provavelmente Eu vou fazer alguma burrice aqui Pronto Me levou até o outro lado Obrigado E prontinho Mais um The Gust Barrier Agora a última barreira Vamos lá Última barreira Entrou lá Vamos lá Vamos ver Lá daqui não tem nada Incluindo moeda roxa né Aliás Calma aí Deixa eu testar uma coisa aqui Ah ele limpa a área Boa É bom limpar a área Porque pode ter alguma coisa Escondida Embaixo dessa neve Galera Por isso que eu tô limpando A área aqui Eu acho que num pedacinho desse Não vai ter alguma coisa Mas é bom limpar A gente nunca sabe né Vamos lá Limpa aí garoto Limpa 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 a neve Olha lá Olha lá Falei Ah mas aqui não tinha nada Era só dinheiro Também era só dinheiro Mas vocês viram Tem coisas embaixo da neve Coisas embaixo da neve Ventinho Oh Cai não o Mario Oh pegou Agora é uma neve gigantesca aqui Ah não destrói tudo não Calma aí Isso aqui tem cara Oh tá aqui ó Isso aqui tem cara Que eu vou ter que subir em cima Pra usar pra alguma coisa Ih mas caiu tudo O pior é que a câmera Não tá deixando Não tá deixando eu Coisar aqui cara Ah não Mas não vai dar pra subir em cima galera Não dá pra subir em cima Já entendi já De qualquer forma Não daria pra subir em cima Mas limpei toda a neve né Só pra ter certeza Realmente não tem nada aqui Tá Só pra confirmar Minha teoria da conspiração É assim mesmo Mais um jatinho de vento Isso aqui tá estranho Por que que teria essa barreira aqui? Porque tem coisas aqui do lado Incluindo uma passagem secreta Para o outro lado Ah já entendi Obrigado Nada se esconde do Raposa Vieira Nada se esconde Behind Snowy Mountain Pronto Meu salto maluco Sempre me atrapalha Não Dessa vez ele me ajudou Opa Precisamos de mais vento aqui Pronto Parece que vamos enfrentar aqui Um dos chefes né Quem será agora? Será que é o Verde? A gente não enfrentou o Verde até agora Não É o Brudal de novo Eles ficam se revezando né Só que o Verde a gente não enfrentou ele até agora né Vamos lá Parece que vai ser o mesmo esquema de antes Só que com dois chapéus né Calma aí Toma Vai ser a mesma coisa de antes Só que com dois chapéus Não Eu ia fazer o meu salto aqui Acabei quase me dando mal Joga de novo Eu exijo Jogou de novo Mas me acertou Infelizmente Toma Vai Mário Pro outro lado Pro outro lado Mário Nossa Pegou logo os dois E já era pra você amigão Conseguimos Galera Dessa vez não foi um Multimum né Foi apenas um desafio aqui da área Pegamos as duas Luas Poderes da Lua Que tinha aqui nessa região Cada região tem duas né Pegou duas aqui A gente só não pegou Ah não pegamos sim Pegamos a O gelinho roxo Eu ia falar que a gente não tinha pego Mas pegamos The Bound Bowl Grand Peaks Não sei o que é isso Mas Vamos lá Eu acho que eu já peguei tudo daqui Vou dar uma olhadinha aqui de leve Calma aí Só pra ter certeza mesmo Eu acho que sim galera Acho que não tem mais nada aqui não Vamos lá Vambora Partiu Tiveria Town Mas vai ser uma corrida né Aparentemente Aqui é pra voltar lá pra cima É pra voltar Ah então não Era só pra conferir né Mas eu achei que não era Exatamente pra voltar Lá pra cima mesmo né Vamos lá Só tem uma passagem Que é aquela portinha Eu acho que aqui é o desafio Da corrida aqui Do Do De Chiveria Oh Pera aí Essa aqui é aquela neve Que pode ter algo escondido embaixo Então Pera aí É bom ter certeza Inclusive aqui parece ter uma passagem Não Não tem não Vamos Vou destruir tudo galera Quero saber se tem coisas escondidas aqui Mas não tem E aqui é o final Amigão Amigão Beleza Beleza Pegou tudo Peguei Peguei tudo Peguei E eu voltei Pra que que eu voltei Ué O que que tem que fazer aqui Amigão Ué Não posso começar Sem mais um corredor Entendi Seria você O outro corredor Parece que eu vou ter que achar um outro corredor Aqui Um outro competidor Será que ele tava por aqui Eu não vi Tem um negocinho ali na entrada O que que esse cara quer Calma aí Ah É ele que eu vou ter que levar até lá Entendi Ai galera É ele que eu vou ter que levar até lá Parece uma bola de borracha Cara Ah pera aí Eu acho que eu vou ter que ficar transformado com ele Aliás Eu acho que eu vou ter que ganhar uma corrida com ele Exatamente Isso aqui é pra treinar Só que tipo assim Eu não vou poder sair da pista Porque se eu Não puder sair da pista Vai ser bem difícil Eu já entendi uma coisa galera Toda vez que ele Cair no chão Que eu apertar pra ele pular Se eu apertar certinho Ele começa a acumular uma energia Bem no momento que ele Tá no chão Olha lá Ele vai acumulando energia Beleza Vamos sair do treinamento Vamos ver se eu ganho Já entendi como é que funciona Começando em quarto Tô em primeiro Tô em primeiro Vai É difícil só Virar a câmera ao mesmo tempo São três voltas Eita nós Vamos logo Vamos logo Vamos logo Vamos logo Amigão Vamos Pega o seu impulso aí Pega o seu impulso Pega o seu impulso Terceira volta Beleza Ganhamos Ganhamos galera Eu tava aqui meio preocupado Mas ganhamos Ufa Eita nós Ah Nós Melhor volta Ah não Foi a minha melhor volta Ah Nossa galera Sabe o que eu tava pensando aqui agora Tava ali Um, dois, três Eu pensei Nossa a melhor volta Foi em vinte e cinco segundos A melhor volta não A melhor corrida Foi em vinte e cinco segundos Eu pensei Nossa eu nunca vou conseguir bater isso Mas na verdade Era as voltas que eu fiz Tá Tá ótimo Tá ótimo O importante era vencer Multimoon Poder múltiplo Da lua Pronto Aliás deixa eu pegar com ele Ele veio até aqui Venceu com a gente Pronto Pegar com ele Né coitado Prontinho Multimoon The Bound Bowl Grand Peaks Muito bem Mario Pediram pra que eu avançasse Nos mundos mais rapidamente Então agora o que eu tô fazendo Eu pego só o necessário Pra ir pro próximo mundo E a gente vai embora Se manda né Apesar de eu gostar muito De fazer o cem por cento Do jogo Mas eu vou fazer depois Simbora lá Já estamos com cento e treze Poderes da lua né Está aí carregado Mais uma vela Do nosso Da nossa nave né Da nossa Odyssey Vamos lá Nós fomos ali Nesse vídeo anterior A este né Para a ilha A ilha não Reino Perdão O reino Do gelo Né Basicamente E agora Reino da neve Aliás E a gente agora vai para o reino Eu acho que praiano Seaside Seria o reino da praia né Alguma coisa assim Vamos lá E vai passar a minha cena Favorita aqui até o momento Que é a cena do Mario Olhando pela janela Na nave chapéu ali ó Pelo menos Sempre passa né E está quase completando Não é galera O O negocinho ali Olha lá Eu acho muito engraçado Essa cena Eu não sei porque cara Mas eu gosto Ó Eu acho que está faltando Mais uns Três mundos ali Contando esse Talvez mais dois Vamos lá Ali foi o negócio do bolo Eles foram atrás do bolo lá Nessa próxima ilha Deixa eu ver se ele vai dar Dica do que eles estão Indo atrás Não Não falou nada Quando a gente parar Eu vou dar uma olhada Nesse Nessa nave aí Porque talvez a gente Possa ter uma noção De quantos mundos Ainda faltam né Fora os mundos secretos Porque com certeza Deve ter mundos secretos Olha lá É um reino praiano Tá vendo Nossa Tem um Mr. Polvo ali Senhor Polvo Certo O Que ele pede De primeira Aqui o Jogo né E o polvo daqui É um caracol São caracóis né Deixa eu ver aqui O A nossa Nave né Ó Se a gente fosse preencher O mesmo espaço ali Do outro lado Teria mais Acho que três Acho que seria mais que três Galera ó Seria quatro Na verdade É Seria uns quatro Então ainda Resta aí Aparentemente Quatro mundos Cada mundinho Tá completando um Um aqui né Então restaria Mais ou menos quatro Tirando esse aqui Três né Então acho que são mais uns Três mundos Além desse Vamos lá Vamos ao que interessa O jogo tá pedindo na verdade Pra gente chegar ali E ali também né E ali também E ali também Todos esses locais aqui O mundo Ele fica indicando ó Na verdade tem até um aqui Do nosso lado Vamos ver esse aqui Que tá aqui do nosso lado Que tá pedindo Vambora lá Eu acho que é do lado de cá né É do lado de cá Só que eu acho que é em cima Eu acho que é em cima Cara Olha que legal O Goomba Olha que legal O Goomba Um chapéuzinho ali De marinheiro Cara Muito legal Deixa eu subir aqui Vem Mario Espera aí E aqui vai ser Conchas Conchas roxas São cem Ele tá pedindo pra gente Chegar ali em cima ó A gente vai dar um jeito De chegar ali em cima De alguma forma Talvez seja com os Goombas hein Tinha muitos Goombas ali Oh Vai Vai Tem uma Goomba aqui Diferente E sumiu Ué Acho que na verdade Ela caiu Ela caiu na água Coração 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 Oh Espera aí Senão eu vou acabar perdendo o coração Que eu acabei de ganhar Deixa eu ver Tem mais conchas Conchas roxas E a queda aqui É infinita Já achei aqui Mas eu quero quebrar tudo Calma aí Calma aí Pronto Uhul Pronto Chegou E agora meus amigos Ah Já pegou aqui Achei que tinha que entrar ali Dentro do pote Beleza Primeira lua Deste mundo Para avançar para o próximo mundo Aparentemente não vai precisar de tantas assim Temos aqui um botão para apertar Vamos ver o que vai acontecer Ah Já entendi O senhor povo ficou brabo ali Ficou brabão Não gostou não Eita É nóis Bicho tá brabo Criou até uma Cabeça de fogo ali Mais três fontes Já entendi porque Ele tava marcando Vários locais aqui Na verdade eram quatro É porque vai ter que acertar O senhor povo O mister povo Que agora tá brabíssimo ali Cuspindo bola de espinho Para tudo que é lado Galera Vamos lá então Vamos atrás Dessas coisas aí Vai a da água Obrigado Vamos pra lá Essa poderia ter um peixinho aqui Para eu virar Transformar num peixe E ser mais rápido Aqui tem uma estrelinha Estrelinha não Um poder da lua né Ou dinheiro Não É Gumbas de dinheiro Não era nenhum nem outro Oraciones Algas do mal Algas do mal Aqui algas do mal Vamos Mario Cuidado com as algas do mal Eu nem sei se é por aqui Que é pra subir galera Vamos ver se dá pra subir por aqui Às vezes tem algum Bloquinho aqui Não Não tem não Então não é por aqui não Vamos ver Procurar um mage Subir aqui né Ah Me transformei Na verdade Aqui ó Num bichinho Caraca Ele tem muita água Pra fazer isso hein O bichinho tem bastante água Ele consegue usar essa água Aqui na lava Consegue Na verdade Não só consegue Como ele também consegue Tirar A lava Tá cobrindo A face superficial Aqui embaixo É água Ih Acabou Nossa Ainda bem que eu limpei ali ó Senão eu tinha caído na lava Só que ele é meio lentinho galera Ah não Dá pra ir pra frente também ó Agora eu entendi Será que é aqui? É aqui não é? Ih mas calma lá Eu tenho que fazer alguma coisa Além disso Ih eu perdi o bichinho Ah mas aí galera Eu tenho que fazer alguma coisa Além disso Não é só isso não É aqui né? É Mas eu tenho que fazer Mais alguma coisa Calma lá Vou ter que desvendar o mistério aqui Será que eu tenho que limpar Aqui a lava? Nossa ele também vai pegando aqui as coisas ó Ui Desculpa aí bicho Tá sem água Coitado tá sem água E eu estou perdendo meus corações Será que ele nada? Ele não nada Ah na verdade tá aqui embaixo Por isso que tem que limpar aqui galera Já sei Mais fácil né? Mais fácil Já aprendi Só girar aqui com ele Pronto Já vai limpando tudo Deixa eu ver Pera aí Pronto Limpa tudo aí Pronto Tudo que era possível limpar Eu limpei Vamos lá agora pegar O poder da lua Prontinho Embaixo da água ainda The hot spring seal 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 Acho que é seal né Pronto Liberou mais um botão Para a gente jogar lá na cara Do Polvo mestre né Vai ficar brabão Vamos lá Polvo mestre Vai receber mais um Mais um explosão De champanhe na cara Parece uma champanhe Mesmo na verdade né Beleza Eu acho que é champanhe Só falta mais duas O chão Ainda Continua Brabão lá Nossa tem um checkpoint Embaixo da água Ô galera Olha isso aqui Um checkpoint Embaixo da água Meus amigos Sai As algas do mal Calma aí que eu quero Virar um peixe agora Peixe Peixe Obrigado Ah mas ele não é muito rápido não Ele não é muito rápido não Achei que ele era mais rápido Nossa Isso aqui vai ter Muita coisa Para explorar galera Aqui embaixo da água Vai ter bastante coisa Para explorar hein Vou pegar aqui o Checkpoint Eu acho que o outro Deve estar mais ou menos Por aqui Eu acho Chutar Deixa eu ver no mapa É um pouquinho mais a frente Um pouquinho mais a frente Vou sair um pouco antes Não tem problema não Ó Ó Sai do caminho Pronto Aparentemente é aqui Opa Aqui dentro Mais conchas Oh Será que é aqui? É aqui Tá certo Só que é em cima Tá Então eu preciso subir Galera Como é que eu vou subir? Ainda não sei Mas eu vou descobrir Ah Para entrar no farol Você precisará Tem alguma coisa ali Que eu não entendi Muito bem Dá para detonar Isso aqui Será? Não Não dá Não dá Não dá Não dá Por que eu vou chegar ali? Galera Eu vou precisar voar Não tem como chegar ali Sem voar Esse aqui está mais difícil Esse barulho aí Galera É do Do vizinho aqui Fica mexendo no carro dele Todo dia Fica com esse barulho aí Como é que eu vou chegar ali Meus amigos Será que tem a ver Com aquela piscina ali Do 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 rapaz Estava aqui atrás Aqui O senhor caracol Estava aqui atrás Não Ah Apertei sem querer Será que tem a ver Com isso? Eu acho que sim Certo Ah Para entrar Lá no farol Você precisará Dar Por baixo Que do Da água Muito bem Achei aqui a entrada Galera Basicamente tem a ver Com a questão aqui De passar por baixo Eu preciso virar um peixe Mas está difícil Pronto Consegui virar um peixe Obrigado Oi Tem monstros Aqui Desce Que eu já estou vendo A cabana do monstro Ali Eita Sera aí Opa Obrigado Aliás De certa forma Tem coisas aqui Que só vai dar para fazer Com o Mario Então eu acho Que teria que voltar Aqui com o Mario Para fazer algumas outras coisas Aparentemente Pelo que eu estou entendendo Se eu quiser fazer tudo 100% Obrigado peixe Obrigado peixe Eu não sei se aqui tem algum Poder da lua Mas se tiver Já foi galera Vai ser pego depois Vamos lá Pelo menos tem aqui O checkpoint Eu não vou precisar Fazer todo esse caminho De novo E vamos atirar Mais uma Golha de champanhe Na cara do Ovo maluco Ali Isso aí galera É barulho do carro Do vizinho Aqui Cara Pois é Pois é Pois é Só mais uma Vamos lá Não dá para virar um pássaro Certo E a última Está Cadê o brilho Está bem ali No centro Vamos lá Mario E ele já pulou Mergulhando Espertão Mario Aparentemente Tem a ver Com esses bichos Aqui Pronto Chegamos na última Muito bem Felicidades Total E agora vamos Apertar o botão Para a última Rolha aqui Cai lá na cabeça Do senhor Polvo Agora Nocauteou ele Não Eu acho que A gente vai lutar Com ele Eita Vizinho Obrigado Vamos lá Eu acho que Tem que lutar Com ele Agora Galera Acho que não vai ter O que fazer Aqui não Tem que lutar Com ele Eu só não sei O que precisa ser Feito Eu não sei se é Para reverter Isso aqui Na A cabeça Dele E ainda tem Esses bichos Aqui para atrapalhar Pior que eu não sei Que é para fazer Galera Como é que eu vou Derrotar esse cara Meu amigo Olha Eu acho que é para virar Um bichinho Vai 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 Aí Eu acho que Como bichinho Eu vou ter que Empurrar isso aqui Para ele Você vê Isso mesmo Acho que Voltou Para ele Ali É Só que eu estava Sem coração Vamos lá De novo Vamos de novo Não Explodiu Aqui Acho que tem que Deixar ele Primeiro Começar A querer Explodir Vamos lá Vou esperar Aqui Calma aí Eu acho Que Oita Nois O polvão Eu não sei o que Tem que fazer Com você Não Amigo Ah Para voar Sobre a cabeça Dele Já entendi Vamos rápido Ai Não foi o suficiente Não foi o suficiente Preciso de corações Preciso de corações Tem um ali Perto dele Eu não sei Se eu vou conseguir Pegar Vamos lá Consegui pegar Toma Sai daí Beleza Já entendi Galera Depois da dica Eu entendi Tá chorando agora Chora Chora aí Chora Uhul Tá chorando agora Pra onde você tá indo aí Amigo Vamos 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 Ah Agora acho que nem afeta ele Mas Afetou Deixou ele brabão lá Deixou ele brabão Galera Não tava esperando por isso não Nossa E a batalha com ele é na ilha inteira Cara Todo o mapa aqui aliás Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô me aproximando Tô me aproximando Perdi a água Vamos lá Vamos lá Beleza Conseguimos Esse aqui foi meio estranho de derrotar Mas conseguimos Essa Essa foi até um pouco Um pouco pesada Explodiu Senhor Explodiu galera Foi até um pouco pesada Beleza O Multimoon Multimoon Oh yeah Multimoon Ok E agora 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 o vizinho podia parar Com esse barulho aí Galera Esse barulho é toda noite Só pra falar Toda noite É esse barulho Bom Conseguimos ali Tá faltando apenas Três estrelas Três estrelas não Três poderes da lua Pra gente conquistar O jogo acho que não vai indicar Mais nenhum Então vamos achar aqui Por conta própria Três poderes Da lua De estrela Tô até ficando confuso Já com esse barulho Do carro ali Três poderes da lua Galera Se a gente Sai Se a gente assar três Dá pra ir pro próximo mundo E a gente vai achar três agora Vamos lá Eu não sei Como que tem que fazer os três Mas eu vou fazer Ah Tem que trazer uma flor Pra colocar em cada um Então isso aqui vai ser depois Isso aqui eu imagino Que seria pra jogar Vamos Eu preciso vencer Porque eu sei que isso aqui vai dar Vai dar um poder da lua Eita Nossa Como é que vai ganhar o poder da lua aqui Como é que se ganha o poder da lua aqui Vocês estão fazendo eu perder tempo Eu preciso do poder da lua Aqui tem as florzinhas De turbo Só que eu não sei O que tem que ser feito Com essa florzinha de turbo Não Tem um que tá lá em cima De um bicho Aliás Os checkpoints que eu peguei Não Tá funcionando É isso mesmo Ah não É porque eu tava no ar Ei bicho burro hein Eu tava no ar Vamos lá Vamos começar aqui de cima Eu só preciso de três cara Apenas três Ó Um eu já vou pegar agora Um já sei que eu vou pegar agora É com esse bicho aqui voando E tem um que tá aqui em cima Da cabeça do bicho Aqui ó Não Era pra ter pego Vamos de novo Era pra ter pego Galera Vamos lá bichão Ah de novo Meu amigo Isso aqui tá Tá começando a ficar chato O que parece fácil Não é fácil Né Vamos lá amiguinho Gente 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 É possível Não é possível Não Vai Ai Quase Eu não quero comprar nada Ele quer vender as coisas Ah Pera aí Acho que eu já sei Um jeito mais fácil de pegar Com esse bichinho aqui ó Bichinho vem aqui Pronto Vamos lá Vou pegar com você Agora eu usei o cérebro né Nossa gente Agora eu usei o cérebro Vambora Vambora bichão Vamos achar mais coisas aqui ó Tem flores Coisas Embaixo aqui também Tem o que que é um baú Pode ter ali Alguma coisa Coração extra Obrigado Parece que tem uma passagem Cheia de algas Cheia de algas Cheia de algas Olha o tanto de alga Que tem aqui Não só isso Tem também o poder da lua Aqui ó Beleza Só tá faltando um Agora pra ir pro próximo Um mundo galera Olha o tanto de alga Que tem aqui Anda Anda Mario Anda Mario Anda Mario Acabando o seu fôlego Amigo Pronto Conseguiu Tá Só tá faltando Um Poder da lua Tem um aqui Que é um desafio Que eu tenho quase certeza Que Não 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 vai dar Eu ia falar Que eu tenho quase certeza Que tem que ser Com peixe Mas não dá pra usar O bonezinho de novo Então tem que ser sem o peixe Não tem como chegar aqui Sem um peixe Galera Não tem como chegar aqui Sem o peixe Não O Mario Também não nada Mais rápido Então não ajuda muito Como que eu faria isso? Estaria andando pelo fundo do mar Será que ele vai mais rápido? Não Não sei como é que vai fazer isso aqui não É, esse aí eu vou ter que ver depois Esse aí eu não entendi Vamos lá Pera aí Deixa eu pegar aqui a florzinha do nitro O que é isso aqui? Ah, é uma das sementes que a A moça pediu lá Mas eu não vou poder levar agora Porque vai acabar demorando muito Eu tô querendo um que seja rápido Fácil Prático Pra agora Entendeu? Só que eu não tô achando nenhum aqui Faz o seguinte Bora voltar pra cá Deve ter mais por aqui Ah lá Tem o Toad escondido ali Só dar um jeito de chegar nele E eu vou ganhar mais um Deixa eu ver Toad Como é que eu subo até aí, amigo Tem um jeito de subir até aí, né? Tem outra que tá ali em cima Ali perto Ok Do Toad Eu não sei como é que eu faria Pra chegar ali Eu não sei que tem alguma passagem secreta Aqui no meio do caminho Deixa eu dar uma olhada Vou dar uma olhada aqui agora Com mais atenção, né? Ainda vai atirar as bolas ali Ainda vai atirar as bolas ali Então Tem que tomar cuidado Tem que olhar aqui pra todos os cantos Ver se tem alguma passagem aqui Se não tiver passagem Eu não sei o que que é, não É, não tem passagem, não Sai, sai Eu já sei como é que sobe ali em cima Já entendi Já entendi Vem cá Tem mais um ali, ó Eu acho que é assim que é pra subir lá Pra pegar o... Ou não Não Na verdade, acho que não Todo mundo com medo aqui Mas o que que seria você? Tem que ter algum... Alguma explicação, né? Será que vai chegar lá no Capitão Toad? Bom, eu não vou testar agora Que vai acabar demorando muito Aquela ali tá mais fácil Porque eu acho que eu já entendi Como é que pega ela E não vai ser com... Os Goombas Não vai ter como chegar lá com os Goombas Só porque eles morrem na água Na verdade é com esse bicho aqui, ó Tem mais água Pra recuperar A vida dele Prontinho, chegou Beleza, galera Conseguimos todas as luas necessárias Para ir para o próximo mundo Vamos para um novo mundo Porque eu já reuni ali Todas as luas, né? Os poderes da lua Necessário para ir para o próximo mundo Como vocês pediram Para avançar mais rapidamente É o que eu estou fazendo, né? Depois eu vou voltar Para fazer 100% do jogo, né? Simbora Eu acho que agora Tá faltando Três mundos Incluindo o que a gente vai agora Acho, tá? É um achismo aqui, meu Por conta das velas ali Do... Da nave... Da nave Odyssey, né? Vamos ver para onde vamos agora Luchum Luchum, sei lá Luchum É... Kynon Kingdom Sei lá, galera É esse reino aí que a gente está indo, tá? É esse reino que a gente está indo Luchum E vamos lá para mais um mundinho Agora vem aquela ceninha Aliás, é... Quando aparece assim vermelho É estranho Porque parece que ele está num planeta Tipo Marte, sei lá Mas não é Porque eu entardeci, galera E eu gosto muito dessa cena nele na janela Admirando ali A viagem Vamos lá Ele sempre explica aqui Basicamente o que eles vieram pegar Nesse caso aqui Eles vieram pegar um tipo de taça de champanhe Alguma coisa assim O Bowser veio pegar, né? Aliás Vamos ver o que ele veio pegar agora Nesse próximo mundo Ele explicou ali Mas eu acabei não reparando, tá? Será? Doces? Parecia um mundo de doces lá Pela minifoto, né? Ah, é uma panela Uma panela Basicamente The Brutals Are after Some cooking Certo? Tem que chegar ali pra enfrentar um chefe E tem Um bicho gigantesco lá Lá em cima, ó Vocês vieram pegar aqui Uma panela Aparentemente Aparentemente, tá? Não tenho certeza Aqui atrás tem alguma coisa Aparentemente não Não funciona aqui Então, beleza Vambora Simbora O que é isso? Os Goombas Cozinheiros Boa, passei Tem tomates do mal Aqui também Que ele deixa um negocinho Que eu tenho certeza Que ele me afeta Vou ter que tomar cuidado Com os tomates do mal Aqui Tá, por onde eu vou? Por onde eu vou aqui, amigo? Será que... Ah, peraí Será que eu vou virar o foguinho? Calma aí, galera Vai aparecer o foguinho de novo Peraí Ah, garoto Virei o foguinho, ó Bacana, cara A gente virou o foguinho ali Muito legal Deixa eu tirar o microfone aqui De muito perto aqui de mim Senão eu vou começar a gritar aqui E vocês vão me ver gritando aí, né? Me ouvir gritando, aliás Certo Tá aí os Brutals Estupendous É, deve ser tipo uma panela, né? Tem um desenho de uma panela Simbora Quem é que eu vou enfrentar? É o roxinho de novo Enfrentei todos eles mais de uma vez Esse aqui ele suja as coisas, né? Aí tem que chegar até ele Oh Eita, Mario Era lá na cabeça dele, Mario Agora ele vai sujar aí tudo de novo Já vamos limpando aqui Que já vai ter mais áreas pra gente Circular, né? Senão acaba ficando Tudo sujo Peguei aqui o coração Caiu ali Aí agora aqui é só ficar aqui perto dele, ó Já tome na cabeça Beleza Deixa eu limpar aqui Oh Ah lá, dá pra... Ih, eu não sabia, hein? Dá pra reverter ali Pra onde ele vai, ó Legal, hein? Vamos ver pra onde ele vai Que eu já vou ficar pertinho aqui dele Toma, toma, toma Já era, acabou Rapidinho, galera Rapidinho Vamos ganhar um poder da lua Aqui o poderzinho é um azul clarinho, né? Um azul... Azul bebê Azul bebê Muito bem Derrotamos aqui um dos Brudals E esse planeta pra sair daqui, galera Já tô vendo que é um monte de poder da lua ali Então não sei se vai dar pra fazer tudo num vídeo só, não, hein? Vou tentar Under the cheese rocks Abaixo Ué, sobre, né? Under... Eu não sei se é abaixo Under... Seria abaixo, né? Alguma coisa de queijo ali, né? Vamos embora Abriu aqui a passagem O que é isso aqui? Que eu quero testar Peraí Peraí, peraí Ah, é tipo o lançador que a gente viu lá no outro mundo Já entendi Checkpoint Embora Aqui é a vila e os habitantes que são garfos Os habitantes aqui são garfos Eu acho que aqui eu vou ter que virar outro foguinho, né? Ah, e ele também consegue Meio que flutuar aqui também, ó Interessante Flutuar não Deslizar ali dentro, né? Não, aqui eu vou ter que ir por etapas, ó Não vai ter jeito Beleza, consegui Ok Espera aqui, Goomba Sai Sobe, Mario Calma aí Eu ainda não vou virar o Goomba gigante, não Pode ficar tem alguma coisa Mas não vou pegar agora Peraí, Goomba Ok Eu quero chegar direto Onde o jogo tá pedindo Que é bem aqui do lado, ó É bem nesse aqui Toma Toma Deixa eu ver Ele tá Eu acho que eu vou ter que derrotar os inimigos aqui, galera Ih, alá Alá Olha que legal Eu virei o A tartaruguinha ali A tiradora de coisas Ah, e ele destrói aqui os negócios aqui de queijo, ó Interessante, galera Olha só, ele consegue destruir, ó Tem uma alavanca aqui Não dá pra ele atirar Não dá pra ele atirar girando Que era o que eu ia tentar fazer E aqui, olha só Aqui tem moedas escondidas, galera Que aqui não é bem uma moeda Na verdade é tipo um tomate É um tomate roxo E o que eu tô reparando Ele é infinito aqui, ó Ele vai ficar sendo gerado ali o tempo todo Deixa eu usar aqui pra quebrar logo tudo Olha lá Vai gerar mais um ali, ó Ele fica sendo gerado Infinitamente Beleza Quebrei tudo Agora já pode se livrar dele ali Puxou a alavanca E abriu lá o poder da lua Será que foi simples, né? Ok E pegamos mais um poder da lua Under the cheese rocks Abaixo, né? Ou sobre As rochas de queijo Abre mais uma passagem Muito bem Big Big pop Watch, aliás On the Volcano Dive in Esse ali é o Multimoon, né? Muito bem Eu acho que vou ter que pegar o foguinho aqui Não vai ter jeito Se eu passar aqui Ihhh Ihhh Só que não era bem desse jeito não, Mario Aliás, se eu passar no checkpoint de novo Recupera meus corações Não, não recupera, galera Então posso acabar perdendo Os meus corações extras Aqui que eu ganhei, né? Olha, aqui tem um jeito de subir Seria mais ou menos assim Só que eu já tenho que Atirar ele aqui em cima Beleza Deixa eu ver onde eu tenho que chegar Lá no topo Só que aqui Eu não tenho muito o que fazer Talvez aquele meu pulo Maluco Consiga levar a gente até ali Eu vou tentar Oh Hahaha É, garoto Pula o maluco aqui, ó Ih, ih Peraí, Mario Só pegar aquele Carinha Trazer ele até aqui Pra pegar aqui as coisas, né? E aqui é uma passagem Depois eu faço isso Vamos aqui pela passagem Eu acho que é uma passagem Pra chegar lá em cima Acho Ou não Beleza Virei o foguinho Vamos lá Ok Vou arriscar Arrisquei demais Arrisquei demais Eu não estou mais com seis corações Eu gosto de ficar com seis corações Só que desse jeito assim Não dá pra ficar com seis corações Raposa Arrisquei de novo, galera Na minha pressa Calma lá Agora Pronto Vai, amigão Vai, amigão Não vai dar Não vai dar pra fazer isso direto, né? É porque eu quero ir direto, galera Eu já quero pular e pular e pular E chegar lá em cima É isso que eu quero É isso que eu estou planejando aqui Tá, só que não vai dar pra fazer isso Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui esperando Ali não tem nada mesmo Pronto Pulei Pulei Pronto Resolvido, né? Pra lá Parece que tem alguma coisa, hein? Só que não dá pra chegar ali, Mario Sai Sai, sai, sai Não Ai Só que ele fica ali, cara Tem alguma coisa ali, sim Galera Tô escutando o barulho Calma aí Então vou ter que dar um jeito de chegar lá, hein? Vai ser um pouco difícil Talvez daqui dê Calma aí Não, Mario Tem que dar um jeito de chegar ali Ali tem alguma coisa Olha lá Não falei? Eu vou Con Con Seguir Eu irei conseguir Tá Não Desse jeito, né, Mario? Pronto Já peguei ele daqui Vou pular mais reto aqui Ah Problema, galera É que o Mario Quando ele cai ali na Na forma de foguinho Ele cai ali na superfície Que não é a A lava, né? Esse negócio aí Posa Ele acaba escorregando pra frente Aí se eu estiver muito perto ali Ele acaba caindo, né? Vem, meu filho Eita, nós Quase deu errado Volta Toma Toma Pronto Fica aí Será que ele pode Calma aí Será que ele pode Mergulhar aqui no tomate? No tomate derretido Se ele puder mergulhar aqui no tomate Talvez dê certo Talvez pra isso que tem esse tomate aqui Vamos lá Mais um pouquinho aqui Pronto Pegou Vamos ver Vou tentar pular ali no tomate, galera Ao invés de pular lá Lá de uma vez Desvendeu o mistério, hein? Dá pra pular nos tomatinhos Prontinho Pegamos Mais um poder da lua Desvendeu os mistérios ali Era só pular no tomatinho Pronto E aqui é tipo Roblox Aqui tem que ir Tranquilo É bem Roblox mesmo Vamos ver aqui no meio Não tem nada ali Tem coisas roxas ali Vamos lá, Mario Devagar Devagar É o fogo, Mario É o fogário Tomatinhos roxos Tem que ficar girando a câmera aqui Infelizmente Senão eu perco Se não perco O jeito de ir Ali parece não ter nada Só pra ver se eu não esqueci nada Acho que não Vamos lá, fogário Fogário O fogário não deu certo Galera Mas pelo menos eu cheguei aqui Tá bom Ah, garoto Eu tentei fazer de uma vez Pra não ficar demorando Mas é possível É possível Só não piso direito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dois, três e... Não Por esse lado não Por que o controle virou aqui? Fez sentido isso aí Ele escorrega demais Olha lá Falei que era possível? Na verdade é possível Pular aqui também, tá? Ah, não Galera Foi quase, hein? Vamos lá Última vez Porque agora eu vou passar isso aqui Agora eu vou passar isso aqui, amigo Ou eu passo agora Ou eu passo Não tem a opção não passar Peraí Não tem mais a opção não passar Entendeu? Não tem mais essa opção Ou agora eu passo Ou eu não passo Não passo Não passei por causa da minha pressa Então, ou seja Não vou passar nunca mais Na minha vida inteira Né? Não vai acontecer Vamos mais devagar Pô, você tá muito acelerado Desse jeito você não conseguirá Você não conseguirá Vamos devagar E sempre É o jeito mais certo Né? Brigadinho Pronto Devagarinho Vamos devagarinho Vamos fazendo as curvas Tô chata Mas rapaz Tu tá doido, hein? Galera Meus amigos Tá complicado isso aqui, hein? Tá complicado E nem é difícil, cara E nem é difícil isso aqui Rapaz Por que você não tá conseguindo? Não sei, cara Mas não é difícil isso aqui, ó Só questão de paciência E pular a hora certa Um, dois, três E agora Pronto Falei Agora vai Agora eu quero ver se não vai Meu amigo Deixa eu ver se tem outras coisas aqui Além do dinheirinho, né? Já consegui mesmo Ah, parece que não Parece que é só Pronto, galera Finalmente conseguimos, né? Nossa, que dificuldades Beleza Foi Vamos lá Vamos para o próximo Que na verdade Aqui também não era pra subir Eu achei que seria pra subir Mas não era Mas tudo bem, né? Fizemos aqui Problema não Oh, rapaz Joga nele, Mario Nossa, cara Eu fico apertando o botão E o Mario não faz nada E eu fico muito bravo com isso Caraca, a tartaruguinha Ela pula muito alto Nossa, que interessante, cara Eu não sabia Ela pula bem alto, galera Maneirão, hein? A planta aqui Vamos lá Eu acho que é pra Usar o Mario, né? Ah, a planta ali Que eu não sei pra que é, não Sai Sai que eu não sei pra que é você Pra que é essa planta aqui? Já pulei antes de você, amigo Eu nem sei pra onde eu tô levando essa planta, tá? Mas eu tô levando Aqui parece que tem alguma coisa Sai A planta não vai dar pra usar pra nada Eu não sei onde eu coloco essa planta, galera Não vai dar pra subir Peraí Peraí Não Não é aí, não Vamos lá Cara, ele não quer jogar aqui do jeito que eu tô pedindo pra fazer Aqui eu acho que dá Peraí Tá achando o quê, rapaz? Eu consigo Nossa, sopradinha Nossa, galera Eu tô achando que era alguma coisa importante Porque eu vi que tinha um negócio rachado aqui Achei que era alguma coisa importante, né? Aparentemente não era Obrigado Checkpoint O que é isso aqui? Vixe O que eu virei aqui? Ah Eu virei o pedaço de carne Que o pássaro tá procurando ali, ó Olha lá Nossa, tem até o olho O olho torto ali Sei lá Essa foi boa, hein Eu virei o pedaço de bife ali agora Agora eu cheguei na panela Né? Que era o objetivo chegar na panela E é o Multimum Acho que agora eu vou ter que atravessar isso aqui Exatamente Pra pegar o Multimum ali Vamos lá pegar o Multimum Pra lá não tem nada Opa, na verdade o caminho é por aqui Ali só seria o caminho Se eu tivesse um jeito de flutuar por ali, né? Sei lá Pra pegar o dinheiro Ui, não cai não, Mario Parece que ele caiu ali Prontinho Multimum Pegamos aí o Multimum Ok Conseguimos, meus amigos Conseguimos É um pássaro doido aí, maluco Acho que a gente vai enfrentar ele, hein Ele não gostou aí da gente estar no ensopado dele, não Ele não gostou Ah, nóis Explodiu ali Climb up the cascading magma Fiquei tralinho naquela caverna, né? Deixa eu ver o que tem aqui Eu acho que é só dinheiro Não vai ter nenhuma lua escondida assim, não Eu preciso de um foguinho aqui Onde é que tem um fogo? O mais próximo que tem aqui Olha só Achei uma lua ali, ó Se eu subir até lá Tem um foguinho por aqui Um caldeirão ali Preciso de um foguinho Pra pegar umas moedas roxas que tem ali, ó Talvez eu tenha que trazer o foguinho lá da frente até aqui Vamos ver Vamos ver Aqui tem foguinho Não tem foguinho Não tem foguinho ali E dos foguinhos, galera Aliás, dá pra eu virar um lançador de fogo aqui? Dá pra eu virar um lançador de fogo? Será que ele destrói os negócios de queijo lá também? Nossa, quase que ele caiu Se ele destruiu o negócio de queijo, tá bom Ih, ele não destrói, galera Engraçado o jeito que ele pula Não, ele não destrói Ele só lança bolas de fogo Eu não sei se isso aí vai ser útil pra alguma coisa Mas... Tudo bem, fica aí, amigo Você não ajudou Ah, calma aí, calma aí Eu acho que eu... Peraí, volta aqui Acho que eu já sei pra que eu vou usar você, ó Tem uns negócios ali, ó Parece que é pra acender Eu acho que é com ele Só vai devagarzinho que você vai pulando E aí eu não consigo controlar pra onde você tá indo, amigo É meio estranho até controlar esse bicho aqui Ih, eu não tô falando que é estranho Olha lá, acendeu E acendeu Sai, sai Ah, essa aqui até que foi tranquila, hein Essa aqui foi tranquila, galera Acendendo ali Duas tochas, né Muito obrigado Até a próxima, amigão É meio estranho controlar esse bichinho aí Ok Ok, é só dinheiro que tem aqui, né Aqui eu vou precisar de um foguinho pra subir até lá em cima Então eu preciso de um foguinho Ó, tem um foguinho aqui, ó Dá pra usar ele Deixa eu só me livrar desse... Desse negócio aqui Ih Aí, pronto Pronto Beleza, peguei o foguinho Só que esse foguinho pra chegar lá vai dar trabalho, hein Ou não? Não Nem tanto, nem tanto Dá pra atravessar aqui, ó Tem até uma passagem aqui Pro outro lado com o foguinho, ó Interessante, galera Faltou duas moedinhas Pronto Tá, o que que teria desse lado aqui? Aqui dá pra pegar outros foguinhos Então tá, deixa eu ver o que que tem aqui, galera Coração, só? Tem que ter mais alguma coisa, não? Calma aí, tem que ter mais alguma coisa Não é possível A gente vai chegar aqui só pra pegar moedas Inaceitável isso Não, não Não cai não, amigo Ok Entrei aqui Na verdade é só pegar Essas moedas Os tomates roxos, né Tem mais alguma coisa que dá pra ser feita ali? Ó, tem um negocinho pra subir aqui, galera Só que dá pra fazer isso aí quando eu voltar Senão eu vou ter que pegar o fogo e voltar tudo isso aqui de novo Vamos pegar o foguinho aqui de novo Eu acho que isso aqui é pra lançar o foguinho Pera aí que eu já vou fazer isso, tá? É o fogário, né? Eu dei o nome de fogário Que é a mistura de fogo com o Mario Vamos lá, fogário Tem um modo de correr aqui, ó Você vai correndo Eu vou me lançar aqui dentro Eu acho que é pra lançar ele em algum lugar Nossa Lançou bem longe, hein Mas bem longe mesmo Ok Mais moedinhas roxas Tem bastante pedregulhos aqui pra gente quebrar Mais moedas roxas Só que esses pedregulhos aqui parecem ser só dinheiro, né Eu fico quebrando porque eu fico com medo de algum deles estar escondido Está escondido aí uma lua, né? O poder da lua Por isso que eu fico quebrando todos É tipo carrinho de bate-bate Pronto Quebrei todos, não tinha nada Então tudo bem Sem problema nenhum Não vamos ficar magoados por isso, né? Tá, de onde eu vim, na verdade Que eu estava precisando desse poder do foguinho Era aqui mesmo Só que era por aqui Pra poder subir aqui Pra poder subir aqui, ó Pronto, obrigado Ih, tinha uma escondidinha aqui Vai passar por aqui? Não Ih, tem um foguinho de retorno Foguinho de retorno E na verdade não era bem aqui, não Onde é que era? Tinha um lugar aqui que eu estava querendo subir Ou será que era aqui? Não, era aqui mesmo Mas não dá pra subir até lá em cima, ó Eu queria subir até lá em cima Pra pegar esse caminho aqui por cima E chegar lá na lua lá do outro lado Mas não vai dar certo isso aí, galera Não é bem por aqui que faz, não Vamos achar outro caminho, né? Outro meio de fazer isso Tem um outro caminho aqui também Doido, ó E é pra quebrar? Não, não dá pra quebrar Travessei pro outro lado E... Caldeirão mais uma vez Ah, eu já estava aqui Já estava aqui Vamos lá, vai Vamos me lançar aqui nesse caldeirão Lançou O outro lado Beleza E ali tem um checkpoint Boa Já gostei Moedinhas roxas Volta Não dá pra fazer nada E aqui é só subir mesmo Não tem mais nada Além disso Vamos lá Vou pegar você Que talvez você seja útil Eu entro em desespero, cara Ok Beleza E está bem ali a caverna Que eu preciso ir Só que esse carinha aqui Será que ele não é útil Para colocar fogo Em alguma coisa Aqui perto? Pode ser, galera Pode ser Vamos dar uma olhada aqui Espera aí Antes da gente ir embora Moedinhas roxas Algo me diz que dá pra puxar Essa planta aqui Com o chapéu Calma aí que eu já vou tentar Só quero ver se tem alguma coisa Que seja necessário Acender Mas eu acho que não Pelo que eu estou vendo aqui Acho que não tem nada Que precisa ser acendido aqui não Vou deixar ele aqui do lado Pronto E aqui ganha um coração É só isso que ganha Certo, então Vamos lá Agora precisa entrar aqui Para sair lá do outro lado Está estilo jogos Do Mario antigo Olha aqui Boa Passou Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que secreta um coração Agradecido Que eu perdi um ali Agradecido Prontinho Saímos do outro lado E agora é só atravessar para lá E eu já entendi O que tem que ser feito aqui A espiga Ela consegue rolar Então a gente Vai indo aqui aos poucos Calma Mario Eu já vou pegando as coisas aqui Então vai com calma aí amigão Não, volta Volta, volta Que eu preciso pegar isso aqui Pronto Assim eu não preciso Pegar de novo, né Prontinho galera Conseguimos atravessar Tem que ter um coração apenas, né Tudo bem Foi Vamos lá na caverna Bem que Não sei se é bem a caverna não Tirou o tronco Não tem nada Tirou o tronquinho Não tem nada E vamos pegar agora O poder do Eita Tem aqui troncos Rolando Abaixo Deixa eu ver Não tem nada aqui Oh Vamos lá Peguei Rapaz Peguei Fui Pronto Deixa eu ver Se aqui tem alguma coisa Antes de eu sair daqui Pelo que eu estou vendo Parece que não Parece que não Vamos pular lá embaixo Certo Aqui Seria tipo O final Aliás eu acho que tem Uma coisa aqui Pra fazer Eu acho que se esse foguinho Aqui Se eu conseguir pular Ali Ele acende Eu acho que se ele conseguir Pular aqui Ele acende Até porque está apagado Está vendo É na verdade Eu acho que é isso mesmo Tem que pular ali Acendendo Deixa eu deixar o mais reto Possível Acendeu Prontinho Porém Entretanto Mais uma coisinha Aqui Geralmente Essas passagens Tem dois poderes Da lua Cada uma Geralmente O padrão Pode ser que esse aqui Esse aqui não Mas geralmente São duas A gente só achou uma Construir uma passagem Muito obrigado Cocktail Showdown Alguma coisa assim Showdown Showdown Muito bem Cadê o poderzinho Do fogo Ainda continue emitindo Aqui Eu preciso de você Eu quero investigar Aqui de novo Rapaz Mas por que? Porque deve ter Olá Eu não falei Que era duas Eu não falei Que era duas Eu falei Eu falei Acredita em mim Como é que esse aqui Vai baixar Dá pra pular lá Vai Senão ele vai começar A subir Eita nós Não consegui de novo Pera aí A câmera aqui Não tá cooperando muito Vai agora Aí Boa Olha lá Eu falei Que era duas Eu falei Tá vendo só Confia Confia Eu sou bom Em pegar padrões De coisas Prontinho Agora podemos ir embora Tranquilamente Sabendo que fizemos Tudo que era necessário Vamos lá Aqui também tem pra acender Duas tochinhas aqui E eu acho que é Com o fogo da plantinha Vamos lá plantinha Cospe aqui Não Cospe aqui Eu tô aqui E quase que ela acendeu O outro ali Aqui plantinha Pronto Foi Aqui plantinha Pronto Foi aqui também Vai acender os dois Pronto Mais um Galera Desse jeito Eu vou completando Rapidinho Tá plantinha Eu vou deixar você aí Porque eu acho que você Pode ser útil Essa aqui não Ah Ih Só dinheiro Achei que tinha Alguma coisa aqui Foi um Bom dinheiro Foi um belo dinheiro Quase não parou De sair Plantinha Você fez eu me arrepender De deixar você aqui A minha pressa A minha pressa Galera A minha pressa Eu quero um Que tenha coração Por favor Porque meus corações Estão limitados Aqui agora Aliás Isso aqui Não Não acontece nada A plantinha Ui 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 Desculpa Plantinha Na verdade Quase deu ruim Pra mim E aqui Acho que é pra pular Pra cá Já pudei pra lá E boa Deixa eu ver se eu deixei Alguma coisa pra lá Galera Aparentemente não Aparentemente E não O Capitão Toad Tá ali Tadinho Ficou na ilha ali Isolado Coitado Que isso Capitão Toad Pronto Mais um checkpoint Já peguei meu coração aqui E ali dá pra pegar Os tomatinhos roxos Pronto Já peguei tudo Aqui é pra subir Mas Eu quero ver se tem Mais alguma coisa aqui Aqui é pra continuar subindo Esse ali também E aqui se eu cair ali Eu não vou ter como voltar Eu acho Será que tem como voltar? Vou arriscar Vou cair Cai Mario Cai Cai Mario Cai Mario Coração extra Se eu não morrer Vai valer a pena Eu acho que dá pra ir Ah garoto Boa Beleza Pelo menos a gente vai ficar Com o coração extra Pelo menos Vamos lá Isso aqui é pra saltar Lá pra cima Mais rápido Sai daqui bichão Sai bichão Sai Sai Acabei de pegar o coração extra Não faz eu Ficar triste não E pra girar E aquele ali Leva Ah tá Então deixa eu voltar ali Porque esse aqui vai Ele vai fazer também Mais uma coisa Que vai fazer só mais uma vez Boa Pronto Tá Esse aqui Ele vira Ai Não Eu não reparei Que burro Cara Eu não reparei Galera Pera aí Pronto Eu não reparei Que ali ó Tem uma parte Que é sólida E tem uma parte Que é a lavinha Lá de baixo Dá pra subir Por aqui Com a certeza Que dá pra subir Por aqui Nossa Pronto Pronto Boa Ó o negocinho Da lava de novo Cuidado Aqui dá pra encostar Só que aqui Não vai dar pra subir Não Não é por aqui O caminho Galera Ou será que É Eu tô ficando doido Calma aí Ó Pera aí Ih Mas aqui é lava Ainda bem que não deu certo Eu tô chamando de lava Mas não é bem lava não Tá Mas não é por ali não O caminho é por aqui Não vai ter jeito Tem que passar por aqui Com esse negócio Lançando Pimentões aqui Parece um pimentão Ó Tem alguma coisa Não Sai Sai Ah não Ih Ah Peguei o coração extra Pra nada Cara Eu fico muito triste Quando eu pego O coração extra E perco eles Porque depois que você perde Os três corações extra lá Não tem mais volta né Só se você pegar de novo O foguinho O foguinho mais que necessário Pra salvar lá O Capitão Toad E salvar a nós mesmos né Uuuh Não 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 Calma Mario Calma É Deu muito errado aqui galera Beleza Consegui subir por aqui Tá ótimo Vou ter que fazer meus paranauê aqui Pra conseguir subir Oh Ah Mas ali tem que chegar o chapéu Calma aí Mas eu acho que é possível Pera aí Boa Garoto Nossa Eu já tinha o checkpoint aqui Ou não Acho que não Na verdade A gente subiria até ali Tem ali os negócios pra pegar Vou ter que pegar depois né Não vai ter como pegar agora não E Boa Lançamento Voltamos pra panela De novo Acho que Agora a gente vai enfrentar o chefe É um pássaro maluco Vamos enfrentar ele Vamos ver o que vai ser necessário fazer aqui Será que eu tenho que pular embaixo dele? Coração Por favor Obrigado Ah não Agora 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 Já entendi Já entendi Rápido Rápido Toma A cabeça Tremendos Já entendi Já Boa Boa De mais um coração Vamos só nos proteger aqui Dos itens que ele tá jogando ali Vamos lá Oh Ih Dessa vez caiu na cabeça Eita Eita nós Essa aqui vai ter que ser pulando Ó galera Nossa Não só pulando Como também com itens Vai Mais uma Aí Conseguiu Esse aqui foi nível médio Esse aqui foi nível médio Não foi tão fácil não Mais um multimum Boa 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 Ok Mais um multimum Tá faltando agora poucas luas Pra gente ir para o próximo mundo Faltando três Vamos lá O Captain Toad Eu acho que dá pra ajudar ele lá tranquilamente galera Quer ver ó É só pegar o foguinho lá Que a gente teve acesso Depois Aí vai ser mais uma lua Certo É só que não era bem esse Cadê o checkpoint O mais próximo lá Que a gente pegou Será que é esse outro aqui ó Vamos ver Acho que é esse outro É esse outro ó E aqui já tem um foguinho Tá vendo Aí dá pra pular lá pra baixo Com um foguinho desse Beleza Pegou ali Vamos aí Tomara que eu tenha pulado certo Ai Não pulei errado galera Acabou dando em nada Vamos voltar lá de novo Vou ter que calcular a queda ali Só isso Aliás Eu acho que já sei Onde eu vou fazer a queda Ali em cima ó Depois do canhão Eu já vou cair lá embaixo Prontinho Prontão Agora só ajudar aqui o Capitão Toad Chega aí Capitão Toad Pronto Ele vai dar pra gente Mais um poder da lua Agora faltam duas Agora preciso sair daqui né Capitão Toad Quer dizer Antes de sair daqui Eu acho que deve ter Mais coisas escondidas Tá Tem um desafio Olha só Tem um desafio aqui Galera Vamos ver como é que é Esse desafio Chegar até ali Pegar a chave E voltar com a chave Rapidamente Tem que ser tipo Rapidamente mesmo Já era Mario Volta Não vai dar tempo Tá Esse aqui não tá difícil Eu só não consegui pegar Vamos lá De novo De novo Não precisa mostrar a cena Toda vez não Mostra de primeira vez Ai Pegou Agora o meu pulo maluco Peguei E ainda quase que eu caí Beleza Conseguimos Tá faltando só mais uma Que eu acho Que eu já sei Como conseguir Tem lá negócio Pra acender lá no fundo Eu só preciso achar Um jeito Será que Um jeito de acender Ali também Vamos voltar lá em cima De novo Com foguinho Preciso do foguinho De novo Vamos lá foguinho Pegou Beleza E Saltou Mara que eu não tenha caído Nenhuma superfície Porque senão Não adianta de nada Não adianta de nada Né galera Saltar na superfície ali Aliás Dá pra saltar aqui Embaixo Embaixo tem bastante Desse negocinho Vamos lá Sem pensar muito Deixa eu ver Dá pra eu saltar aqui Vamos ver se eu consigo Boa Aqui é mais livre Vamos lá Ali se acender Porque na verdade Eu já acendi Isso aqui Eu já acendi Já galera Foi logo quando eu cheguei Aqui ó Eu já acendi Então aí não tem nada Ali não tem nada Aqui não tem nada Vamos verificar aqui Esta área Olha Parece que o que Era possível fazer Nesta área aqui Eu já fiz Parece Voltamos aqui Pra um lugar Que a gente já esteve E ali eu não peguei ainda Pronto Foi Beleza Ali precisa acender E esse aqui Atira fogo Interessante Ali precisa acender Galera Vamos lá Vai mano Anda logo Pronto Obrigado Agora eu vou detonar Ali meu concorrente Este é meu concorrente Parça Espera aqui Sai Sai Tomate Sai Tomate Sai Tomate Sai Tomate 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 Está me seguindo Pronto Consegui acertar Olha Eu acho que dá Para pular Aqui da ponta Para lá Vamos lá Vou arriscar Não 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 Eu só tenho Meio coração Quer dizer Meio coração Não Só tenho Um coração Consegui Voltar E aqui A superfície Mudou Seu de coração Corações Corações Sai Atiradores De Frigideiras Aqui Onde é que eu estou Onde é que eu estou Calma aí que eu estou perdido Calma aí que eu estou perdido Eu não sei onde eu estou Mas eu achei alguma coisa aqui A portinha Portinha Nessas portinhas A gente vai conseguir O que está faltando O poder da lua Obrigado amiguinho Até a próxima Vamos lá Nessas portinhas Geralmente são Dois poderes da lua Eu só estou com Meio coração Meio coração não Um coração Estou falando Meio coração Toda hora Aqui Eu acho que é para eu Quebrar um pedacinho Só Ali da parte de cima Então vai conseguir subir Eu só quero subir Ali A não ser que ele consiga subir Daqui Eu acho que não Quebrou? Não Calma aí Você está atacando Torto Cara Por que você está atacando Torto? Pronto Agora sim Nossa Quase que não deu E aqui está Um poder da lua Escondido Pronto Mais um Que era o último Que faltava para sair desse mundo Já coletamos aqui o necessário Para ir para o outro mundo Eu acho que só está faltando Mais dois mundos Contando com o que a gente vai agora Eu acho Não tenho certeza Vamos ver Ou será que é um só Ali está parecendo Que tem espaço Só para mais uma bandeira Uma bandeira Não Uma parte Ali do Negocinho Será que é o último Agora? O último mundo? Parece que é o último O último Antes do Bowser Aparentemente Não Na verdade é o último Mesmo Bowser Kingdom Ok Parece que é o último Mesmo Mas não quer dizer Que esse aqui Seja o vídeo final Porque vai depender Do que tem que ser feito lá Vamos ver É realmente Está faltando Só mais um Negocinho Para completar a vela Da nave E agora A cena que eu gosto A cena da janelinha Cena da janela Aliás a nossa nave Está descascada Está meio destruída Coitada A cena aí A nave está meio destruída Galera Ok Vambora Não vou nem tentar Mais ler isso aí Não Vambora Obviamente Eita Ele está em cima De alguma coisa Eita Que isso menino Bowser Bowser Agora tem um dragão Gente Que troço é esse Vamos ver Se você vai sobreviver A isso Plumber boy Eu não sei o que é Plumber boy Está Nós Dragão De uma rajada De energia roxa Ali Que novamente Prejudicou Caraca Ele está com um dragão Gigantesco Galera Que isso Onde é que o Bowser Conseguiu essas coisas Não faz sentido Não faz sentido Galera Onde é que ele conseguiu Esse dragão roxo Reino das ruínas Reino arruinado Sei lá Eu Mais uma vez Fomos parar Num reino Que a gente Não estava previsto Na 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 expedição Vambora Precisamos de Três poderes da lua Para conseguir sair Deste reino Vamos lá Então Moedinha Aliás Para baixo Tem alguma coisa Não Parece um reino Medieval Parece um reino Medieval Provavelmente Foi daqui Que ele arrumou Aquele dragão Maluco É um dragão Muito grande Você está doido Opa Alguma coisa Aqui Opa Tem alguma coisa Aqui sim Pronto Pronto Mario Desce 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 Mario Desce Mario Pega aqui A grana Pega lá A grana E pega O poder Da lua Olha Por ser apenas Três poderes Para consertar A nave Ali Eu acho Que esse mundo Aqui vai ser Bem pequenininho Vai ser um mundo Passageiro Solta Mario Nossa Eu fico apertando Para ele soltar Ele não solta Galera Opa Isso aqui tem Eletricidade Como é que Cancela Não dá para Cancelar Está com o cara De que vai ter Um chefe Aqui Chefe dragão Vamos enfrentar O dragão Vamos Eita Mario Vamos Enfrentar O dragão O ender dragon Aliás Porque é um dragão Preto Com poder roxo Quase me pegou Ali Eu só não sei O que vai precisar Ser feito Aqui galera Opa Aqui tem Alguma coisa Coração Ai Era para ter Pego Essa Acho que tem Que atirar Nele agora Ah Calma Já entendi Vai Ele perdeu Energia Agora Toma Certo Já entendi Sai Vocês não vão Me pegar não Ninguém Me pega Nem o dragão Do mal Me pegou Me pegou Agora Agora me pegou Calma que eu já vou pegar o coração Eu já vi onde tem mais Primeiro vamos Não Mario Não enrola não Não enrola Senão a gente não vai ter tempo De fazer tudo Foi Beleza Só falta mais um Porque geralmente São três ataques Deixa eu pegar o coração Eu acho que tem coração Do lado de cá Galera Se é que vai dar tempo Deu tempo Deixa eu ver se tem mais Corações Eita Dessa vez está difícil Tem mais um ali Não Pelo menos Não voltou O que eu fiz Pelo menos Não voltou O que eu fiz Aqui é só dinheiro Eu queria Corações extras Isso daria muito Aliás pode ser Que tenha aqui Essa área aqui Não está aqui Para nada Nossa Está difícil Está difícil É aquele bloco Que eu ainda Não consigo interagir Com ele Esse bloco Eu nem sei Para que ele serve Nem sei Como interage Com esse bloco Então Não tem nada Aqui Então tudo bem Cai Cai Será que esses blocos Na verdade Seriam parte Do teletransporte De um mundo Para o outro Tem mundos Tem teletransportes De um mundo Para o outro Sei lá Tipo Só a teoria Aqui Opa Ali parece ter coisa Embaixo Se bem que eu peguei Ali Eu já peguei Deixa eu ver O que mais Mais nada Galera Mais nada Realmente Só vai ter que enfrentar O dragão Sem corações extras Nós estamos apenas É porque a minha face Cana fica em cima Mas a gente está Com três corações Deixa eu passar Aqui a cena A gente já viu Vamos lá dragão Ele vai mandar Duas vezes Essa energia Aí Pronto Aí agora Ele vai Vá forejar Ali energias Para a gente pular É melhor fazer Pulos curtos Pronto Agora é só Subir nele Ok E agora Pronto Beleza Só que tem que ser Um pouquinho mais rápido Vamos lá Ele vai jogar As energias Dele ali De novo Deixa eu ver Para onde elas vão Eu acho que na verdade Eu vou ficar próximo Dessas energias Que ele lança Porque assim dá para eu Desviar mais fácil Bater a cabeça Ali de novo Vou ficar aqui Só no pulo Pulo curto Pulo curto Pulo curto Exatamente Exatamente Deu certo Pulo curto Vamos lá Vai rapaz Foi Rapidinho Rapidinho Pronto Só mais uma Acho que eu já entendi Aqui a lógica Para derrotar o dragão Vamos lá Só que esse poderzinho Que ele vai soltar Aqui dessa vez Agora Esse aqui é mais destrutivo Ele já tem o caminho Que ele segue ali Para várias direções Não consegui me livrar Do último Vamos lá Pulos curtos Pulos curtos Hein Ah não deu muito certo Pulo curto aqui Vamos lá Sobra pelo menos um coração Sobrou um coração galera É agora Agora ou nunca E agora E Tomou Com meu último coração Consegui derrotar o dragão O Ender Dragon Multimun Prontinho Dragão derrotado Eu não sei nem como é que o Bowser conseguiu controlar esse dragão Ok Certo Maria agora Esse mundo aqui parece ter mais coisas do que isso Na verdade parece ser um Um mundo com mais coisas para pegar né Aliás se eu vim aqui na lista Cadê É um mundo bem curtinho galera Bem curtinho Batalha com o dragão Outras coisas São cinco apenas Mas eu volto aí depois né Como vocês pediram Vamos sempre avançar aqui o mais rápido possível né Vamos lá Reparo A nossa nave aí Da Odyssey né Pronto Pronto Foi reparada Partiu Será que agora vamos para o Reino de Bouncer O dragão ficou lá Estirado ali na torre Vamos ver agora Até acendeu Ih a coitada está com um farol só Se bem que acho que ela só tinha um farol E o Mario ali na janela Do jeito que eu gosto Certo Ok Vambora O reino de Bowser Reino de Bowser Bowser's Kingdom Castelo do Bowser Infiltrado no castelo do Bowser Vamos lá Esse aqui ó Já não tem ali Questão de Luas Para a gente sair desse mundo Então talvez na verdade Seja até a batalha final E aí depois Esse mundo vai estar liberado Para a gente Pegar né Os poderes da lua Que provavelmente Deve ter por aqui Eu acho tá Isso aí é o que eu estou achando Tem muitos Goombas Algo me diz Que tem que formar Aqui uma Tropa de Goombas Aqui galera Precisa de 10 Goombas Aqui ó Falei Vamos ver Eu quero ver O que vai acontecer Com essa tropa de Goombas Vamos lá Pegamos o primeiro Pegamos o segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Vem aqui Oitavo Vem Nono Falta só você Décimo Muito engraçado isso aqui Dá para pegar ali ó As mangas Tá vendo Vai ter poderes da lua aqui Tá Vai ter poderes da lua Só que eu acho que Só depois de enfrentar o Bowser Aí vai fazer a Contabilidade aí De tudo né Vamos ver o que vai acontecer Aqui primeiro Olha lá Um poder da lua Tá vendo só Prontinho Isso aqui foi bem fácil Aliás ele mostra A lista Ele mostra já Aqui são 45 galera 45 Beleza Aproveitar que eu já estou aqui Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Para pegar o A moedinha ali Será que se eu pular aqui no castelo Eu vou cair? Não Não cai Não tem nada na ponta Nada do lado de cá Nada do lado de cá Subiu Mario Obrigado E aqui são moedas do Bowser Moedas do Bowser Ele tem dinheiro Deu o dinheirinho Então pegou tudo E vamos embora Partiu Checkpoint Obrigado Uns bichinhos aqui E eu posso virar esse bicho Olha que interessante Ele tem tipo uma mega Mega picada aqui ó Uma bicada na verdade né Olha lá Ah nóis Olha que legal Garoto Olha o poder dele galera Lançou Calma aí Eu tenho que aprender melhor Lançou Lançou Cara é muito útil isso É muito útil Esse poder dele Gostei Gostei galera É muito útil Pronto Pegamos tudo Ou não cai não É útil Mas não vai arriscar também tá Talvez não dê pra voltar Se tem alguma coisa aqui ó Tem mais um bichinho ali E um poder da lua Dá pra voltar aqui ó Pera aí Opa Você tem que cair com cuidado Pronto Beleza Behind the big wall Ai Não cai não Cara Cara gostei muito desse poder Dessa habilidade né Não é um poder É a habilidade do bichinho aqui Tá Era pra subir até aqui mesmo Vou deixar ele em paz aí Vambora Mais um checkpoint Tem um negócio das notas musicais aqui ó Sai daqui Me atrapalharam Axi Eles me atrapalharam Seus doidos Pronto Mais um aqui Taking notes Between spines Não tem nenhum coração Ah Que bom Agora tem um monstrão aqui Vem monstrão 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 Como é que eu vou enfrentar esse monstro Calma aí Eu acho que eu tenho que deixar ele bater Pra subir aqui ó Ai Não deu tempo galera Vamos lá De novo Ai Nossa Quase me pegou Boa Boa Era o guardião aqui da porta da entrada Isso aqui é só a porta da entrada Ele era o guardião Beleza Abri caminho obviamente Pra gente continuar ali a aventura né Smart bombing Deve ter coisa a ver com bomba aí ó Vambora Vambora Vamos continuando por favor Vamos lá Próximo Checkpoint O bom é que cada área dessa que eu tô indo Tem checkpoints né Por aqui bichinho Ali tem pra pegar fragmentos Mas o jogo pediu pra ir pra outro lugar né Foi bem pra cá não Bichinho Eu acho que eu vou precisar de você Eu tô achando que eu vou precisar de você Tá São dos fragmentos Pronto Já detonei geral ali E aliás aqui Aqui não dá Aqui dá Opa Aqui tem coisas escondidas Eu só não sei se dá pra voltar galera Eu vou pegar depois né Vamos deixar fazer isso depois Aqui dá pra pegar com o bichinho né Beleza Pegou No canto não tem nada E esse aqui Tá bem aqui no meio Ah ele apaga Bacana Ele apagou Embora Esse aqui Ah eu acho que já entendi Ele também consegue de lado ó Olha que legal Essa aí pra mim é novidade hein Ele consegue de lado O que que tem aqui em cima Não dá pra ir Não dá pra ir Sai 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 Ai 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 Lá vem o outro Lá vem o outro Sai Tá ele tá sendo regenerado ali E aqui tem mais um fragmento Esse bichinho é muito útil galera Eu gostei muito do poder dele Nossa Isso ali vai dar trabalho pra pegar hein Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Tipo é possível pegar galera Eu consigo pegar Eu consigo pegar Eu tenho certeza que eu consigo pegar Opa Quase caiu Mas eu não vou pegar agora não Vamos pegar em outro momento Tá Vamos nos concentrar aqui na tarefa principal Tá Preciso de mais um Ah já sei onde tá o fragmento Pera aí Aqui ó Boa Toma essa Prontinho 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 Sai Pronto Conseguimos Smart Bombing Abriu mais uma porta E mais uma área Liberada Big Brother Battle Mais uma batalha com aqueles Coelhinhos lá né Os capangas do Bowser Aqui tem mais algum poder da lua hein Escutando coisa brilhando aqui Coisa Bairro cintilante Minha casinha Não vou investigar muito não Na verdade eu vou direto no que o jogo apontar Pra ser mais rápido aqui Nossa quase não chega hein Pronto E cadê a batalha Parece que é aqui Sobrou dois deles né Vai ser a menininha Chapéu de ferro Vamos ver como eu vou derrotá-la Será que tem que reverter nela Acho que tem que reverter nela né Ah não 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 tem que reverter não Na verdade ela vai bater ali Eu bato de volta nela E agora baixa na cabeça Baixa na cabeça Mario Ah vou perder a oportunidade Não Ai Me pegou Calma ai que ela vai atirar Tô querendo jogar de volta nela Pra ver se causaria algum dano Mas não dá pra saber Foi Pronto Só mais uma galera Pronto Ai Vai vai Isso Já era Conseguimos Então se ficar batendo nela Com Com Boné ali Com chapéu né Ela não consegue tacar as bombas E aí no caso Torna mais rápido o processo Tem mais um inimigo Pra enfrentar ó Que ali Tinha duas estátuas Do Bouncer né Então agora a gente vai ter que Enfrentar o outro Do outro lado Que eu acho que finalmente Vai ser o verdinho Que a gente não enfrentou ele Até agora Vamos lá Chegou a sua vez amigão Você foi o único Que a gente não enfrentou Até o momento O verdinho ficou Ah não A gente já enfrentou ele sim Das cartolas Aí Pronto Ih tá nóis Tá nóis Tá nóis Sai Quase me pegou Corações Muitas cartolas Ih sai daí Mari Coração 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 Não 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 Coração Aí Sai Aí Eu tô vacilando muito aqui galera Sai Não Ai Ui Não Ai Pronto Só mais uma Nossa Sai 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 Toda vez que eu quero usar o pulo O pulo maluco Que eu sempre uso Eu não consigo Cara Vai Eu preciso de um coração Vira coração Vira coração Preciso de corações Corações Mais um coração pelo menos Vai Já era Pronto Conseguimos Ainda bem galera Esse aqui Não foi tão fácil Assim Quanto Pareceu Não Ok Mais uma Estátua do Bouncer Já era Mais um Derrotamos aí Os Brudals Brudals Sei lá E mais um Checkpoint Showdown At Balls Castle Será que estamos perto da batalha final Porque senão eu vou Dividir o vídeo em duas partes Mais um checkpoint Então eu não sei Então eu não sei pra que eu vou usar você Você não dá pra subir aqui Aparentemente Então não vai dar pra usar você aqui Na verdade eu já sei pra onde eu vou usar você aqui Vamos lá Rapidinho Vai Ah Tem que usar pra quebrar aqui o caminho Mas já consegui passar Mais um checkpoint Menos mal Como é que eu não tô vendo nada Não Larga Larga Ele grudou ali sem querer Ai Ai o bichão Eu acho que não dá pra enfrentar ele Ai Não dá pra enfrentar ele Como esse bicho aqui Toma Guardião já era Aqui eu preciso do bichinho de novo Vou ter que voltar e pegar ele Ele tá aqui embaixo Pronto Dá pra subir por aqui Vamos lá Depois eu pego as outras coisas Agora eu quero Basicamente Chegar até o Bowser O meu plano é chegar até o Bowser Agora Ai Ai Não Fica Vamos lá Vou esperar Depois eu pego tudo isso aí Tá Não Mudou o lado Pronto Pronto Não Não Boa Boa Pronto Checkpoint de novo Quase deu errado Não Ai 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 Só eu mesmo né Já tinha subido E caí Beleza Checkpoint Vou precisar mais de você amigo Obrigado aí Vamos lá Partiu É Parece que agora Pode ser a batalha final Vamos ver Ih Ele vai embora de novo Ah Bowser Você tá muito fujão Você está atrasado Chegou tarde demais Sei lá Ah Nois Mario Segura aí amigo E olha lá O outro sobreviveu Aliás Todos eles sobreviveram E fizeram um Power Ranger ali Um Megazord né Essa é boa Viraram um Megazord galera Olha lá Vamos lá então Eu achei que era o final Por isso que eu fiquei até aqui Fiquei aqui até agora Vamos lá Vamos ver como é que derrota esse bicho aí Cara Bom Tem alguma coisa a ver com as bombas Que eles estão soltando Eu acho Ou não Eu tenho aqui o bichinho Que a gente se transforma Nele Não dá pra Grudar Já entendi Que não dá pra grudar Eu vou ter que reverter ali Com A bicada do bicho Pronto Vem Ok Vamos lá Eu acho que aqui dá pra subir Essa é boa A gente vai ter que derrotar os quatro Deixa eu ver se tem corações Aqui nessas pedras Vem Tá eu já entendi Se a mecânica ainda for a mesma Não vai ser tão difícil Se a mecânica for a mesma Tá A mecânica é a mesma Mas Esse negocinho tá meio difícil Ai não Nossa ainda bem que pelo menos Não me pegou né É a mecânica é a mesma galera Mas Tem um pequeno problema Vai ficar mudando aqui As coisas de lugar Não pegou Sai 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 Esse bichinho é meio lento Então Não dá pra fugir muito rápido Ele vai soltar um passarinho ali Boa Foi Sobe Rápido Pronto Mais um já era Nossa Agora ele tá correndo Ai Não Nossa Ainda bem que deu tempo de virar Eu acho que ele vai acabar caindo Ou não 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 vai cair não Eu não sei nem o que é isso aí Ah Eu apertei Jogo Eu apertei ali Certinho Será que Ai 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 Pronto Foi mais um Ai Não cai aqui não Pronto Falta só mais um deles Aliás Eu preciso de mais um coração aqui Por favor Peguei Não Continua virando a câmera pra lá Porque se não Acaba me desconcentrando De onde ele tá indo Agora as bombinhas Bombinha 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 Vai Não importa não Não importa não Só lançar as bombas Pra gente chegar nele O quanto antes Ai Não 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 Sobe Sobe bichão Sobe bichão Sobe bichão Sobe Não 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 Pra cima Conseguimos Galera Eu acho que conseguimos Né Eram quatro Agora Agora foi pro espaço Aí os Os Poodles O Multimon Boa Boa Multimon Dos Brudals Aliás Brudals Ok Boa E agora Vamos embora Vamos embora aqui Para o próximo mundo Mais uma vez Porque achei que esse aqui Seria o último Mas não foi Né Temos mais um mundo aí E talvez Talvez Quem sabe Agora seja o mundo final Né O mundo do Do bouncer Né Vamos ver 156 Luas E a gente nem pegou Todas Acho que vai dar umas 500 Luas no final A Odyssey está completa Nossa nave Né Ficou até dourado Ali E agora Vamos para a lua Essa é boa Vamos para a lua Muito bem E tem um castelo Lá já esperando Hein Aparentemente Moon Kingdom Reino da lua Vamos embora Galera Reino da lua Mesmo Vamos lá Agora o Mario Vai mais uma vez Ir para o espaço Eu não sei se Acho que essas histórias Do Mario De um jogo para o outro Não tem bem uma conexão Né Porque tem o Mario Galaxy Né Mario Galáxias Né Já estamos ali Com o traje Né De Ricaço Ali Né Um traje de festa Né Um traje de festa Rico aliás Né Vamos aqui Ver o Mario Mais uma vez Na janelinha Será que vai ter janelinha Dessa vez Ou não vai ter janelinha Saiu da terra Atravessou a atmosfera E saiu Tem ele na janelinha Com o traje lá E ele está bravo Só para constar Ele está bravo ali Tá Vamos lá Dark side of the moon Vamos ver Reino da lua Galera Reino da lua Vamos ver O que acontecerá aqui Casamento do Bowser Na lua Né Temos que chegar Até a igreja Cara Para mim Nunca faz sentido Por que o Bowser Quer tanto casar com a princesa Quer tanto reino cogumelo Cara Não faz sentido Bowser Tem tanta coisa Para você fazer na vida Amigão Olha que bacana Galera Já curti muito Tem a gravidade da lua Como se fosse a gravidade Garoto Já curti bastante Vamos lá Já achei um negocinho Aqui Nossa Subiu infinitos Aqui Tem até um poder da lua Ali Rapaz Muito bacana Galera Já curti Já curti bastante Vamos ver se dá para fazer O meu salto maluco Aqui E ele parar lá Quase Mas eu acho que é mais ou menos Desse jeito que é para pegar Porque não tem como ele pular Até ali Depois a gente vê Como é que pega isso aí Vamos lá Vamos fazer o que o jogo pediu Porque as vezes a batalha do Bowser Demora um pouquinho E eu não quero que o vídeo Fique muito longo Então vamos fazer o que o jogo Está pedindo Vamos lá Tem uns bichos aqui Meio doido Tem um bicho ali Uma extraterrestre Parece um polvo Pulo maluco Opa Pulo maluco Calma aí que tem coisas ali Mas não vou pegar agora não A não ser que esteja Tipo Muito na minha frente Eu não vou pegar não Tá galera Corações extras por favor Não Não tem corações extras Vou saltar aqui Com um pulo maluco Ainda mais com a gravidade aqui Ajuda bastante Olha lá Tem esses bichos aqui Parece o polvo Que a gente enfrentou Lá no reino da praia Reino praiano Sei lá Tá nóis Mario Nossa Achei que tinha um buraco ali galera Checkpoint Beleza Tem um baúzinho ali Eu acho que eu já sei Como que pega isso aí Eu acho Tá Ah é com o turbinho aqui Com o turbinho Vamos lá Eu vou arriscar dessa vez Eu acho que é com o turbinho Ah garoto raposa Tu é esperto mesmo Um poder na lua Na lua Pegamos uma lua na lua Vamos lá Agora só tem que voltar Então eu já deixo ele mais ou menos engatilhado ali pro outro lado Porque na hora que voltar aqui Ele já volta como Na correria total E eu vou ter que usar isso aqui também Pra atravessar pro outro lado Pelo que eu já tô vendo aqui Isso aí Pegou Vai Conseguiu Mais um checkpoint Beleza Tem um polvo aqui E tem uma planta ali Bom Vamos voltar lá pro Pro nosso caminho né Pronto Simbora Caímos dentro de alguma coisa aqui Dentro de algum buraco Tem lava dentro da lua galera Tem lava dentro da lua Eu sempre soube Eu sempre soube Sempre soube disso Você não sabia? Eu sabia Aqui Ah Aqui a gravidade é normal Bom tá Pra onde eu vou aqui? Será que eu tenho que cair? Eu acho que eu tenho que cair né Aparentemente É Eu acho que eu vou ter que cair Me transformar Nessas Caveirinhas esqueletos Aqui né Que aliás Ela consegue voar bem pouquinho Mas ela consegue dar Uma voadinha aqui ó Vamos lá Eu acho muito engraçado Essas coisas Eu acho muito engraçado Essas coisas Vambora Vambora Vamos aqui pegando O dinheiro também Arriscando a vida Por dinheiro Não Sai daqui A gente é amigo Que isso Toma 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 Que eu quebro tudo no meio Beleza Ai sai Eu preciso do coração extra Coração extra Coração extra Ai Ai nossa Pelo menos eu peguei E ele quase me derrubou Vamos lá Nem sei pra onde que é pra ir aqui Mas eu tô indo Agora eu preciso do tanque Pra arrebentar isso aqui ó Arrebenta aí tanque Vamos tanque Obrigado Pronto Coração aqui pra Reencher E aqui eu já sei o que vai acontecer Vamos Uma Rapaz Vira ele Pronto Virou o martelista Aqui ó O martelista Eu chamo de martelista Tá O marteleiro Senhor Eita Ele tem um Um pulo Brabão hein Ele tem um pulo brabo Galera Senhor marteleiro Aqui ó Tá Nóis Tá nóis Quebra tudo Meu amigo Senhor marteleiro Quebrou tudo mesmo Ah Pera aí Já entendi Senhor Marteleiro Senhor Marteleiro Sai 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 Mas eu acho que eu vou ter que me transformar nele Vai ser o único jeito de passar aqui Eu acho né Oi Nossa galera Não sei se era bem o único jeito Mas consegui Pelo menos eu consegui Já tá Já tô feliz Eita Nóis Não dava pra prever isso não Ih Eu acho que eu vou poder virar a mega bala aqui ó Aham Eu virei a mega bala Ih Mas ela explode Então eu tenho tempo Já era Perdi meus corações extras Perdi a vida Perdi a vida Já era Nem vou insistir Urboice total Eu perdi a vida E os corações extras Porque eles não voltam Olha lá Tô com 3 agora Eu tava com 6 galera Não deu pra vocês verem Mas eu tava com 6 tá Tá Vou esperar mais ou menos por aqui ó Senão ele vai me explodir de novo Vamos lá Eu já entendi pra que que é isso aqui ó Nem interessa Nada disso aqui afeta ele ó Só que como previsto Vai bichão 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 Pera aí Não Oh Eu ia usar o mega pulo aqui galera Não continuou de onde eu tava Que tristeza hein Vambora Dinheiro Pra eu pegar depois Caso eu morra Caso eu morra não né Na verdade é pra usar Caso eu morra Amigão Eu já sei o caminho tá Fica aí na tua Parou Mais ou menos aqui Oh 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 Será que eu sei ou não sei Olha só Será que a gente vai virar ele? O jogador de futebol Vai A gente virou ele cara Que maneiro Dá pra quebrar as coisas As pedras ó Ha 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 Gostei hein Tem que carregar o poder dele ó Ele sai quebrando as pedras no caminho O bichão fica brabo ó O bichão fica brabíssimo galera Pronto Ele não pula Então ele só vem até aqui Agora tem que pegar o outro ali Pra conseguir atravessar esse caminho Pronto Depois eu pego isso aí Se bem que dá pra pegar agora né Ele consegue atravessar aqui correndo ó Beleza Pronto E vamos lá Correu Foi Vamos lá Não pode parar Vamos que vamos Boa Já era Tá achando que o raposa não sabe das coisas né Eita Voltou a chefe lá do primeiro mundo Que coisa não Essa chefe tava lá no primeiro mundo Eu lembro de você Você é a mãe dos Brudels Mário Mário Tem que jogar a cartola mais rápido né Mário Então a gente sofre né Calma aí Calma aí Mais rápido Calma aí Uma hora ela cansa A gente consegue Dar de volta nela ali Tem algum lugar Tem algum lugar aqui pra pegar Corações Isso Nossa Quase não deu tempo Só não pode deixar ela pegar a gente hein Vamos lá Vai jogar de novo Nossa Agora ele tá com mil cartolas ali Sai Não Não Eu tô jogando o chapéu pro lado errado galera Não Nossa Quando ele joga o chapéu ele fica lento Bom eu já sei disso né Eu tô jogando o jogo faz tempo Ah voltou tudo Tá de brincadeira Podia voltar lá do chefe né Né jogo Podia voltar lá do chefe Né jogo Ah eu quero coração Tem um coração aqui pra mim Bele obrigado tá Eu vou conseguir Eu vou conseguir Porque eu sou demais Como eu sou demais Eu consigo Como eu sou muito demais Eu vou conseguir Não tô nem aí Eu vou conseguir do meu jeito Com você ou sem você Não tô nem aí Porque eu vou conseguir Podia vir coração Num desses aqui né É não veio coração não Eu estou com apenas um coração Eu não sou tão demais assim né Vamos lá Pula a cena Porque a gente já viu Já viu Mas eu vou dar o meu melhor aqui tá Vai rápido ou não Ah não não Eu tava pro outro lado Ai gente Como eu fico bravo com isso Tá doido O negócio tava pro outro lado Cara eu nem mexi aqui no controle Vambora amigão Vambora Que eu tô agora Brabão agora Deu pra ver né Deu pra ver né Fica aí amiguinho Apontado já pro lado certo Vamos lá Vamos lá Galera É só contratempos Olha lá Ele vai parar aqui ó É só fazer isso É só fazer isso Galera É só fazer isso Não é difícil né Pronto Ela cansou Tomou Esplêndido Vai jogar ali o O cachorrão dela Isso foi burrice Total Pronto Mais um Ela vai cansar agora Levou E nada de coração pra mim né Eu que lute pelos corações né Vamos ver até onde ele vai Vai até aqui ó Não pegou Então desiste Se não pegou Desiste Ai Eu fiquei no meio Mereci Ai não Sai daqui Agora Agora dá Boa Já era Já era Já era Já era Já era Já era Desiste 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 Toma Nossa Sem corações Meu amigo Sem Corações Partiu Seja lá pra onde for Estamos indo Calma aí galera Tem alguma coisa No meu olho aqui É Tem checkpoint aqui Por favor Porque senão vai voltar tudo Tem Tem um checkpoint ali galera Menos mal né Ah A gente tá no topo aqui Da parte lá de baixo Pronto Pelo menos regenera ali Meu coração E agora vamos para o que interessa Vamos lá Depressa Hurry Pronto Chegamos Calma aí galera Calma aí No meu olho Tocou alguma paradinha aqui Vamos lá Eu tava pensando aqui cara Eu acho que Esse casamento vai ser tipo É Se tem alguém Dizer alguma coisa Fale agora Agora o cálice para sempre Aí chega o Mario né Essa cena é muito engraçada Opa Opa O amiguinho salvou a gente Ih Não Não salvou Coitado Não conseguiu galera E agora sim a luta né Agora sim a luta com o Bouncer Vamos lá Vamos lá Bouncer Já tô cansado de você Chegou tua hora amigão Ok Igual da outra vez Pulos curtos Que é pra dar tempo De fazer as coisas Vai jogar ali ó As coisinhas A gente desvia E enche ele De Coisas E enche o Bouncer De pancada galera Vamos Bouncer Agora ele vai lançar Um fogaréu ali O fogaréu dele é grande Lá vem a cartolinha 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 Pegou a cartolinha Ele vai saltar Aí Pulos curtos Pulos curtos Que é pra dar tempo De escapar do fogo Ah E bolas de fogo Agora ele tá lançando Ali Ah não Não terminou Tem que terminar Ah Já entendi Tem que terminar Não adianta Eu parar No meio Pra tentar me defender Porque não adianta Eu tenho que ir até o final Mesmo ele defendendo Eu tenho que ir até o final Ai Dessa vez Olha só as pegadinhas Dessa vez foram duas giradas Ali Eu deveria saber né Eu deveria já ter planejado Aí Duas giradas de rabo Vai soltar mais um Tá Vai ser duas giradas de rabo Uma Duas Provavelmente na próxima Vai ser três Fogaréu de novo Ai Eu ia pular Eu ia pular Mário Ai Ai Só tem mais um coração Ai Só tinha um coração Vai ter que repetir Tudo de novo Pronto Pronto Pula a cena Já vimos isso antes Pula a cena Cartolinha Pegou a cartolinha do Bowser Vamos lá Pra onde ele vai Lançou pedrinha Lançou pedrinha Lançou pedrinha Tá ali pronto Pra receber pancadas Girou Pronto Fogaréu Fogaréu Ai Ai Não Pulei no momento Errado Como é que eu consigo Corações aqui Eu acho que é com essas Cartolas roxas Exatamente Mas não adianta Se eu conseguir Coração e perder Vamos lá Deixa eu ver se eu consigo Mais corações Vai Nossa Não adiantou muito Não consegui Corações Ai Galera Nossa Eu tô horrível Agora Dessa vez Eu tô horrível Dessa Vez Eu tô horrível Meus amigos Não vou conseguir Tá Só pra falar Aí Eu não vou conseguir Não Infelizmente Eu não vou conseguir Galera Fogaréu Aí Ah Pulei antes Cara Eu não vou conseguir Com um coração Só não tem como Vamos de novo Eu vou Deotar esse Bouncer aí E provavelmente Ele vai ter Uma segunda forma Geralmente O Bowser Não tem Só uma forma Não Geralmente Ele Precisa derrotar Duas formas Dele Pronto Vamos lá Dessa vez Estou um pouquinho Melhor Comecei Melhor Beleza Dessa vez Começamos Melhor Vou ficar Aqui Mesmo Ele vai Pular Pra lá Pra lançar Os fogaréu Ah Isso Aí foi Muito Imprevisível Vamos aqui Pra perto Que eu quero Fazer o Seguinte Cadê Cartola Cadê Cartola Ela vai girar Aqui Ela vai girar aqui De novo Não Não girou Vai 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 Ai Ai Tá de brincadeira Que eu tô Tão ruim Assim Não Não Eu não vou pegar Cartola Até eu conseguir Mais corações Negativo Me recuso É Não peguei E morri Que bonito Né Vamos lá Pra valer Agora Pra valer Vamos Vamos Bouncer Tá Eu não vou ficar Aqui Porque eu já vi Que o lado Que eu fico É o lado Que ele atira O fogo Primeiro Né Eu não tô Afim Que ele faça Isso Não Pronto Beleza Sobrevivemos A primeira Atirada De fogo Aí Mais Facilmente Né Ai Ai Agora É só Pegar Nessa Aqui Aí Beleza Consegui Vamos lá Ele vai pular Pra cá Vai fazer a ondinha Cadê a onda de fogo? Ele pulou Pro outro lado Ele pulou Pro outro lado Que eu não vi Nossa Essa aí foi Por muita sorte Beleza Beleza Galera Deixa eu sair daqui Né Ele vai Usar o fogaréu Aí de novo Ok Consegui Sobreviver Pronto Ah Mas ele pegou De volta Ah Trapaceiro Pronto Consegui Pronto Você vai pular Pulou pra cá Ai Eu já tava esperando Que ele fosse Girar de novo Vai ver Bouncer Você vai ver Você vai tomar O que você merece Bouncer Uma Duas Três Aí bate nele De novo Aí Uma E Foi Mas Provavelmente Não derrotou ele Galera Pode ficar tranquilo Que ainda não derrotou ele Ih Libertou a Peach Ela tá com o cabelo curto Ficou legal Com o cabelo curto Ou tá amarrado Provavelmente Não é o final Vocês conhecem Né Vocês já sabem Como é que funciona Jogos do Mario Tá nois Tô desabando As pedras Aí O Mario Peach Aí eu Todo mundo Mais a fundo Na lua Na lava Depois vem a lava Exatamente Como eu disse Obviamente Não era o fim Né Não acredito nisso Nós vamos virar o baun Eu não acredito nisso Nossa galera Ainda tem todo um Cenas aí De tudo que aconteceu O Mario O Mario virou o Bowser Essa é boa galera Mario Bouncer Bom Provavelmente A gente tem que sair Correndo daqui Né Porque vai Explodir tudo Vamos lá Mario Bowser Nem sei como te chamar Vamos que vamos Vamos que vamos Ai Ah Quando fica amarelo Não pode mais pisar nele Nossa Preciso de corações 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 Não Ai Não pulei não 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 é pra ir Não Eu não quero ter que fazer de novo Galera Vambora E aqui vai ter que deixar o Bowser aí Não A gente vai continuar com o Bowser Olha que loucura Essa aqui é boa galera Estamos jogando Ui Corre logo Estamos jogando o Mario clássico Com o Bowser Cara Vai 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 Ih 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 galera Ih galera Ih galera Fui pro caminho errado Fui trollado ali Obviamente vai começar tudo de novo Né Ele faz o mesmo pulo do Mario Cara Olha lá Haha Essa é boa Vai 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 Não para não Foi Beleza Até aqui a gente conseguiu manter os seis corações Tá ótimo Hahaha Vamos lá Tá Acho que eu já vi ali o caminho mais fácil Pular por cima Pular por cima Ui 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 Anda Ok 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 Ih Eu não reparei que tinha em cima galera Ai raposa Você é esperto demais viu Você é esperto Você é tão esperto Que nem o jogo Sabe o que você tá fazendo Vamos lá Essa técnica funcionou Pra chegar lá mais Sadio né Não 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 Sabe aí Beleza Foi Vamos lá Só esse Minigame aqui Que tá Me complicando a vida Bora Vai, vai, vai É aqui, ó Eu não tinha visto, galera Pronto Vai, anda Vai, 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 vai Quebra, 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 quebra Quebrou E agora? E parece que eu vou ter que quebrar aquela pedrona Ai, 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 sai Não? Não, parece que não E agora, galera? Ah, já entendi, já entendi, já entendi, já entendi Tem que quebrar esses aqui Os pilares, na verdade são os pilares Nossa, tá passando até uma musiquinha aí Musiquinha lá Power Rangers, né? Vamos, 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 vamos E agora vamos para o último Eu quase arruinei o caminho aqui, né? É o último, né? Não, era o último Agora sim é o último E agora eu já entendi Aquelas pedras lá Só podem ser quebradas pelo Bouncer, galera Não moveram Não moveram Foi Moveu através da eletricidade Foi embora O Bowser foi para um lado A gente foi para o outro E os chapéus ali O chapéu Ficaram juntos novamente Eu acho que ainda não acabou Para o Bouncer não, hein? Competição Chega Chega Pronto, vocês que fiquem aí na lua Ficou os dois se consolando ali, ó Tchau Vocês que se virem aí na lua Vai ficar o Mario e o Bowser na lua Vai ver que foi aí que começou o Mario Galaxy, né? Ok Conseguimos finalizar Super Mario Odyssey Só que Nada me convence que é o final, hein? Sei não Sei não Sei não, galera Vamos ver aqui Isso aqui é os créditos finais, né? Vai mostrar aí um pouquinho de tudo Além do... Dos nomes ali dos desenvolvedores e tudo mais Eu acho que vai demorar um pouquinho E galera, é o seguinte Eu vou cortar essa parte aí Para não demorar muito, tá? Então eu vou fazer um corte Vamos ver o que vai vir depois Desse letreiro todo aí Calma aí Bom, pessoal Eu não sei se terminou todo o letreiro Mas está aparecendo aqui uma imagem diferente Que é do castelo da Peach Então eu resolvi Resolvi mostrar aqui para vocês, né? A cena final Mas foi mostrando um pouquinho de cada mundo Obrigado por jogar De nada, Mario Seus jogos são muito divertidos Eu me divirto muito Certo E vamos lá Vamos ver se vai ter alguma coisa aqui a mais, né? Não sei se seria uma dica Tipo, as pedrinhas dos mundos Agora estão disponíveis Vamos ter que ver aí depois Ok Agora você pode viajar para o reino cogumelo Certo Adicionar os poderes da lua No shopping, né? Para você comprar, no caso Música de listas Lista de música, aliás Perdão E está aí um reino que a gente não visitou Reino cogumelo Que também vai ter suas coisas para serem feitas aqui Que continua tendo missões A gente tem que ir lá no Castelo da Peach O Mario ali descansando tranquilamente Tem o Luigi ali também, ó Hum, exatamente Ele está falando Colete mais poderes da lua Para ir para um lugar novo Basicamente é isso, né? Certo E o Castelo da Peach Para a gente ir até lá A gente já pegou dois poderes da lua aqui Que estranho A gente nem jogou aqui Esse aqui pelo menos foi um reino Que a gente não jogou, né? Galera, é o seguinte Este vídeo vai ficando por aqui A gente vai ver o que acontece Lá no Castelo da Peach No próximo vídeo Então se você não quer perder Já sabe Se inscreve, ativa o sino Deixa o like E também me segue no Instagram Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau